do futebol falando mais alto aí com a Pampiana FM 87,9 nós estamos mandando áudio daqui, algum problema com a conexão do estúdio o áudio está saindo daqui, vamos ver o que está acontecendo lá realmente está tendo um probleminha, vamos tentar corrigir aí essa questão, vamos de novo com o estúdio da Pampiana nós já estamos nas redes sociais, já estamos no Facebook ao vivo nessa tarde em Vila Nova do Sul, já falando aqui no estádio municipal de Vila Nova daqui a pouco a bola vai estar rodando para Santos e Copo Seco Santos e Copo Seco é o jogo que nós vamos assistir daqui a pouquinho diretamente aqui do estádio municipal de Vila Nova do Sul as emoções do futebol para você, nosso seguidor que está acompanhando aí pelas redes sociais e também pelo rádio nos 87,9 deixa eu dar uma boa tarde aí para o Paulo Valim, que já está no gramado aqui trazendo as primeiras informações, boa tarde Paulo boa tarde William Pacheco, boa tarde aos ouvintes da TV e também da 87,9 Pampiana FM estamos aqui no gramado já de Vila Nova do Sul seguidinha vamos rolar a bola aí para Copo Seco e também Santos a semifinal do campeonato amador aqui de Vila Nova do Sul jogão de bola né a equipe do Santos de um lado e do outro aí o Copo Seco um grande jogo, a equipe do Santos aí do Flávio treinador já está escalado com a equipe uniformes, camisas azuis como vocês estão vendo aí, aquele azul celeste né semelhante à camisa da seleção uruguaia e do outro lado aí de preto e laranja a equipe do Copo Seco o Santos vem com o seguinte time Gerson goleiro número 12 Ian número 3 Nicolas com a número 9 Baré é o número 5 Denner 21 Marnon 10 Christian 11 Musta camisa número 20 Anderson 19 e Luciano camisa 18 a equipe escalada pelo Flávio treinador aí já em campo batendo bola também já estão no papel a equipe do Copo Seco vamos voltando aqui vamos voltando a gente tá me parece com problema com o estúdio é porque na rede social tá indo limpinho o som me parece que é agora sim de internet vamos ver vamos ver se agora vai se portar bem parece que a conexão de internet aí que tá não tá chegando bem no estúdio lá o áudio mas vamos indo vamos indo aqui me parece que é o som a conexão do estúdio que tá ruim né porque a rede social tá chegando limpa aqui som e imagem né então a gente realmente não sabe o que tá acontecendo há um probleminha principalmente com a conexão com o estúdio aí da Pampiana FM né a gente vai tentando corrigir aqui vamos ver se a gente consegue ir levando aí as emoções do futebol aí pros seguidores pessoal que tá acompanhando pelas redes sociais também pelos 87,9 FM mas é um probleminha aí que a gente tá tendo nesta conexão do Skype vamos tentar o seguinte em último caso tu conecta aí o áudio do Facebook aí da TV tu conecta aí na mesa da rádio que é o som tá chegando limpo então de repente coloca esse áudio aí pelo rádio né através da conexão do Facebook talvez chegue limpo aí que o Skype me parece que é um problema a gente não tá conseguindo solucionar aqui o problema do Skype né então de repente tu pega o áudio que tá limpo aí do Facebook e aí vai chegar bem um delay mas é a forma que a gente vai vamos ver vamos ver agora parece que o Skype agora vamos ver se vai agora ficar bom ficar mais firme estamos com uma instabilidade no sistema do Skype que tá dando estas falhas aí no áudio né vamos ver se a gente consegue agora enquanto isso a gente vai aí no gramado as primeiras informações das 12 equipes com os colegas que já estão entes e confirmar as escalações não está complicado o Santos já está com o informe azul aquele Celeste parecido com a camisa da seleção uruguaia o Gerson goleiro é com a 12 viu Gerson 12 depois e ao 3 vamos ver Nicolas é o 9 Baré número 5 Denner 21 Marnon número 10 11 é o Christian 20 Musta vou pedir pro Alconi desconectar no Facebook aí Alconi desconectar via Facebook no Skype não tá rolando ou fazer o seguinte a gente tenta pelo messenger aí do vamos indo então vamos voltando aqui conexão ao vivo nessa tarde levando pra vocês o futebol de Vila Nova do Sul agora deu certo nós estamos pelo Facebook com um delay né então a gente vai ter que ir ajeitando o delay muito grande aí pelo Facebook vamos Paulo Valim trazendo as escalações aí boa tarde Paulo boa tarde William Pacheco tá como eu tinha falado antes o Santos o número 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 12 é o jogador Gerson Ian 3 Nicolas 9 Baré número 5 Denner 21 só um pouquinho só um pouquinho Marnon 10 só um pouquinho Paulo vamos com calma Christian 11 vamos com calma vamos com calma vamos com calma para eu pegar aqui Jerson número 12 número 12 Ian número 3 Nicolas número 9 Baré número 5 Baré número 5 Baré número 5 Denner 21 Denner 21 Marnon 10 Christian número 11 Musta 20 Anderson camisa 19 Luciano 18 e caneta meia dúzia essa é a equipe aí do Santos agora nós vamos vamos a equipe aí do Copseco Marcelo número 1 Júnior 89 Bianchi número 3 Maicon 19 Gregory meia dúzia Jean número 14 Wagner número 5 Christian número 7 Christian número 7 Elidiezer 2 Guarante 30 Dudu 77 Wesley 88 Robson 70 E Eleton Breno Número 9 treinador 22 Succa Técnico Suca Succa Equipe Copo Seco Willha Beleza Paulo vamos então levando aqui as emoções pra você já começando a partida começando já a partida aqui as emoções do futebol em Vila Nova do Sul o partido agora a gente vai trazendo pra vocês ao vivo aí na tela, pra você que vai acompanhando no radinho também nos 87,9 FM as emoções do futebol, já começam aqui no Municipal de Futebol 11 de Vila Nova do Sul, vai trabalhando a equipe pelo lado direito, movimentos iniciais de partida, o Santos vai com ela, progredindo na entrada da área, chega a marcação cortando olha o rebote, o Santos ainda insiste tabelinha feita, marcação corta de novo chega a defesa ali do copo seco domina o Santos ainda no campo de ataque vai voltando com o Marno aqui pelo lado esquerdo movimentos iniciais de partida aqui no futebol 11 de Vila Nova do Sul, aí tentando a joga pelo lado esquerdo, ela vai saindo pra um lateral, comecinha de jogo você acompanhando aí com a Pampiana FM 87,9 e UpTV levando pra vocês as emoções do futebol 11 aqui na nossa querida Vila Nova do Sul, vai trabalhando pelo lado esquerdo da equipe do Santos, o campo de defesa ali com o Marno, Marno volta mais atrás da bola primeiras movimentações de partida 0x0, jogo aqui no Municipal de Vila Nova do Sul, pelo lado direito vai saindo pro campo a equipe do do Santos, mandando pro campo de ataque, marcação do copo seco chega o Santos insiste lá pela ponta direita sofreu a carga arbitragem, vai dando uma falta a favor da equipe do Santos, jogo parado tem uma falta lá pelo lado direito de ataque nesse comecinho de jogo aqui no Municipal de Vila Nova do Sul, agora a gente vai se ajeitando aqui na transmissão, tivemos um problema no Skype agora nós vamos ajeitando aí pra ver se a gente consegue levar tudo pra vocês ao vivo aqui em Vila Nova do Sul vai colocar essa bola na área a equipe do Santos lá pelo lado direito nesse comecinho de partida bom momento pro Santos, choverá dentro da área da equipe do copo seco, agora sim autorizado pra cobrança, a equipe do Santos preparou pra cobrar essa bola dentro da área pelo lado direito, tomou distância agora sim preparou, choverou dentro da área, chega a marcação cortando vai sobrando ainda pelo lado direito de ataque da equipe do Santos avançando na troca de passes o Santos vai tentando chegar tira o primeiro marcador chega a bola na meia cancha o Santos ainda tem essa aposta de bola recuperada o copo seco tenta, investe o Santos de novo está coelho lá direito de ataque tenta avançar a equipe do Santos faz uma inversão boa aqui pelo lado esquerdo de ataque a equipe do Santos tenta avançar aqui pelo lado esquerdo não consegue dominar lateral pro copo seco fazer a cobrança movimentos iniciais de partida aqui no municipal de Vila Nova do Sul por enquanto o placar é de 0 a 0 você acompanhando as emoções do futebol 2023 aqui pelo lado direito esta bola é a favor da equipe do copo seco vamos tentar aqui vamos lá lá pela ponta direita vai avançando a equipe do copo seco chega a marcação cortando a equipe do Santos esta bola vai saindo posse de bola a favor da equipe do Santos no campo de defesa uma tarde que venta bastante aqui na Vila Nova dá até uma melhor sensação térmica e pro público que está presente em bom número aqui no estádio de Vila Nova do Sul Denner manda para o campo de ataque busca a bola na ponta esquerda vai chegando com perigo o Santos tentava o goleiro sai da meta o goleiro do copo seco e pega ela Paulo é a jogada boa foi colocada pelo lado esquerdo mas pegou muita força saiu pela linha de fundo tiro de meta foi cobrado já cobrado o tiro de meta vai trabalhando lá pelo lado direito a equipe do Santos saindo para o jogo vai o Santos com ela chega a marcação cortando de novo esta bola do campo de defesa falha a defesa do Santos copo seco tenta na intermediária de ataque vai sobrando ali pelo meio de campo a equipe do Copos Copos seco é avançando tentando tirar o marcador chega a defesa cortando vai puxando o contra-golpe agora a equipe do Santos pode ser bom contra-golpe do Santos vai pelo comando de ataque chega bem o Santos com perigo tocou por dentro o goleiro sai da meta e evita a saída é a bola vai saindo pelo lado esquerdo aí Paulo Valim vamos seguindo para a equipe do Santos vamos seguindo para a equipe do Santos vamos aqui pelo lado esquerdo para a equipe do Santos choverá dentro da área prepara o Santos para choverá dentro da área da equipe do Copos seco o momento pode ser bom a favor da equipe do Santos na partida por enquanto o placar é de 0 a 0 semifinais do campeonato de futebol 11 aqui de Vila Nova do Sul nesta tarde nesta tarde bacana aí vamos acompanhando chegou o áudio aí nos 87? chegou? tá aqui, tá aqui perfeito vamos lá então agora estamos com os 87 aí também ativo 100% o sinal vamos lá agora sim esta bola vai ser usada dentro da área do Santos do Copos seco preparou o segundo pau pegou muito mal na bola camisa número 11 apenas filho de meta a bola do Cristian aí Paulo alô Paulo Valim tá me ouvindo? não tô te ouvindo aqui não tá chegando o áudio do Paulo Valim alô Paulo tá me ouvindo aí Paulo Valim não tá chegando teu áudio aqui pra nós o som do Paulo Valim não tá chegando aqui via microfone algum problema de pilha lá alguma coisa vamos seguindo lá pelo lado direito esta bola no campo de ataque da equipe do Santos tem a cobrança de um lateral 0 a 0 no primeiro tempo já temos 6 minutos de bola rolando nesta primeira etapa o outro microfone com a situação o outro microfone aqui tá chegando bem o microfone me parece que tá um problema no microfone do Paulo Valim de repente a gente troca e leva esse lá pro Paulo alô Paulo tá me ouvindo? não tá chegando o áudio do Paulo Valim por aqui de repente acabou a pilha dele lá olha só na ponta direita vai o Santos vai o Santos com ela no campo de ataque pelo lado direito gira pra cima da marcação recupera de novo a equipe do Santos tenta roubar essa bola lá pelo lado direito vai o Santos com ela na categoria tenta esta bola buscando a ponta direita chega a defesa do copo o seco não quer saber não quer saber de brincadeira e tira de qualquer maneira lateral lá pelo lado direito pra cobrança movimentos iniciais de partida aqui na semifinal de Vila Nova do Sul você vai acompanhando ao vivo aí pelo Facebook e também via rádio nos 87,9 MHz da Pampiana FM olha só o rebote na entrada da área vai evitar o primeiro do Santos chega a marcação se enrolou tentou olha o rebote limpou o primeiro pintou o goleiro pegou olha o rebote é gol gol Anderson 1 a 0 Santos gol marcado aí pelo Ederson o Santos abrindo o marcador com o Ederson com oito minutos oito minutos rodados no primeiro tempo o Santos abre o marcador 1 a 0 Santos em Vila Nova do Sul 1 a 0 para a equipe do Santos com sete minutos na primeira etapa o Santos abre o marcador aqui nas semifinais de Vila Nova do Sul 2023 olha o trabalho aqui do lado esquerdo o copo seco vai ter que sair para o jogo vai ter que tentar entrar no jogo porque até agora não entrou o copo seco faz o jogo muito aquém do que se espera da qualidade do copo seco o microfone está chegando bem aqui o correto está saindo bem nas redes sociais o problema é a conexão com o Skype que está ruim porque a gente está conseguindo mandar um áudio bom para a rede social logo o problema não é no microfone o microfone está bom a questão é o Skype que realmente está com olha só copo seco disparou pode pintar o empate a marcação chegou travando o providencial a marcação ali do camisa número 2 a equipe do Santos evitando o gol de empate do copo seco evitando o gol de empate vamos tentar mais uma vez a conexão com o estúdio da Pampiana 800,9 enquanto isso a gente vai só pelas redes era o guarente o Willian que andava por ali ele pegou mal na bola ela saiu à direita do goleirão da equipe do Santos segue 1x0 o Santos na partida gol de Anderson como é que está o nosso áudio agora está ouvindo bem Paulo acho que o Paulo não está conseguindo ouvir ainda lá está meio complicado essa conexão do Skype a gente realmente não sabe o que está acontecendo que o som está chegando está saindo bem daqui o problema é a chegada no estúdio que não está conseguindo chegar bem vamos seguindo olha só então o Alconides de repente conecta novamente via Facebook é a forma que a gente está conseguindo mandar pelo rádio também se não não conseguimos o Skype hoje está muito instável está ruim realmente o sistema do Skype não sei o que está acontecendo lá pela direita avança a equipe do Santos já vai vencendo por 1x0 nessa semifinal há uma falta uma irregularidade uma falta em cima do jogador do Santos só pela direita o jogo já está parado a gente vai acompanhando o Municipal de Vila Nova do Sul nesta tarde ensolarada nesta tarde bonita de domingo por enquanto o placar é de 1x0 para a equipe do Santos sobre a equipe do Copo Seco Pampiana FM 87,9 Eptv levando para você as emoções do futebol de Vila Nova do Sul está me ouvindo bem aí Paulo Bolin como é que está a situação? Realmente nós estamos com um problema aqui que está difícil de solucionar com o Skype que estava funcionando bem nas últimas rodadas hoje está o sistema do Skype não está legal vamos lá enquanto isso vai bombando aí olha só a chegada do Santos tentativa no ataque o arbitragem dando um escanteio para a equipe do Santos bola vai ser alçada dentro da área do Copo Seco lá pelo lado direito já está aqui é o primeiro tempo de jogo pegado jogo bom aqui no Municipal de Vila Nova do Sul prepara para a cobrança a equipe do Santos pelo lado direito essa bola vai ser chuveirada dentro da área você vai acompanhando aí nas redes sociais esse grande jogo nesta tarde por enquanto o placar é de 1 a 0 1 a 0 para o Santos que está fazendo realmente uma grande atuação até aqui indo para cima não tomando conhecimento do Copo Seco complicada a vida tentou o ataque uma bola mal colocada ali da equipe do Santos lá pelo lado direito vai sobrando ainda para a cobrança de um lateral agora para a equipe do Copo Seco movimentos iniciais de partida aqui no Municipal de Vila Nova do Sul por enquanto o placar é de 1 a 0 olha o trabalho do Copo Seco vai tentando por trás da marcação chega a defesa dando combate ali com o Baré aqui pelo lado esquerdo essa bola vai saindo para um lateral para a cobrança a favor da equipe do Copo Seco aqui pelo lado direito de ataque já colocada ali pelo Yankee Yankee pelo lado direito tenta troca de passe ela vai saindo para o lateral a favor da equipe do Santos para fazer a cobrança por enquanto o placar é de 1 a 0 Santos aqui pela esquerda vai saindo a equipe do Santos para o campo de ataque Baré vou pedir para o Conites conectar via Facebook novamente está tranquilo aí agora pegou bem está pegando bem agora estou pelo retorno direto pela mesa que não estou com o retorno do rádio Marno lá pela esquerda avançando conduzindo a equipe do Santos para o campo de ataque vai Marno por dentro faz o passe chega a marcação corta de qualquer maneira vai sobrando com a defesa do Copo Seco que não consegue respirar simplesmente no jogo o Santos toma todas as ações da partida dá uma batalha aqui para o Celso André trazendo nossos parceiros apoiadores empresários que nos dão um respaldo importante para estarmos aqui levando o futebol enquanto isso o Santos chega de novo antes estava a tentativa a bola vai para fora eu botei aqui atrás as escalações não tinha visto tem outro papel aí com os apoiadores não tinha visto vamos que vamos gurizada é o primeiro tempo de jogo já rodados 12 minutos do primeiro tempo de partida por enquanto o placar é de 1 a 0 para o Santos semifinal de Vila Nova do Sul ao vivo já temos centenas de pessoas conectadas também via rede social grande abraço aí a todo mundo que está nas redes sociais acompanhando esta semifinal fantástica aqui na nossa querida Vila Nova do Sul nessa tarde recebendo um grande público aqui no estádio municipal agora sim bola chuveirada primeiro pau corta a marcação mais uma bola aqui para o equipe do Santos pelo lado esquerdo e os nossos parceiros empresários que dão esse respaldo importante aí ao meu amigo Tinei boa tarde boa tarde boa tarde ouvintes da Rádio Pampena FM agradecimentos a seguintes empresas e colaboradores Ótica de Cristal Loja Elegance Sol da Sul Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ótica Nova Borracharia do Negro Tia Farmácias Escritório Tropilha de Gelter Seixas Vereador Alexandre Moura Agropecuária parceiros do campo Vereador Tarciso Machado Vereador Jonas Pereira Oficina do Gordo Vereador Leandro Companhia da Ração Vereador João Araí Vereador Carlos Andriaz Emporio Econômico Autoelétrica do Zé Móveis Planejare Churrascaria Ungarato Padaria da Casa e Hortaliças Brum Panda Esportes Vereador Aureomar Lessorelli Restaurante e Lancheria Vereador Carlos Andriaza Prático Centro e Construção Pizza da Graze Táxi do Renan Automecânica S.S.D. Dinei Silva Agropecuária Brum Escritório Trintin Despachante Sokolovics Farmácia Innova Incosep The Berger's Burger Também os nossos âncoras Banco Sicredi Seletro Calcário Andriaza E Cooperativa Tritícula CPS E Cotricel Grande time aí Grande time Tinei Ligado com a gente Que beleza É um timaço que nos proporciona essa transmissão aqui A gente agradece demais essas empresas vila-novenses Que incentivam o esporte e a sociedade Então isso é muito importante Olha só, o trabalho lá pelo lado esquerdo vai chegando a marcação Cortando de qualquer maneira da equipe do Santos Pelo lado direito, de novo, olha o copo seco, ele deu uma rosca na bola Esta bola vai saindo para fora, Paulo Balim É a verdade, ele judiou da criança O Maicon pegou mal na bola, né, deu E ela está em lateral Placar 1x0 aí para a equipe do Santos Gol do Anderson Golaço É verdade, Paulo Futebol 2023, Vila Nova do Sul, com mais emoção para você 1x0 por enquanto para a equipe do Santos Lá pelo lado esquerdo, o copo seco tem esta aposta E bola cobrança de um lateral a favor aí da equipe do copo seco Você vai curtindo as emoções futebolísticas nesta bela tarde Ensolarada de domingo Lá pelo lado direito a equipe do Santos vai tendo a avançar para o campo de ataque Vai para cima da marcação, busca a bola mais atrás O Santos na direita, bela jogada do Denner Na intermediária, chutou para o gol Esta bola passa perto, Paulo É a verdade, o Denner recebeu uma bola ali pela meia direita E bateu forte, né? Mas ela subiu Em Vila Nova do Sul Estamos com a falha, uma sombra Está em uma área de sombra Vamos ver se a gente consegue melhorar o áudio do Paulo Está em uma área de sombra O microfone do Paulo Valim Bueno, a gente vai, enquanto isso, corrigindo alguns detalhes aí 1x0 por enquanto para a equipe do Santos Que avança pelo lado esquerdo de ataque É o primeiro tempo que começa movimentando Mas com o Santos Com as totais ações da partida O copo seco, ele não se encontra ainda no campo Realmente, a vida do copo seco Não está nada fácil nesse começo de partida Aqui em Vila Nova do Sul No Municipal de Futebol Informação, Elia Sim A vontade É, agora está ok o áudio Está em condições Está limpinho Olha, chegado o goleiro Pega Pega o goleiro do copo seco No meio de campo Esta bola vai chegando novamente A equipe do Santos vai tentando o ataque O copo seco não respira Mais uma que o Santos chega Aqui pelo lado esquerdo A equipe do Santos vai com o Musta No campo de ataque Toca mais atrás ali com o Anderson Anderson Com o Denner Denner na esquerda Passa intermediário Avança, conduz Busca a ponta esquerda Chegada do campo de ataque ali da equipe Agora o Marno O Marno coloca na ponta Chega a marcação Cortando, tira de qualquer maneira A defesa da equipe Do copo seco Aqui no campo de defesa Com categoria O número 18 Limpo o marcador Luciano Na meia cancha Busca o campo de ataque Lá com o Baré Chega a defesa Agora sim O número 5 está com ela ali Baré pelo lado direito Avança, conduz Leva a equipe do Santos Lá pela ponta direita de ataque O Santos vai tentando chegar Trabalhando no ataque Pode cruzar dentro da área Busca a ponta Está com ela ainda a equipe do Santos Tem essa jogada na ponta direita Conduz pelo lado direito Agora com o Anderson Anderson vai buscando a intermediária Agora trabalha na ponta Chega a defesa Corta De novo o Anderson O Anderson insiste Ganha no corpo Coloca por dentro Belo passe Está marcado Impedimento do ataque Da equipe do Santos Paulo É a verdade Outra jogada ali Em pé em pé Antes não recebeu essa bola Mas tentou o Christian Mas já não estava valendo Estava adiantado Placar 1 a 0 No placar É isto aí Lá pelo lado direito Vai avançando Chegando Tentando o ataque A equipe Corta a marcação De qualquer maneira Na ponta direita Insiste ainda A equipe do Santos Vai com ela Para cima da marcação Tentou a jogada na ponta O marcador Chega A bola Para jogo parado E uma falta Está marcada No campo de ataque Da equipe do Santos Paulo É a verdade Falta a marcada Em cima do Robson Ali A bola é Da equipe Do copo seco Já vai ser cobrada É verdade A bola é para o copo seco Estamos acompanhando O futebol 11 Vila Nova do Sul O Tinei vai trazendo Mais uma vez Os nossos parceiros É importante A gente valorizar Cada empresário Que aposta Nessa cobertura esportiva Pampiana Em Up TV Aqui em Vila Nova do Sul Tinei Nossos agradecimentos Mais uma vez A ótica de cristal Loja Elegance Sol da Sul Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ótica Nova Borracharia do Negro Tia Farmácias Escritório Tropilha De Gelter Seixas Vereador Alexandre Moura Agropecuária Parceiras do Campo Vereador Tarciso Machado Vereador Jonas Pereira Oficina do Gordo Vereador Leandro Andrade Companhia da Ração Vereador João Araim Machado Vereador Carlos Andriaz Em Poro Econômico Autoelétrica do Zé Móveis Planejare Churrascaria Ungarato Padaria Da Casa Hortaliças Brum Panda Esportes Vereador Trintim Despaixante Sokolovics Farmácia Inova Em Cosep De Berger's Burger Também Nossos Âncora Banco Sicrede Andreaza Soluções Em Britas Pedras Cotricel E Celetro Belo time Da equipe Da equipe do Santos Para cima Da marcação Tenta ainda Jogada Na ponta O Santos Marcador Chega Dá o combate Por ali E a bola Vai saindo Para um escanteio Para a equipe Do Santos Paulo Valim Vamos que vamos Aqui estamos sem o molde Do Paulo Valim Trindade Mas vamos lá Agora sim Bola cruzada Primeiro pau Tentou Dentro da área O rebote E chutou Por cima Do gol Seu Paulo Valim Está numa área De sombra Ali Estamos no primeiro Tempo Já Com A marca Dos vinte e dois E vamos Para a hidratação Dos atletas E também Para a equipe Da Pampiana FM E a Itinei Vai puxando Mais nossos Grandes parceiros Do futebol É isso aí William Nossos agradecimentos Especiais Em especial A todo o comércio De Vila Nova do Sul Profissionais liberais Prefeitura Municipal de Vila Nova Câmara de Vereadores Também Ótica de Cristal Loja Elegance Sol da Sul Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ótica Nova Borracharia do Negro Tia Farmácias Escritório Tropilha de Gelter Seixas Vereador Alexandre Moura Agropecuária Parceiras do Campo Vereador Tarciso Machado Vereador Jonas Pereira Oficina do Gordo Vereador Vereador Leandro Andrade Companhia da Ração Vereador João Araim Machado Gularte Vereador Carlos Andreasa Empório Econômico Autoelétrica do Zé Móveis Planejare Churrascaria Um Garato Padaria da Casa E Hortaliças Brum Panda Esportes Vereador Aureomar Gomes Acho que vai dar Lessa Aurélia Restaurante Lancheria Prático Centro Construção Pizza Da Graça Delivery Táxi Tá indo bem Aqui tá indo bem Estas as firmas então Esses são os apoiadores De mais um campeonato De futebol De Vila Nova do Sul É um grande time aí De empresas Que nos dão a sustentação Nos dão a possibilidade De estar aqui levando O futebol vivo Neste domingo Domingo aí Com o vento Soprando forte Aqui em Vila Nova Trazendo uma sensação Um pouco Mais agradável Mas ainda Claro Quem tá no sol Como os jogadores estão Ainda É bastante quente Vamos então aqui Paulo Valim Trindade A sua análise Do que é o jogo Até aqui Paulo Eu acho que ele não tá ouvindo A gente tá com um problema Realmente Com a conexão com o estúdio Vou pedir pro Pro Alconides Conectar via Facebook Que vai ser a única forma Da gente transmitir O Skype hoje Não tá funcionando O problema é no Skype Porque o áudio Tá indo pelo Face Então Se tivesse problema no áudio Não estaria indo pelo Face O problema é É o Skype Então a gente tem que conectar Via Facebook Pra conseguir Quem sabe eu te chamo Pelo Messenger Do Do Facebook Alconides É uma forma também Eu chamo pelo Messenger E tu conecta Na mesa Vamos tentar Desta outra forma Aí pelo Messenger Do Vou chamar o Alconides Nem sabe tu dá uma ligadinha Pro Alconides Celso Pro celular Pra mim explicar pra ele Pra gente conectar Aqui de outra forma Dá pra te dar uma ligadinha Pro Alconides No celular Pra nós Explicar pra ele Aqui pra tentar outra forma Na transmissão Pra gente conseguir Aí acho que vai dar Tudo ao vivo A gente vai resolvendo Ao vivo também aqui Mas tudo vai indo Aí pra rede social Galera que tá ligada Tá conseguindo acompanhar As informações E o rádio A gente já vai solucionar Dentro de poucos instantes Aí pro nosso Ouvinte Do rádio Né Do rádio Poder também acompanhar Esta competição fantástica Que nós estamos transmitindo aqui Em Vila Nova do Sul Semifinal Do futebol Do futebol Eu vou chamar ele por lá Pra gente tentar Vamos ver se vai dar É só ele abrir O Facebook dele Normal lá E o bate-papo O bate-papo Do Facebook dele Aí eu chamo ele por aqui Tá E vamos tentar resolver Esta parada Enquanto isso O jogo tá aqui O jogo disputado Jogo bom Aqui em Vila Nova Por enquanto 1x0 Pra equipe Do Santos Né Vamos ver Vamos ajeitando A gente vai se ajeitando Aí Este belo jogo Que a gente vai acompanhando No municipal De Vila Nova do Sul Neste domingo Ensolarado Bom aí Para a prática Do futebol Né Aliás Quente Mas Tá dando legal Aí pra galera Jogar um bom Futebolzinho Neste domingo Aqui na nossa querida Vila Nova do Sul Você vai acompanhando O melhor do futebol 2023 Aqui pela Pampiano 87,9 Vamos na sequência Estamos indo no primeiro tempo O jogo parou Às 15h46 Para hidratação Dos jogadores Agora A gente já está Normalizando novamente Pra seguir A partida Aqui Na nossa Vila Nova do Sul Sempre bombando aí A Essa competição Fantástica Vamos seguindo Então Dando prosseguimento O goleiro Já colocando a bola Em jogo Vai ficando ali No meio de campo Da equipe do Santos Tenta o ataque Goleirão vai saindo Novamente Vai ficando Nas mãos O goleiro Marcelo Da equipe Do Copo Seco Dando sequência Na partida Por enquanto O placar É de 1 a 0 Para a equipe Do Santos Aqui pelo lado Esqueiro Tentava A bola Sai Para o lateral Para o Copo Seco Fazer a cobrança Galera Muita gente Mandando sua mensagem Via Facebook Daqui a pouco A gente atualiza As pessoas Conectadas Via Facebook Também ligados Com a gente Vamos tentar Não sei se o Alconides Lá Vamos tentar Pelo Messenger Então Fazer esse contato Com o estúdio O Alconides Vou ligar lá Para o Vou chamar ele Pelo Messenger Do Facebook Vamos tentar Esta reconexão Via Rede social A única forma Para a gente Tentar hoje Estabelecer Esse contato Com o estúdio Da Pampiana Que está com Essa oscilação No Skype Olha só Trabalha Chega a marcação No meio de campo Esta bola Vai ficando Para o Copo Seco Aqui pelo lado direito O Copo Seco Vai saindo para o jogo Tem a bola por dentro Chega a marcação Corta Vai sobrando Na esquerda Para a equipe Do Santos Puxar o contra-golpe Colocou por dentro Dentro da área O goleiro Faz a defesa E pega Aí pegando o goleirão Futebol Com mais emoção Vou chamar o Alconides Aqui pelo Messenger Agora sim Agora vai dar Vou chamar ele Pelo Facebook E ele acerta aí E agora nós vamos tentar Pegar esse áudio E vir a rede Do Facebook Vamos ver Estou chamando o Alconides Lá no estúdio Vamos ver se ele conecta Aí com a gente Agora sim Alconides Como é que está chegando O áudio Tem o áudio aí Do rádio Eu não tenho Essa conexão Do rádio Está bem Está chegando bem agora Está chegando bem Vamos que vamos Então gurizada Agora vamos firme Que não caia mais Se Deus quiser Vamos lá Também nos 87,9 FM Primeiro tempo 1 a 0 Santos sobre o Copa Seu problema É realmente no Skype Pelo Face Está dando legal Vamos seguindo Olha o trabalho Aqui pelo meio de campo Uma falta em cima Do jogador do Santos No meio campo Jogo parado Paulo Era o Musta Que andava por ali Uma jogada forte O jogador chegou Fim Na bola ali Dispulsa Bola parada O árbitro marcou Denner na bola 1 a 0 Para o Santos 1 a 0 Para o Santos Vai trabalhando lá Pelo lado direito De ataque A equipe do Santos Vai chegando Vai trabalhando por dentro Belo passe Chegou na entrada da área Corta a marcação Olha o rebote De novo Tira a defesa De qualquer maneira Da equipe do Copo Seco Aqui pelo lado direito A equipe do Copo Seco Vai trabalhando No copo de ataque Ele com o Guariente Guariente pela esquerda Chega Dá o combate A marcação Insiste ainda O ataque da equipe Do Copo Seco O jogo lá e cá Pegado Agora uma falta Marcada em cima Do jogador Da equipe Do Santos No campo de defesa Paulo Valim A falta lá Do jogador Robson Que o árbitro marcou E no jogo Eu vejo a equipe Do Copo Seco O meio campo Está longe do ataque Então quando eles pegam Essa bola Eles estão demorando Para chegar Aí Ninguém para passar Olha a chegada Chega a marcação Cortando Esta bola vai ficando Aqui pelo lado esquerdo A favor da equipe Do Santos Aqui pelo lado esquerdo Primeiro tempo de jogo 1 a 0 Jogo bom Jogo pegado Aqui em Vila Nova do Sul São 31 Tirando os acréscitos Conseguem uma vez Aí meu amigo Vamos que vamos Aqui pelo lado esquerdo Esta bola vai ficando A favor da equipe Do Copo Seco Primeiro tempo de jogo Movimentado Jogo bom Aqui em Vila Nova do Sul Vai trabalhando No campo de defesa A equipe do Copo Seco Uma bola Totalmente mal colocada Que que houve O Celso colocou Na outra rádio Para estar ouvindo música Botou na Medianeira FM Agora Aí não vai pegar Não vai resolver mesmo O homem foi para a concorrente Olha só A bola vai voltando Vai saindo Arbitragem Sem dúvida Mas o Celso Andriaz Está perdido Ele botou na 100.9 Ele não ia ouvir o jogo Ele estava ouvindo Uma bandinha Olha uma jogada forte O Santos chegando De novo Jogada forte É com o Nicolas Aquele mesmo Do futsal Do cruzeiro Jogador de velocidade Rapidez Está infernizando O Copo Seco Estão jogando Na velocidade dele E o Copo Seco Tem que acompanhar mais Os meios Campista Tem que acompanhar mais O ataque Para ele chegar forte Também lá na frente Tu conhece aquela música Talvez esteja em Jaraguá Joinville Blumenau Blumenau está com a gente O Bruno Aloy Grande abraço Olha a cabeçada Vai ficando a entrada da área E o goleiro pega Grande Bruno Aloy Tem Blumenau com a gente ligado Grande abraço aí Santa Catarina Onde está o Bruno aí com a gente Também a Lucinéia Coreia também Torcendo pelo Ediezer Padilho Filho dela A Maria Helena Gonçalves Bora Santos Ela está ligada com a gente Em Canoas Um grande abraço Ligada em Canoas Também Vladimir Bonato E o nome dos atletas Já vamos Já vamos largando aqui Vladimir Grande abraço Carla de Freitas Também Coitados jogando com esse sol É verdade O sol judia É o verão Verão não tem o que fazer É o verãozão do nosso Rio Grande Que está judiando todo mundo Aqui pela esquerda O Baré atenta Chega a marcação Cortando Vai insistindo no campo de ataque A equipe do Santos Na ponta esquerda Musta está com ela Cruzou dentro da área Chega a marcação Cortando Vai insistindo lá pela direita Dender Tirando o primeiro marcador Conduzindo no campo de ataque A equipe do Santos O Santos coloca Essa bola da intermediária Chega a marcação E Insiste ainda o Santos Novamente Com camisa número 5 Baré A defesa chega Corta Sobra com o Marno Aqui na esquerda O jogo está parado A arbitragem está dando uma falta Jogo parado aí Paulo É em cima do Elidiezer Acabou sofrendo essa falta Já foi cobrada aí O Ian Cobrou Placar de 1 a 0 Para o Santos Aqui na Pampiana E na UMP TV Olha o trabalho Da equipe do Copseco Tentou pelo lado esquerdo Chega Marcação Cortando De qualquer maneira Não quer saber De brincadeira A defesa da equipe do Santos Chegando firme Ela vai saindo Lá no lado direito Para um lateral No ataque Para a equipe do Santos Fazer a cobrança Pela ponta direita E o Ian E o Ian Para cobrar Esta bola 1 a 0 Santos Primeiro tempo de jogo Trabalha lá com o camisão Número 5 Baré Baré Voltou na bola Ali com Troca de passes Do campo de ataque Da equipe do Santos Esta bola vai saindo Para o lateral Novamente Tramosine Vamos Baré Estamos na torcida Em Floripa Ligado com a gente A Márcia da Silva O Miguel Rondon Nova Santa Rita Torceira do Santos Para o Anderson Cláudia Ávila Também Bora Santos Rumo a final Grande abraço E os nossos amigos Que estão conectados Via redes sociais Acompanhando a transmissão Na bomba Direita O Santos Chega Cruzou por dentro Chega Marcação Cortando Insistindo o Santos Lá pelo lado direito Ainda tem o rebote Marcação Da equipe Do Copo Seco Tira De qualquer maneira Manda para o campo De ataque Pelo lado esquerdo Tenta puxar um contra-golpe A equipe do Copo Seco Lá pelo lado esquerdo Na velocidade Chega bem A marcação Chega firme Dá o combate Dois jogadores Por ali Insiste ainda O Copo Seco Cai o jogador Do Copo Seco Recebe a carga E uma falta Em cima do Guariente Paulo É o Baré Chegou muito forte Segunda dele Aqui no outro lado Ele já tinha dado Uma trompada E agora deu outra chegada Poderia ter levado Amarelinho O juiz não viu assim O Guariente está no chão Uma oportunidade boa Para o Copo Seco Que não tem chegado Como eu disse Tem que chegar mais gente Na frente Para encostar no Guariente O time é de qualidade Tem bons jogadores Precisa jogar um pouquinho mais William O Ale Rodrigues Disse que O Culo era da água Da arbitragem Está lá do outro lado Será que é água Não é água Que o passarinho não bebe A arbitragem Vem só com a aguinha mineral Grande Ale que está Da outro lado Lá na sombra Abraço para ti Junto com a arbitragem Também aqui O Alcebiades O Santos Está com a gente Está com a gente em Lajeado Alô Lajeado Alô Vale do Taquari Rio Pardas Está na região Fantástica do nosso Rio Grande também Com a gente Para quem está pegando A BR-290 Muito cuidado Nessa tarde O trânsito é caótico Nesse momento De argentinos Lentidão No trânsito Aqui em Vila Nova do Sul Olha o tráfego Parece que eu estou Em Porto Alegre Aqui Celso Andriada A gente vê esse trânsito De Vila Nova Parece que a gente está Em Porto Alegre É tráfego na estrada É impressionante O que a gente está vendo Os argentinos Trancando a BR-290 Boa tarde Os ouvintes Da Pampiano FM Up TV William Movimento Aqui na BR-290 Agora estava Chamando a atenção Do Tinei Um comboio Andando a 5 10 por horas Não é isso? Que legal Que bacana Bacana Para quem não está Na estrada E o calor intenso Estamos aí com o que? Uns 36, 37 graus Olha a saída equivocada Do goleiro Vai pintar o gol Tira em cima Da linha Zaga do Copo Seco Olha o rebote Lá na esquerda Encheu de chapéu Marcação corta O Copo Seco Estava entregando Um gol de graça Para a equipe do Santos Aí Paulo É O Gregorio estava ali O número 6 Salvou de novo Olha Dominou a bola Teria chance Mas não teve Qualidade Para arrematar a bola A sorte do Copo Seco Escanteio Aqui pelo lado esquerdo Vem Musta na bola Vem Musta na bola Não sei Ele estava afim De entregar o presente De entregar o ouro Para o adversário Bola dentro da área Vai tentando lá Pelo lado esquerdo Chega a marcação Da equipe do Copo Seco O Copo Seco cortando esta bola Mandando para o ataque Tentando sair para o jogo Lá pela esquerda Com o camisa Número 2 O Elidiezer Busca o ataque Chega a marcação novamente Da equipe do Santos No meio campo Anderson tentou O Copo Seco Já recupera Ela na meia cancha Tenta buscar Um lançamento Na profundidade Melhor para a defesa Com muita tranquilidade A defesa Já pega ela Já faz a troca De passes Aqui pela esquerda Vai saindo Marno Pelo lado esquerdo Para a equipe do Santos Estamos na semifinal Do Municipal De Vila Nova do Sul Ao vivo Nesta tarde de domingo Vai tentando Pela ponta esquerda Jogada Vai tentando lá Pela linha de fundo A marcação chega Dá o combate A gente tem uma pequena área Que não consegue enxergar Ali na ponta esquerda Agora já volta Aqui para a equipe Do Copo Seco Perdendo esta bola Já recuperando O Musta No meio de campo Para a equipe do Santos Voltando aqui com o Baré Baré tem esta bola Busca o jogo Mais a frente Ali na troca de passes Denner coloca no Anderson Trabalhando no campo de ataque A equipe do Santos Tenta No campo de defesa Sobra aqui com o Luciano Número 18 Luciano buscando o ataque Chega a marcação Baré ali dá o combate Recupera para a equipe do Santos Denner tem o controle Da meia cancha A equipe do Santos Neste momento não deixa O Copo Seco avançar muito Agora tenta o ataque Chega a marcação Cortando E o lateral Para a cobrança do Santos Lá pelo lado Direito de ataque Você está acompanhando O Municipal de Vila Nova do Sul Forte abraço Meu rei Bom trabalho para todos Alê Rodrigues Pessoal que está ligado Alves Siqueira O Elvis Siqueira Vem sempre tentando uma Ele não é Ele está sempre cheio de graça Né Elvis Segunda-feira E no Peruso Já 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 Tu vai ver O homem é brincadeira Rapaz Ele não perdoa Não é a primeira Grande Elvis Grande abraço Ligado com a gente Lá em São Gabriel Acompanhando Mas ele tem cheiro Manda aquele recado Malicioso Para o cara cair Tem que estar sempre ligado Com o Elvis Um a zero Por enquanto Já são aqui A marca dos Quarenta minutos Nesse primeiro tempo Olha o Denner Olha o Denner Trabalhou aqui Pelo lado esquerdo Avança do campo De ataque A equipe do Santos Vai tentando a jogada Ela vai saindo Para o lateral Aí Paulo É o campo Está muito seco Quando tu meter Essa bola de profundidade Ela está picando muito Uma dificuldade Para o jogador Dominar a bola Botar no chão É um campo Que não ajuda Para a parte técnica Também para aqueles que tem A Fernanda Aguirre Também está com a gente Ligada lá Um boa tarde Obrigado pela audiência Nesta tarde de domingo Jogo parado Uma bola a favor Da equipe do Copo Seco Com camisa número 21 Que está chegando Para cobrar essa bola No Felipe O Felipe no Copo Seco Acho que eu não tinha Na minha lista aqui o Felipe Vamos lá Vamos dando sequência Lá pela esquerda Vai trabalhar do Copo Seco Saindo para o jogo Um a zero Primeiro tempo Já estamos entrando No finalzinho Tempo regulamentar Já esgotado Já nos acréscimos Desta primeira etapa Aqui claro Teremos uns 5, 6 Acréscimos Por conta do tempo Para a hidratação Dos jogadores Lá pela direita O Anderson Faz uma falta Jogo parado Falta a favor Da equipe Do Copo Seco No meio de campo Éder Roma Boa tarde Renan Rodrigues Também Bora Anderson Vamos Santos A torcida do Santos Enquanto isso O Copo Seco Tenta se assanhar Por lá Um arremate A direita Pega mal na bola Tira de meta Paulo É a verdade Quem andava por lá Era o Lucas Guarente Ele ganhou a jogada Limpou o lance Mas pegou mal na bola Saiu a direita Sem perigo nenhum Aí para o goleirão Gerson Placar Deu um a zero Gol do Anderson Para o Santos É isso aí Primeiro tempo De um grande Confronto de futebol Que você vai acompanhando Vila Nova do Sul O placar é um a zero Por enquanto Para o Santos Que teve mais ações Na partida O Copo Seco Tímido no ataque Agora o Mardo Está de graça Para a defesa Da equipe Do Copo Seco Daqui a pouco A gente traz uma análise Do primeiro tempo Com o Paulo Valim Trindade Vai atualizar Esta análise Da primeira etapa De jogo Tira de meta Para a cobrança Do Copo Seco Lá com o Marcelo Para colocar E o Tinei Também trazendo com a gente A análise do primeiro tempo A avaliação Do Tinei Olha a bola No meio de campo Da equipe Do Copo Seco Confusão por ali O Felipe Se enrosca A marcação chega E uma falta Em cima Do Dudu Número 7 Da equipe Do Copo Seco Já cobra rapidamente Dudu lá pelo lado esquerdo Vai avançando Vai conduzindo O Copo Seco Para o campo De ataque Da meia cancha Vai o Copo Seco Com ela Tenta na intermediária Bate na marcação Ainda insiste A equipe do Copo Seco A defesa chega Jogo parado Arbitragem Manda para Semana que vem Temos o rodeio Do CTG Caibotela O TV vai transmitir Os três dias Do grande rodeio Internacional O CTG Caibotela Na sede de Campeira Rodolfo Linha O Machado Aqui pertinho Ali no município De Santa Margarida Do Sul Paulo Vale a informação É umas coisas Incríveis no jogo A bola no chão E os jogadores Levantam a bola No chão A bola Mas ele insiste A levantar a bola E fica difícil É verdade Vamos acompanhando O primeiro tempo Regulamentar Já se esgotando Aqui em Vila Nova do Sul 43 A grande decisão Está marcada Para o dia 12 de fevereiro Semana que vem Não teremos rodada E estaremos com a equipe Da WTV Lá em Santa Margarida Rodeio Internacional CTG Caibotela Esta festa campeira E estaremos transmitindo Ela de ponta a ponta Os três dias Com as nossas câmeras Lá em Santa Margarida Do Sul Levar tudo o que acontece Nas provas De tiro de laço Gineteada Aliás O Tinei Fiquei sabendo Que antigamente Era um bom ginete Aqui no interior De Vila Nova Né Tinei É o que comentam Aqui Não sei se é verdade Olha só o Marno Lá pela ponta esquerda Vai tentando a jogada A bola Como é que é Essa situação É verdade ou não é Tinei Não, não Valim Essas aptidões Campeiras aí Nunca tive A não ser Sonorizar rodeios E acompanhar Aquilo que acontece Né Então é o Celso Andriaz Que me falaram Que era um bom ginete Na infância Principalmente interneiro Olha só O trabalho aqui Pelo lado direito Vai trabalhando O Lucas Guariente Chega a defesa Cortando Tira de qualquer maneira Sobra o contra-golpe Pelo lado esquerdo Avançando a equipe Do Santos Marno Dá o combate Ela sai lateral Para a cobrança Tempo regulamentar esgotado Já estamos nos acréscimos Arbitragem Competente sempre do grande Turco Lá de São Gabriel Vamos levando para você O primeiro tempo de jogo São 44 já rodados Nesta primeira etapa Contando aquele tempo Que nós tivemos Para a hidratação dos atletas Aqui pela esquerda Para a cobrança A equipe do Santos Mandou dentro da área Chega a marcação Cortando Olha o rebote Vai com ela aí O Anderson Dezenove Falta em cima dele Falta na intermediária Falta boa para a equipe Do Santos Paulo É Falta boa aí Para o Santos Mais uma O Anderson Ia ganhando a jogada Foi derrubado Falta ali E uma bola Que pode ser Batida em gol Tá ali o Baré Tá ali o Baré Baré Pega bem na bola Baré e o Denner São exímios cobradores Eles podem surpreender No ataque Muito longe aí É mas O cara que é bom Batedor Ele pode tentar Vai com ela o Denner Preparou Vem chumro Sosta a bola Passa muito perto Eu falei O cara que é bom Pode tentar Essa bola passou Beliscando o ângulo Paulo É a verdade Passou a esquerda Lá do goleirão Não ia chegar o Marcelo E ela foi para fora E ela pegou aquela curva Ela vai baixando devagarinho E olha Era aquela bola Como tu falou Não pegava de jeito nenhum O goleiro Bela cobrança O Denner Foi bem executada Lá pelo lado esquerdo O Copo Seco Vai avançando no campo De ataque Tá com ela A equipe do Copo Seco Chega ali O balão de São João Do defensor da equipe do Santos Volta na defesa Da equipe do Copo Seco Lá pelo lado esquerdo Voltando com o goleirão O Marcelo Agora o Marcelo Deixa ali para o Yanke Sai para o jogo Manda um balão Tentando aqui No lado direito Chega a marcação Dá o combate Lateral para a equipe Do Copo Seco Fazer a cobrança É os movimentos Desta primeira etapa De um grande campeonato Vila Nova do Sul Fazendo esta competição Sensacional De alto nível Com grandes equipes Mais uma vez O Futebol Onze Segue firme em Vila Nova E São Gabriel Já está também armando Para fazer este campeonato Organizado pelo Cascão Lá Deve vir uma grande competição Com pelo menos oito equipes Em São Gabriel Também já se confirmando A volta do Onze Isso é muito importante A região ter o Futebol Onze vivo Que é o futebol tradicional O futebol raiz É a várzea do Onze Olha o trabalho No meio de campo Vai sobrando ali Com a defesa da equipe Do Santos saindo Aqui pelo lado esquerdo Denner Denner coloca Trabalha aqui no lado esquerdo Não consegue domínio O Mardo Ela vai saindo Para um lateral Para a equipe Copo Seco É o tempo regulamentar Já esgotado aqui Em Vila Nova do Sul Vamos indo Olha o trabalho No ataque Chega a marcação São quarenta e seis Já no primeiro tempo Por enquanto O placar um a zero Para o Santos Lá pelo lado esquerdo Copo Seco tenta Manda para fora Esta bola Vai saindo para o lateral Futebol com mais emoção Para vocês E aqui Pampiana FM Oito sete vírgula nove Vila Nova do Sul Rio Grande do Sul Junto com você No futebol E a UTV também Levando as imagens Lá pelo lado direito Tentou a equipe Do Santos Jogo parado Mais uma bola Para o Copo Seco Fazer a cobrança Chegando o número Quatorze da equipe Do Copo Seco Vai colocar essa bola De ataque Musa está com ela Gira para cima Da marcação Vai por dentro Faz o passe Tentou ali A bola na ponta Esquerda Vai chegando Com perigo A equipe do Santos Vai tentando o ataque A bola vai desviada Para fora Arbitrário Vai dando escanteio Para a equipe Do Santos Paulo É verdade Boa jogada ali Do jogador Número 10 Do Marnon Ele ganhou o lance Bateu no jogador Da equipe Do Copo Seco Escanteio Está chegando Musa na bola Já foi cobrado Bola cobrada Curtinha aqui Pelo lado esquerdo Vai tentando A equipe do Santos Na entrada O Anderson Tem toda a liberdade Para mandar para o gol Pegou o Marnon Ele estava livre Se pega bem No braço Acaba o primeiro tempo Paulo Isso aí Eu já vou chegar aqui Vamos ver se eu consigo Falar Paulo Estou aqui com o Flávio Altoere O Anderson Vamos chegar no Anderson Primeiro O Anderson 1x0 Um pouco cansado Mas é isso aí A gente veio Com o conselho Do último jogo Um aprendizado Na verdade Porque a gente entrou Desligado Porque o outro time Estava com dois a menos E esse a gente Está pensando Que o time Está com dois times No campo E a gente sabe Que não é só dentro Do campo Que tem rivalidade Os dois times Estão tudo contra nós E a gente está dando O máximo aqui Para conseguir chegar Na final Anderson Chega ali no Zupa Bom Próximo Semana passada Vamos falar sobre o primeiro tempo A bola não está chegando A bola não está chegando A hora que chega Longe do gol Tenta o arremate Mas aí não é suficiente Tem que fazer um dois A equipe O meio campo Tem que encostar mais Lá O nosso meio campo Está meio perdido Aí nós estamos Do Santos Que está com um jogo Musta Primeiro tempo 1x0 Que fazer para manter Ou tentar melhorar Para o segundo tempo O jogo está bom Está apegado Para os dois lados As duas equipes Marcam bem Atacam bem Mas é Ter mais calma Procurar O companheiro Mais bem Policionado Para tentar fazer A melhor jogada Ter um pouquinho Mais de calma Acho que a gente Está acelerando É mais um pouco O jogo ali na frente Tem que tentar Levantar um pouco A cabeça E enxergar melhor O companheiro Para quem sabe Achar uma bola enfiada Ter um chute a gol Mesmo Para poder ampliar O placar De sair daqui Para a final Para a final Desculpa Está certo Está aí o Musta Aproveitando aqui Mandar um abraço Para o meu amigo Joeser Está lá em Santa Catarina Está acompanhando nós Aqui Ele é da família Santos Também Um abraço aí Alemão Fica com Deus Está certo Vou chegar aqui No Baré Experiente Um jogo difícil O campo não está ajudando Muito Baré Tu que tem experiência Pode dizer Está muito seco A bola está picando muito Atrapalha um pouco Mas o que fazer Para manter Esse jogo na frente Lá para tentar fazer mais Boa tarde a todos Um grande abraço Willian e o pessoal Maronandinha aqui Mas como o Musta falou É nós tocarmos mais a bola Aproximar mais Está muito seco A bola não está indo certinho Do jeito que a gente quer Mas é o último passe Que nós estamos pecando Estamos acelerando demais Mas a hora que a gente tiver Mais impacto junto A gente acertar O segundo passe Para frente Aí vai acertar Mas a grama está muito ruim O campo é seco Mas futebol é isso A gente tem que jogar Em qualquer lugar Um forte abraço aí Willian Valeu Paulo Eu estou com o goleiro Gerson Tá do Santos Como é que está vendo Esse primeiro tempo Um a zero Agora é a semifinal Quem sabe Chegando na final O jogo ainda É que tem muito Tem mais meio tempo Gerson O goleiro então Do Santos Fala um pouco para a gente Como está vendo esse jogo Nós estamos bem Como tu colocou aí Estamos focados Nós queremos chegar Nessa final aí Também tem que corrigir Uns errinhos Nós estamos deixando Algum erro ali Mas se Deus quiser Vamos resolver Esse problema aí Vamos para a final Beleza Boa sorte Obrigado Então está aí Gerson O goleiro do Santos Contigo aí Paulo Os guris não querem falar Eles estão concentrados Ali o que o treinador Está falando E vão tentar melhorar No jogo Porque perdendo um a zero Semifinal Vão ficar fora Paulo Nós estamos vendo Calor muito intenso Domingo passado Também estava demais Mas parece que hoje Tem um vento Gostoso E com a chuva Dessa semana Nós tivemos Se não me engano Foi sexta Guris Sexta ou sábado Teve chuva Sobre sexta Teve trinta e cinco Milímetros Na nossa cidade Ajudou bastante O gramado Perto do que estava Domingo passado Domingo passado Estava queimada A grama Hoje A gente já vê Mais verdinha Então Para a prática Do futebol Está um pouquinho Melhor Bem melhor Do que semana passada Né Paulo É verdade Sem dúvida Em cima daquilo Que eu estava falando O calor Enfim Atrapalha um pouco A grama O gramado Qualquer gramado Entendeu Tu tira os gramados Dos campos profissionais Das grandes equipes Do futebol brasileiro Que é uma grama tratada É diferente Mas aí tu vê um campo Como esse aqui Que não é tratado Que não Pegam a água Todos os dias É assim E o futebol amador É isso aí Tu tem que passar Por cima Dessa dificuldade O que eu vejo Na equipe Do Copo Seco Que precisa Dar mais Respaldo Para o Guarante Na frente O meio campo Tem Bons jogadores É um time De bons jogadores Tem o Bianchi Zagueiro Que é um bom zagueiro O Maico Está fazendo um grande jogo O Gregório É um zagueiro Firme lá atrás O Jean Ele sai Pelo lado esquerdo Também O Jean É outro jogador importante O Felipe É um jogador Que corre E marca Bastante O garoto também Ele de Ezer Está muito bem no jogo E o Guarante E o Dudu O Dudu não está recebendo Essa bola Não está aparecendo Porque o meio está longe No momento que É um bom jogador É um bom jogador também Belo jogador O Elis é outro jogador E o Robson Então a equipe Do Copo Seco Tem tudo Para chegar E tentar empatar Do outro lado Tem uma equipe Muito forte também Tem o Marlon Também do bairro Do Santos Do time Santos Sim Também que é um grande jogador Grande jogador Tem vários jogadores Falando do Santos O guri do Cruzeiro Do futsal Que está na frente Aqui pelo lado esquerdo Que é o Nicolas Jogador de velocidade Está atrapalhando Está atrapalhando o Copo Seco Está dando confusão Porque já tem o Anderson Que se mexe muito E o Nicolas E tem o Musta Que é outro jogador Leva E o Christian Então esses jogadores Com mais o jogador Número 10 O Marlon É um jogador De qualidade Que pensa o jogo E mete a jogada Em velocidade E aí O que está acontecendo A equipe Do Copo Seco Não está conseguindo Marcar esses jogadores Por isso que o Santos Vence por 1 a 0 Celso André E o que tu acha Então Paulo Para se concretizar Esse jogo Principalmente O Copo Seco Está faltando o que Está faltando mais Está faltando assim Os jogadores Tentar sair Dessa marcação Do Santos E jogar no campo Do adversário E tendo Uma jogada Mais próxima Se aproximar mais E marcar mais E chegar na frente Não só marcar Eles marcaram bem Mas não chegaram Os dois atacantes Da frente Estão sozinhos No momento que o meio Encostar E fazer esta Tabela Vai sair jogada de gol Paulo E o preparo Físico Também Com esse calor Tudo vai valer Agora Para o segundo tempo Mas aí tem que Botar uma emoção Na chuteira Tu tem que pensar Que é semifinal Tu tem que saber Que o adversário Está ganhando E tu tem que ir Para frente Tentar empatar o jogo De qualquer maneira Ou virar Se tu não entrar Para o campo Com esse pensamento Tu não vai conseguir Ganhar o jogo E pode tomar Até mais gols Volta lá Para o Tinei Para o Ida Para a sombrinha Olha lá Lá é uma beleza Água mineral Mas lá É os caras Que estudaram Eu estudei Mesmo Aí eu tenho Que ficar aqui Com o Tinei Então Com nossos parceiros Apoiadores Ninguém Não é estudado Datilografia Não quis fazer Datilografia É a verdade É complicado Vamos com o Tinei Aqui com os apoiadores É Vou passar o microfone Para eles Ainda Ainda bem William Que está digitado Se está anotado Para o Tinei Não tem como entender Está faltando o microfone Para o Tinei Muito bem Celso Vamos então Os nossos apoiadores Os Master Banco Sicredi Complexo Cotricel Calcana Andriaza E soluções em Britas e Pedras Celetro Estes Nossos Âncoras Na sequência Agradecemos também A Ótica de Cristal Loja Elegance Sol da Sul Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ótica Nova Borracharia do Negro Tchê Farmácias Escritório Tropilha De Gelter Seixas Vereador Alexandre Moura Agropecuária Parceiros do Campo Vereador Tarciso Machado Vereador Jonas Pereira Oficina do Gordo Vereador Leandro Andrade Companhia da Ração Vereador João Araí Machado Vereador Carlos Andriaza Emporio Econômico Autoelétrica do Zé Móveis Planejari Churrascaria Ungarato Padaria da Casa Hortaliças Brum Panda Esportes Vereador Aureomar Gomes Lê Sorelli Restaurante Lancheria Prático Centro de Construção Pizza da Graze Delivery Taxi do Renan Automecânica SS De Ednei Silva Saldanha Agropecuária Brum Escritório Trintin Despachante Sokolovics Farmácia Inova Incosep De Berger's Burger A sua hamburgueria artesanal em Vila Nova do Sul Também nossos agradecimentos em especial a Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul Prefeito Sérgio Renato Bonotto a Secretaria da Educação que estão dando todo o apoio a Rádio Pampiano FM e também a esse campeonato de futebol de campo mais um campeonato em Vila Nova do Sul em que o poder público imbuído na recreação nas atividades esportivas dá seu total apoio juntamente com a Câmara de Vereadores de Vila Nova do Sul William com certeza com certeza com certeza vamos Tinei tentando reconectar aqui com certeza é isso aí Tinei agora sim se tiver alguma informação e vocês tem a prioridade aí Celso André Aza quero mandar um abraço aí ao gerente ao novo gestor do Sicredo o Léo Leonardo se crede pessoal lá também o Salém estão lá ligadinho com a gente com a Up TV é tendo aquela força pro campeonato o Sicredo onde o dinheiro rende um mundo melhor gostei do R no melhor no final que categoria foi no carioca sem querer gostei do sotaque carioca foi sem querer que categoria melhor melhor foi bom pra fazer uma marca maior mais forte pro Sicredo mas sabe o que que é o delay as vezes o delay te atrapalha é verdade e aí tu fala até em japonês as vezes como diria o Chaves Hiroshima Nagasaki não no Chapolin sem açúcar no Chapolin vou falar japonês Hiroshima Nagasaki sem açúcar vamos pro segundo tempo então que a bola vai rolar é bobagem né mas é uma piada que eu me lembro que o Chapolin fazia vai começar o segundo tempo então tu olhava o Chapolin eu dou risada com o Chapolin até hoje é eu lamento de terem tirado da televisão o Chapolin e o Chaves o Chaves o Chapolin aquela galera a gente olhava várias vezes a mesma coisa mas era interessante tu vê que os caras eram tão bons que a gente olhava quarenta vezes o mesmo episódio e dava risadas quarenta vezes impressionante os caras são bons mesmo vamos pro segundo tempo vai começar a segunda etapa aqui em Vila Nova do Sul pra você que já está conectado um grande abraço muito obrigado pela parceria vai começar o segundo tempo aqui em Vila Nova é o Futebol Onze com mais emoção pra vocês aqui em Vila Nova do Sul vai apitar um árbitro será que o Santos vai chegar na final será que é o Copo Seco tudo isso você vai saber a partir de agora na sequência desse grande jogo de futebol a saída de bola pro Santos que tem a vantagem que tomou as ações da primeira etapa a pita o Turco começa o segundo tempo saída de bola com a equipe do Santos que já conduz o campo de ataque chega a marcação ali do Copo Seco saindo pro jogo lá com o camisão número dois que é o Elidierson o que que é como é que é o nome do rapaz que nem a minha letra eu entendo ô Balim como é que é o número dois aí do Copo Seco mesmo Elidierzer Elidier eu não entendo nem a minha letra rapaz olha o estágio de ortografia e ele se gavou quem está aí só tem estudo quem está aí na gabine não da titografia aí só tem fera né mas nem a datilografia nem a ortografia eu passei tá feia coisa aqui pela direita vai pra cobrança a equipe do Copo Seco lá com camisa número dois Elidierzer prepara o Elidierzer pra cobrar essa bola pela direita e vai choverar dentro da área quem sabe o Copo Seco tentando fazer o primeiro gol nessa segunda etapa de jogo tentar empatar comecinho de segundo tempo aqui em Vila Nova do Sul prepara o Elidierzer pra cobrança pra alçar dentro da área agora sim Elidierzer por baixo racerinha a bola fica em dois tempos na mão do goleiro o Gerson do Santos formação William mudou o goleiro é o Rivaldo agora no gol aí da equipe do Santos não tinha prestado atenção mas aí eu olhei uma carinha diferente na área e é o goleirão olha aí Rivaldo é a tração agora do Santos o revezamento de goleiros que faz a equipe do Santos olha só pela direita tenta o ataque chega a marcação dá o combate ainda a defesa tá no ataque ainda a equipe do Copo Seco lá pelo lado direito Copo Seco tenta coloca o jogo por dentro vai chegando corta a marcação de qualquer maneira Britares vai dando lateral para a equipe do Copo Seco na direita de ataque movimentos iniciais desta segunda etapa em Vila Nova do Sul são chegando a marca dos dois minutos neste segundo tempo lá pela direita vai avançando a equipe do Copo Seco vai com ela tirou o primeiro marcador Yanke fez fila trocou na ponta chega a marcação do Denner protegendo apenas tiro de meta experiência do Denner protegendo e levando tiro de meta a favor da equipe do Santos para a cobrança por enquanto um a zero para a equipe do Santos Hortaliças Brum nove 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 três sete vinte e um oito dois grande parceira do futebol de Vila Nova Hortaliças Brum grande abraço companhia da ração ração de qualidade para Vila Nova e região você sabe conte com a companhia da ração aqui em Vila Nova do Sul Tê Farmácias orgulho de ser gaúcha grande parceira do futebol amador de Vila Nova aqui pela esquerda pós-sembora na ataque da equipe do Copo Seco Emporio Econômico roupa de qualidade com ótimo preço você sabe Emporio Econômico em Vila Nova lá pela esquerda avança para o ataque a equipe do Copo Seco chega a marcação Óticas de Cristal garantido o melhor preço grande abraço aí para o Jader toda a equipe aí da de Cristal em São Gabriel em Vila Nova do Sul essa grande empresa na nossa região Óticas de Cristal também com o futebol lá no ataque o Santos vai pintar mais um goleiro foi providencial salvo a equipe do Copo Seco Marcelo salva o Copo Seco Paulo é uma jogada que o Gregory rateou ali o último homem tem que dar o chutão ele facilitou dividiu perdeu o Muster ganhou faltou velocidade para o Muster e perdeu o gol olha olha quase quase se não é o Marcelo ali a situação estava complicada para a equipe do Copo Seco o goleiro foi fundamental aqui pela direita o ataque da equipe o Santos vai chegando com o meia dúzia o Caneta para cobrança nesse lateral a favor da equipe do Santos ele vai deixar ali para cobrar o seu companheiro o Caneta vai tentando todo mundo chegar na área ali para dar aquele espaço para a equipe do Copo Seco tem essa cobrança aqui pelo lado direito de ataque o Santos sentiu o goleiro Marcelo sentiu a dividida salvou o lance uma bobagem ali que o zagueirão fez e ele foi lá e salvou mas está sentindo sentiu o Marcelo o goleirão da equipe do Copo Seco sendo atendido lá jogo parado nesse primeiro tempo que com a agropecuária Brum grande parceiro do futebol de Vila Nova do Sul Sicred Ótica Nova obrigado também pela parceria se somando ao timaço de apoiadores agropecuária parceria do campo também parceira do futebol de Vila Nova na ponta direita tenta a equipe do Santos ela vai saindo para o lateral para o Copo Seco cobrar aqui pelo lado esquerdo do Copo Seco já cobra essa bola já coloca ali na meia cancha chega do Baré Baré defende para a equipe do Santos já volta no campo de defesa agora trabalhando ali com o meia dúzia aqui pelo lado direito na equipe o Caneta tenta o campo de ataque por trás da marcação pelo lado direito vai tentando chegar aqui na ponta direita chega a marcação dá o combate sobra ainda com a defesa da equipe do Copo Seco agora uma falta jogo parado a favor do Copo Seco em cima do camisa número 2 Elidiezer Paulo é verdade Elidiezer ali sofreu a falta já foi cobrada a bola tem jogo pela ponta direita vai tentando ataque a equipe do Copo Seco chega a marcação cortando e a bola fica a favor do Copo Seco lá pelo lado direito o arbitragem vai dando essa aposta e a bola me parece que o tiro da meta apenas para a equipe do Santos já assinalada pelo Alisson bandeira lá pela direita aqui para a esquerda a bandeira é do Everton grande Everton e pelo arbitragem do Turco e lá o cronometrista aquele que faz também o trabalho de mesa o nosso amigo Ale junto aí ao trio de arbitragem vai trabalhando aqui pelo meio de campo chegando a equipe do Copo Seco marcação corta lá pela esquerda avança o Santos para estar aqui tentando contra-golpe primeiro lado esquerdo vai o Santos com ela busca a ponta bela jogada tirou na velocidade Marno colocou por dentro vai pintar chega a marcação a tentativa era boa jogo segue lá pela direita Copo Seco agora sai com categoria para buscar o contra-golpe olha só chegou bem no meio campo bela bola por trás a marcação chega balãozinho com categoria tira a defesa sobra no meio de campo ali com o Baré Baré tenta com o Anderson marcação dá o combate insiste ainda a equipe do Copo Seco essa bola vai voltando na defesa da equipe do Santos agora com o goleirão Gerson aqui pela direita ele vê a bola com o Baré no campo de defesa ele vai trocando passes vai tentando avançar a bola do meio de campo vai chegando ali no caminho número 19 o Anderson Anderson coloca lá pela esquerda no Denner Denner passa a divisória do gramado vai conduzindo a equipe do Santos tira o primeiro marcador coloca o jogo ali com o Moça faz a tabela por dentro tenta a jogada por trás da marcação chega a defesa cortando para a equipe do Copo Seco tenta puxar o contra-golpe na direita lá com o cabiza número 22 vai na velocidade vai na boa ela sai com bola e tudo Paulo é o Dudu ele colocou velocidade no lance mas não conseguiu chegar a bola pegou muita velocidade saiu lateral mas houve uma melhora aí em movimentação da equipe do Copo Seco está bem está bem mesmo no segundo tempo é verdade olha só lá pela esquerda vai avançando a equipe do Santos ali o Anderson Anderson tentava colocar a bola recupera a marcação da equipe do Copo Seco coloca ali recupera o Santos vai para o contra-golpe na velocidade colocou aqui na direita vai pintar mais um gol tirou do goleiro o goleiro salva o rebote marcação tira em cima da linha sensacional salva o Copo Seco Paulo é o Wesley eu acho não deu para ver o número daqui eu acho que era ele o jogador o Nicolas é muito rápido ele botou velocidade no lance deixou todo mundo para trás deu um tapa ela ia entrando mas aí o jogador do Copo Seco salvou escanteio aqui pelo lado direito simplesmente salvou o gol do Copo Seco ali em cima da linha o marcador do Copo Seco faz uma defesa sensacional com o pé evitando o gol bola dentro da área tenta lá pelo lado esquerdo da equipe do Santos vai avançando o Santos pela esquerda avança ainda no ataque coloca por dentro chega a marcação cortando do Copo Seco foi o Maico que salvou foi o Maico que salvou bela bola aí quase um gol praticamente o Copo Seco arriscou do meio da rua sobrou dentro da área tentou limpar a marcação tira a defesa do Copo Seco está em mais lençóis o Copo Seco nesse momento o Santos avança e está mais perto do segundo gol nesse segundo tempo com oito minutos por enquanto só dá Santos avança pela esquerda lá com o Mardo a bola sobra com o Denner cruzou dentro da área girou tentou girar corta a marcação de qualquer maneira o Santos pressiona nesse momento é melhor na equipe a equipe do Santos aqui pela direita o Santos está com ela faz a tabela jogada por dentro na intermediária limpa o primeiro marcador tentou limpar o segundo chega a defesa da equipe do Copo Seco consegue tirar puxar o contra-golpe vai por trás a marcação goleiro sai da meta e tira mas o jogo já está parado porque ficou sentindo o camisa número 30 do Copo Seco o Guariente no meio de campo é a verdade uma jogada forte para cartão o Turco está chegando ali provavelmente vai dar tem que ver quem é o jogador que levou não sei se foi o Musta não deu para ver bem o lance foi muito rápido cartão amarelo para o jogador do Santos em cima do atacante meio atacante da equipe do Copo Seco uma cara 1x0 1x0 grande jogo que você vai acompanhando aqui no Municipal de Vila Nova do Sul jogo parado uma bola a favor da equipe do Copo Seco a torcida está chegando junto está chegando junto o fã clube eu ouvi falar que tem um fã clube já do Paulo Valim em Vila Nova do Sul o homem ficou numa facerice tem fã clube já em Vila Nova brinca com o homem olha só vai trabalhando olha só o Felipe na defesa sai para a equipe do Copo Seco tira o primeiro coloca na direita vai tentando sair na troca de passe Copo Seco tentando reagir mas erra o passe a bola sai para o lateral lá pelo lado esquerdo a favor da equipe do Santos William sim os jogadores de velocidade da equipe do Santos começaram a jogar de novo que é o Christian o menino aqui o Nicolas e tem o outro o Musta que são jogadores leves e rápidos e aí os guris ali da defesa o Bianchi e o Gregory e também o Wesley estão fazendo trabalho né sim estava olhando aqui chegando muita gente semifinal trazendo bastante gente hein vocês vão olhar aqui do lado aqui da goleira aqui do lado da BR290 aqui está lotado né de carros aqui também na frente da gabine do lado muita gente aí pessoal aí procurando sombrinha né sombrinha amiga né é aí a gente vê como como as árvores fazem falta né quanto mais árvores plantadas melhor e aqui nós temos uma boa arborização no entorno do estádio dá pra plantar olha aí olha a confusão a confusão o Nicolás chegou no Bianchi ali né não precisava né o árbitro já tinha dado a falta o jogador do Santos o Nicolás foi pra frente agora o Caneta também tá bem brabo enfim é uma deixa deixa disso né deixa disso para com isso já tinha uma música deixa disso tinha um pagode nos anos 90 o Celso deve ter cantado essa nos bares deixa disso para com isso olha só aqui na direita vai pra cobrança a equipe do Santos com o Baré Baré prepara aqui pelo lado direito pra cobrar essa bola dentro da área vai choverá são dois homens na barreira da equipe do Copo Seco prepara o Baré pra cobrança por enquanto 1 a 0 com 12 minutos rodados na segunda etapa no Municipal semifinal de Vila Nova do Sul olha o trabalho no ataque vai chegando a marcação cortando olha o rebate por ali vai chegando no ataque na direita tem a liberdade perdeu o ângulo cruzou dentro da área atravessa a meta sobra da esquerda ainda pra equipe do Santos na ponta esquerda o Santos sacoela com o Mardo coloca ali no bico da grande área Dênder limpou o primeiro Berlanci cruzou bola bate na marcação escanteio pra equipe do Santos Paulo é a pressão total do Santos de um lado do outro o Nicolas Infernista aqui na direita levou no fundo cruzou o Dênder entrou pela esquerda bateu bateu na defensiva do Copo Seco escanteio tá lá Musta na bola placar um a zero na Pampia na FM e também na Opo TV me parece que o Santos tá mais afim tá mais afim prepara pra cobrar agora sim bola alçada primeiro pau corta marcação da equipe do Copo Seco aqui na esquerda mais uma bola pro Santos é pressão total da equipe do Santos nesse momento pra tentar liquidar a partida do Copo Seco parece um pouco sem força nesse momento lá pela esquerda é semifinal valendo uma vaga na grande decisão dia 12 de fevereiro esse mesmo estádio vai ser pequeno pra tanta gente olha o trabalho aí da equipe do Copo Seco lá pela direita saindo pro jogo com a camisa número 2 o Felipe tentando o ataque bola vai saindo pro lateral pro Santos cobrar lá pela esquerda de defesa quase no meio de campo lá pela esquerda a bola chega no Denner Denner tá com ela na intermediária busca o ataque chega a marcação ali com o Musta Musta no lado esquerdo conduzindo a equipe do Santos sentando a jogada chega a marcação dando combate novamente essa bola vai ficando aqui com o Baré Baré no meio o campo cruzou dentro da área ela é cabeçada por um gol essa bola passa muito perto Paulo é mas faltou calma para o Christian ele poderia ter matado essa bola no peito William e dominado e ter feito o gol mas ele tentou da cabeça ela foi pela linha de fundo placar de 1 a 0 e eu quero destacar o passe lançamento do Baré foi precioso quem sabe jogar 11 com categoria o Baré é um grande jogador do futebol 11 olha só a bola vai trabalhando ali no meio de campo para a equipe do copo seco Dudu tentou chega o Baré de novo o homem comanda o meio campo olha a categoria impressionante com todo esse peso dele né William imagina se ele tivesse um fosse mais magro um pouco aí tu imagina o que esse homem ia jogar nesse meio jogava profissional tranquilamente uma divisão de acesso uma terceira onda gaúcha tem bola para jogar o Baré com certeza um profissional pela sua categoria aqui pela direita sem dúvida a gente viu cada perna de palco já passou aí no futebol da segundona é só preparo físico jogadores que chegaram no São Gabriel aí muitos deles não jogam a bola que o Baré joga né só físico né futebol neca é verdade aqui na direita vai trabalhando a equipe do Santos tem a bola na ponta olha só o Anderson vai com ela tirou o primeiro tirou o segundo desequilibrou marcação chega providencial tá fazendo filo atacante da equipe do Santos olha que o Santos tá jogando bem mais o copo seco só se defende nesse momento e tá ganhando o jogo perdendo o jogo precisa do gol tá aqui o Wesley pela esquerda 15 minutos no segundo tempo na semifinal daqui a pouco tem a segunda semifinal de Vila Nova você vai ligar com a gente aí seguir ligado com a gente tem a segunda semifinal daqui a pouco segundo jogo da tarde são dois jogos essa tarde bora na defensiva aqui da equipe do copo seco aqui pelo lado esquerdo tentava o domínio vai faltando a marcação da equipe do Santos tentando ataque pelo lado direito na velocidade chega a defesa e tenta aqui pelo lado direito o jogo tá parado aí Paulo jogo parado arbitragem dando essa aposta e bola pra equipe do Santos aqui pelo lado direito de ataque é uma falta boa William a equipe do Santos chega só que tem um detalhe tá 1x0 o jogo o Santos tá em cima tem que fazer o gol porque o futebol tu sabe como é que é quem não faz leva tem que tentar fazer o gol pra matar o jogo porque o copo seco pode chegar sabe como é que é o futebol falta é muito bom tem uma confusão por ali o cara o Marno tenta cobrar mais perto o jogador do copo seco diz aonde é a falta que é bem mais longe mas também o Marno tava querendo bater do meio e a falta foi daqui no lado direito aí o homem também se passou né Paulo ele quis ter malandragem mas ele queria confusão mesmo por isso que ele colocou a bola lá a falta foi no lado direito de ataque ele queria mandar quase da meia lua né bobo é ele prepara o Marno pra cobrança 2 da barreira agora sim vai ser autorizado pra choverar dentro da área o jogo é bom segundo tempo 16 minutos na segunda etapa placar de 1 pro Santos 0 pro copo seco no municipal de Vila Nova do Sul semifinal Marno bateu tentou o segundo pau chega a marcação o rebate por ali é da defesa da equipe do copo seco tenta se assanhar mas tá difícil o Santos tem as ações da partida já ganha mais um lateral tirem e vamos aos nossos grandes empresários de Vila Nova da região que nos dão essa sustentação no futebol 2023 o homem que deu olha só na direita avança o Santos falta pro Santos estima no número 9 falta boa pra cobrar a equipe do Santos do Nicolas chegada boa falta perigosíssimo depois o Tinei traz os parceiros que agora a falta é muito boa pro Santos cobrar na entrada aqui pelo lado direito possibilidade boa pra equipe do Santos na partida cartão amarelo cada vez mais pessoas estão acompanhando nossa transmissão privilégio ter esta audiência fantástica em toda a região Ricardo Ribeiro Maria Helena Gonçalves vamos família Santos também com a gente aqui o Rubens Oliveira ligado na praia que beleza Rubens vamos Baré manda aqui morde pitbull cachorro louco mandou o Josi Vinícius Tramazole Jefferson Chaves está muito quente mas esse vento está amenizando o calor grande abraço Diego Silva em Primavera do Leste Mato Grosso que beleza vamos Império Éder Roma também olha a bola dentro da área chega a marcação cortando rebote na meia lua da grande área no chute pro gol bate na defesa chega a defensiva cortando vai tentando puxar o contra-golpe ali Guariente toca na meia cancha tira a defesa de qualquer maneira da equipe do Santos volta na defesa Guariente tenta na intermediária bem o combate está muito bem montada me parece essa equipe do Santos antes tem um ataque do copo seco aqui pela ponta esquerda olha o Guariente vai com ela apareceu na marcação bem demais Paulo Varino parece que o Santos está muito bem montado não dá espaços é um time que tem jogadores que tem meio campo tem Baré pra mim que é o melhor jogador do jogo é o jogo que ele comanda essa meia cancha usa a experiência é cancheiro conhece o espaço do campo desarma a arma e faz o time jogar e tem jogadores na frente de velocidade tem o Anderson tem o Moussa tem o Christian tem o Nicolas aqui que a gente falou também e tem os bons laterais tem o Marlon e tem aqui o Caneta que nem está apoiando muito hoje mas é um jogador de qualidade também e o Denner lá atrás chegando junto dando chutão enfim um time bem organizado vence por 1x0 é verdade e destacar aí um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando essa tarde daqui a pouco tem o segundo também né William me esqueci do e eu está muito bem no jogo sério não dá que suco aqui atrás também olha só a bola chega a marcação cortando o chute para o gol o goleiro pega em dois tempos o Gerson eu acho que o Copseco pode tentar esses chutes mas é eu estou falando né William tem que abrir o olho a equipe do Santos por isso mudou o goleiro é verdade me parece que tem um efeito na bola que pode ir contra o goleiro com esse vento muito forte tu chuta uma bola ela pega um efeito e realmente dificulta a vira do goleiro tentativo no ataque o toque de mão é marcado falta muito boa para o Copseco jogada do goleiro do Marcelo o Marcelo tinha que bater a falta o goleiro que entrou agora por gentileza na equipe do Santos aqui para a gente alterar Paulo faz horas que ele entrou William é o Rivaldo é o que está no gol agora o goleiro bom está lá contando já os jogadores eu falei qual é o goleiro que entrou agora faz horas que entrou o Rivaldo é que o homem está atento o homem está ligado olha só é que tu se esqueceu de se lembrar e ele não perdoa o homem está o repórter é é corte seco ele está gritando com o time ele quer todo mundo na barreira José Onofre Flores também com a gente em Vila Nova do Sul aquele abraço tem cinco homens da barreira cinco homens da barreira grande José Onofre aqui em Vila Nova do Sul olha o Guariente pega bem na bola se ele mandar para o gol é um abraço se ela for em direção ao gol difícil o Ronaldo buscar o homem pega bem na bola é um exímio cobrador de voltas o Guariente aí da equipe do Copo Seco 21 no segundo tempo o momento é agora cinco homens na barreira Guariente preparou mandou bem cobrada a bola passa muito perto Paulo que pena William ele colocou com qualidade por cima da barreira mas ela subiu um pouquinho e saiu por cima da goleira placar 1 a 0 Santos bem cobrada o Guariente pega sempre muito bem na bola tem uma cobrança com categoria essa bola passou perto aí no arremate do Guariente para a equipe do Copo Seco o placar é 1 a 0 segundo tempo daqui a pouco já tem aquele tempo da hidratação são 22 daqui a pouco o jogo já para Copo Seco se assanha chega pelo lado direito vai tentando o ataque lá com o Yankee Yankee vai com ela belo cruzamento goleiro pega Rivaldo pega firme não dá chance não dá rebote ele manda para o campo de ataque jogo já está parado tem um jogador caído do lado da equipe do Santos acho que é o Luciano dá para ver direito aqui mas ele está sentindo e o Turco para o jogo olha número 18 ali né o Luciano a câmera é o Luciano mesmo nossas lentes não perdem nada já estamos lá em cima do Luciano ali pegando detalhadamente o homem lá Luciano camisa 18 já chegou o Alisson ali para dar uma assistência também o Baré William só uma atenção aqui o jogo está naquilo do que eu até falei o melhor no jogo é o Santos sem dúvida tem mais volume de jogo tem a bola no pé mas não está ganho 1x0 não é vitória a equipe do Copo Seco pode dar uma escapada e empatar esse jogo faz parte do jogo o jogo futebol 11 é assim tirei os parceiros do futebol muito bem nossos agradecimentos aos nossos apoiadores Master Banco Sicredi Complexo Cotricel Calcar Andriaz e Andriaza Soluções em Britas e Seletro Ótica de Cristal Loja Elegance Sol da Sul Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ótica Nova Borracharia do Negro Tchê Farmácia Escritório Tropilha de Gelter Seixas Vereador Alexandre Moura Agropecuária Parceira do Campo Vereador Tarciso Machado Vereador Jonas Silva Oficina do Gordo Vereador Leandro Andrade Companhia da Ração Vereador João Araí Machado Vereador Carlos Andriaza Emporio Econômico Autoelétrica do Zé Móveis Planejari Churrascarinho Garato Padaria da Casa e Hortaliças Brum Panda Esportes Vereador Aureomar Gomes Lessorele Restaurante Lancheria Prático Centro de Construção Pizzaria da Grazi Delivery Táxi do Renan Automecânica SS de Dinei Saldanha Agropecuária Brum Escritório Trintim Despachante Sokolovics Farmácia Inova Incosep The Burgers Burger A Hamburgueria Artesanal em Vila Nova do Sul Também Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul e Secretaria Municipal de Desportos e Câmara de Vereadores Também Tinei a Estela Ateliê de Beleza e também a Serraria Moraes Lengueira Moraes Tá certo? Muito bem Também o Secred o Secred o Secred contando com as soluções para forestar a gestão dos compromissos financeiros seu negócio está ao lado para oferecer as soluções que a vida financeira precisa para você associado mais informações vá até a agência de Vila Nova do Sul pessoal do Secred espera você olha a galera que está na sombra lá deu um zoom ali na sombra tem uns 30 ali bem acomodada atrás do gol com o cooler né para trazer uma cervejinha um refri uma água maravilha sabia olha o arroz CP é a quarta marca de arroz mais vendida do Brasil tá certo? tem aí receitas incríveis para desfrutar com a sua família tá bom? você pode acessar o site arrozcp.com.br arrozcp.com.br que bom que é maravilha arrozcp qualidade né uma hora vamos ter que vir comer um arroz com galinha aqui com arrozcp para ver se realmente é bom né todo mundo já fala que é um arroz sensacional o arrozcp que está em toda a região aí né tá certo qualidade feito nos campos aqui nos varzedos e a quarta marca William mais vendida do Brasil isso é um orgulho para a nossa região né uma arrozera sepiense aí e distribuindo para todo o Brasil é um orgulho para toda a região então parabéns aí ao arrozcp um orgulho regional né um abraço aqui para Rosa Souza é também aqui ó Cleia Cleia Zambuja diz que está muito tenso esse jogo Lisandro Rodrigues está em Tramanda na torcida pelo Copo Seco em Tramanda aí José Onofre aqui em Vila Nova do Sul aquele abraço sim contigo vamos ver o torcedor aqui vamos ver a mãe do Iane fala alguma coisa para a gente na pompeana aqui do jogo uma boa tarde aos que estão prestigiando o jogo Santos aí um a zero estamos aqui na torcida para que termine um a zero que a gente consiga fazer aí mais um gol aqui nessa semifinal né prestigiando seu nome Rosana tá joia tá aí a Rosana mãe do Iane jogadora aí da equipe Santista espetáculo Paulo o que que tá achando o jogo até aqui Paulo me parece que o Copo Seco melhorou um pouco né tá mais ou menos parecido com o primeiro tempo a única diferença que o Elton número nove entrou agora na equipe do Copo Seco né e aí tu sabe como é que é o Santos tem que abrir o olho porque se ele não conseguir fazer o gol pode dar a possibilidade do Elton e o Guarente fazer uma jogada e eles empatar esse jogo né então se o Santos quer vencer a partida esse volume de jogo que tem as condições que tem pra ganhar o jogo em matéria humana que é os jogadores de velocidade como o Nicolas o Anderson e o Christian e o próprio Musta tem que fazer pra vencer o jogo senão pode a possibilidade dar uma como é o futebol né quem não faz leva maravilha hein maravilha primeiro tempo vamos pro segundo tempo então já deu aquela hidratação Luzimar Rondon abraço Vila Nova do Sul ele tá em Nova Santa Rita Luzimar Rondon vamos Santos Nova Santa Rita aí na grande jogou muita bola William foi meu parceiro de aula e de futebol também Luzimar Rondon foi grande jogador em Vila Nova do Sul jogava pela equipe do Real do Buriti é Nova Santa Rita terra aí do Veloparque né onde tem aí esta grande atração na grande Porto Alegre vamos então pra sequência temos aí uma tarde olha pra quem tá pegando a BR-290 fica o alerta né a BR-290 tá um movimento impressionante a gente levou mais tempo pra chegar aqui também por conta desse movimento intenso da rodovia são muitos e muitos veículos vindo aí os argentinos né inclusive a pontos da BR-290 que a estrada está totalmente parada né tem momentos que os carros tem um trânsito tão forte que chega a parar o trânsito da rodovia então muito cuidado pra quem tá vindo aí pela 290 pra vir com cuidado com cautela tanto pra quem tá indo em direção ao litoral como pra quem tá vindo que a estrada realmente tá com movimento enorme nessa tarde a gente pode constatar vindo de São Gabriel aqui pra Vila Nova vamos lá então pra sequência Luzimar Rondon vamos Santos alguma alteração alguma equipe aí nesse intervalinho saiu o Dudu aí né de campo 77 na equipe do Copo Seco e entrou deixa eu ver quem é que entrou aqui que agora eu te chamei entrou o Robson com a camisa 70 Robson 70 Robson 70 aí na equipe do Copo Seco o Santos segue o mesmo time então uma coisa é o Santos beleza vamos dando sequência aqui nesse grande jogo de futebol você que tá ligado no radinho nos 87,9 aí e também aqui no Facebook na página da UTV um grande abraço pro Alexandro Alexandro Jesus tá em Hortolândia Alexandro Jesus Hortolândia São Paulo hein o homem tá longe que maravilha grande abraço interior de São Paulo também com a gente olha só a bola aqui da equipe do Copo Seco lado esquerdo tenta ali com a camisa número 88 Wesley na intermediária por trás a marcação Belo Lance vai pintar o gol de empate o goleiro salva sensacional o rival do salvo a equipe do Santos Paulo é a verdade aquela jogada que eu falei sem eles fazerem eles fizeram jogada chegou quando o goleiro ele deu um tapa o goleiro defendeu mas não tava impedimento é isso aí que tem que ter o cuidado a equipe do Santos mas o interessante é que chegou finalmente o Copo Seco com qualidade William pergunta pro Celso se ele conhece o Luiz manda o Diego Silva o Luiz o Diego Silva é uma pergunta aí pro Celso olha só a chegada no ataque tentava o Moussa recupera a marcação vai saindo pro contra-golpe a equipe do Copo Seco volta a defesa chega dando o combate seria a marcação o jogo no ataque tentou uma falta agora em cima do jogador do Santos o jogo está parado uma bola a favor da equipe do Santos no campo de defesa Maíra da Silva Nascimento tá sempre ligada também Maíra né perdão eu coloco um acento no I na verdade não tem esse acento no I né então é Maíra grande abraço também sempre ligada na programação tanto da Pampiana como da Up TV lá pela esquerda o Mardon vai no ataque conduzindo a equipe do Santos na esquerda tá com o Elo Santos gira pra cima da marcação vai chegando ali no camisa número 20 o Dudu tentou a tabela com o Baré falta em cima do jogo parado Paulo é falta cartão amarelinho lá subiu não deu pra ver quem levou não sei se foi a equipe o número 2 aí o Elidiezer que levou esse cartão se eu não me engano foi ele mesmo ele mesmo né é e é uma falta boa é meio longe ali mas dá pra experimentar é uma intermediária de ataque mas tem bons batedores a equipe do do Santos tem o fator do vento que pode dar um efeito então é uma bola que dá pra experimentar essa distância aí pra equipe do Santos preparada a intermediária de ataque pra cobrança segundo tempo trinta e dois na segunda etapa aqui em Vila Nova um a zero por enquanto pro Santos claro a gente desconta aquele tempo pra hidratação mas na bola correndo trinta e dois eu vou seguir vocês no Facebook quanto aqui o Alexandre Jesus segue aí Alexandre grande abraço Gabi Romanzi segue também a Pampiana lá no Face FM a Gabi Romanzi também com a gente grande abraço lá em São Gabriel olha só preparou pra cobrança vem uma boa bola pega o goleirão da equipe do Copo Seco Marcelo de novo insiste o Santos tá com ela invadiu a área tentou a jogada corta a defesa da equipe do Copo Seco de qualquer maneira vai sobrando essa bola aqui no lado direito pra equipe do Santos saindo pro jogo o Santos no ataque coloca no lado direito com camisa número 9 Santista recua faz a troca de passes uma bela triangulação de jogada chega a marcação cortando pra equipe do Copo Seco lateral pro Santos cobrar aqui na direita Valdoir Conceição William estou acompanhando a transmissão de Rosário do Sul uma torcida pelo filho o goleiro Rivaldo Valdoir Conceição alô Rosário do Sul grande abraço praia das areias brancas aí deve estar bombando hoje olha só uma falta jogo parado em cima do jogador da equipe do Santos na ponta direita Paulo é a falta do Wesley lá chegou apoiou em cima né o Anderson caiu o Arthur marcou uma falta boa e a equipe do Santos mudou entrou o William com a 2 e saiu aí o Luciano lesionado se é o William é bom esse deve jogar uma barbaridade é nome de craque esse cara aí deve fazer muito gol ou não né olha só aqui na ponta direita vai pra cobrança a equipe do Santos é mais certo que não mas vamos lá quem sabe o William pode destruir no jogo ou destruir ele é defensor ele é defensor mas ele pode ir de cabeça no ataque e mandar uma pro gol tem muito defensor que manda pra rede lá na direita preparar pra cobrança a equipe do Santos agora sim Chu Verona no miolo da grande área chega a marcação cortando vai sobrando pro Santos lá pelo lado esquerdo de ataque Denner tá com ela limpou por dentro Chutou bola passa a esquerda inclusive não agora sim saiu o tiro da meta Paulo é o Denner ele não pegou bem na bola do jeito que ele queria deu uma chapada nela mas ela saiu lá esquerda sem perigo nenhum segue 1x0 aqui na Pampena FM 87.9 é o Lisandro Rodrigues olha o Lisandro tá provocando aqui o Gerson Goulart e o Claudinei Dias ele tá dizendo que eles se eles fossem convocados os dois iriam dar belos gandulas olha que sacanagem com o nosso colega Claudinei será o Claudinei joga bola ou não joga o Claudinei Dias eu sei que ele é agremista fanático é não ele não não é esportista ele apenas aprecia o futebol né então nós não vamos levar em conta essa crítica construtiva ou destrutiva dele mas é um excelente analista de futebol principalmente do Grêmio William e o Gerson Goulart eu sei que é bom no rodeio não sei como é que é no futebol o homem é bom na lida de campo né é o homem e também pra imitar o aquele do do burrinho lá que uma vez nós dissemos me esqueci o nome daquele humorista lá o Molita isso o Molita ele é bom imitador do Molita também 35 na segunda etapa olha essa sua cobrança de falta é boa aí Paulo Vanim pelo lado direito é uma bola boa parada pode ir pra gol ou pode ser jogada ensaiada vamos ver o que vai acontecer prepara pra cobrança a equipe do Copiciclo lá pela direita Elidiezer prepara uma em cima da barreira desperdiçou de novo tentou chuveirou segundo pau falhou a defesa corta a marcação lateral aqui pelo lado esquerdo pra equipe do Copiciclo tem toda a pressa do mundo 36 na segunda etapa tá dando o Santos na final incrivelmente houve uma reversão de lateral foi isso Paulo? não ele inventou esse lateral eu não conheço ele colocou pra baixo tipo basquete né aí não vai aí o voltou na hora né o lance perdeu a oportunidade o Cristian Santos bom jogo e tá em Taquari com a gente ali na região do Vale do Taquari um grande abraço ligado na programação olha só bola trabalhada chega a defesa da equipe do Santos cortando a bola todo o Rio Grande com a nossa transmissão acompanhando o semifinal do Amador de Vila Nova do Sul são várias e várias pessoas ligadas Rio Grande afora conectados via rede social olha só a marcação cortando e o lateral pro Santos aqui pelo lado direito de ataque Verley Obaldia abraço a todos da TV Pampiana Grantinei esse é o cara mandando Verley Obaldia olha aí grande Verley Obaldia ligado com a gente aqui pela direita o Denner tá com ela gira pra cima da marcação o Denner tem um microfone dando um microfone aí próximo do nosso retorno olha só a bola do Anderson coloca lá na esquerda avança no ataque a equipe do Santos pelo lado esquerdo conduz por dentro tira a marcação limpa a jogada busca a ponta esquerda Anderson cruzou vai pintar o segundo não consegue o domínio corta a defesa olha o rebote de novo o goleiro salva o Marcelo faz uma grande defesa salva o Copseco olha o rebote tentou de novo a equipe do Santos insiste chutou tá dentro da área pressionando ainda agora o erro de passe recupera o Copseco pra sair pro contra-golpe tentando o lance lançamento por trás a marcação boa bola com o Guariente aqui pela ponta esquerda conduzindo no ataque a equipe do Copseco vai Guariente com ela bem demais a defesa que belo desarme do jogador do Santos preciso Paulo o Ian tá muito bem no jogo né ele é firme ali o zagueirão ganhou na força do Guariente olha o Guariente tem muita raça mas agora ele perdeu a bola parada o arbre deu falta já foi cobrado o Jefferson Leite disse que tem que pôr o Borrego em campo mas é brincadeira gurizada tem o Borrego jogador atacante muito bom é verdade ah então é o Borrego o atacante não tenho visto ele exatamente olha só o rebote a bola olha pra fora vamos seguindo por aqui o grande abraço olha o Jefferson Leite tem que colocar o Ricardo Ribeiro vamos torcendo em Guaíba vamos Anderson Moreira Diego Silva o número 9 do Império vai fazer falta hoje Bruna Chalmes Borba aqui no Vale do Itacoari encantado na torcida pelo nosso irmão Baré olha o abraço aí pro Bruno Chalmes Borba lá no Vale do Itacoari também ligado com a gente torcendo né lá encantado acompanhando a programação é isso aí os vilanovenses pelo mundo os gabrielenses pelo mundo também acompanhando essa tarde o futebol o 39 minutos 39 minutos o segundo tempo o placar do Santos 1 o copo seco 0 fazendo o Santos na grande decisão do 11 de Vila Nova o goleiro do copo o Celso não tá aí eu pedi pra ele descer aqui e falar com ele olha aí tá pegando a a escalação do próximo jogo é isso aí mesmo que eu queria é assunto particular e sério hein que o Paulo Varim tem com o Celso André olha só o Santos avança lá pelo lado esquerdo assunto de seu interesse como dizia aquele o chasque da amizade né quando vem aquele recado interior fulano é tal assunto do seu interesse comparecer aqui normalmente é quando o cara tá devendo aí aí vem essa assunto do seu interesse aí é quando o cara tá devendo um espiro aí complica quando o cara tá devendo um espiro na loja é pra não ficar indelicado né sair no rádio assunto do seu interesse lá pela direita avança pelo meio de campo vai com ela o copo seco na troca de passes chega a marcação do Santos já tá com ela novamente o Santos lá pela esquerda gira pra cima da marcação esse aí é o bom de bola também esse rapaz aí vai com ela o Anderson colocou por dentro me parece que o Musa tentava ali o ataque o Dudu chega a defesa cortando de qualquer maneira o Dudu tentando e o lateral aqui pelo lado direito o Santos cada vez mais perto da final 40 no segundo tempo o Santos vai carimbando o passaporte daqui a pouco tem o segundo jogo da tarde fica ligado na live tem mais um grande jogo daqui a pouquinho semifinal de Vila Nova esse é só o primeiro confronto daqui a pouco tem o segundo Guariente vai com ela buscou a bola pela esquerda tira o primeiro marcador vai tentando tirar o segundo a velocidade invadiu vai pintar um golaço o Guariente providencial a marcação do Santos o Guariente tava indo pra fazer um baita gol Paulo é a verdade jogada em velocidade ele faltava só um zagueiro pra ele conseguir chegar acabou se machucando e aí o Willian chegou ali e salvou né na hora H que o Guariente ia fazer o gol o Willian conseguiu tirar uma bola que poderia ser um empate Léo Silva um abraço aí pro meu irmão Iana torcida por ele é o Léo Silva também com a gente o Rôner a Mag um grande abraço aos amigos de Vila Nova tô assistindo aqui em Taquara também aí com a gente na grande Porto Alegre aquele abraço jogo tá parado uma falta sentiu o jogador tanto do Vila do Santos como da equipe do Copo Seco né Paulo quanto de jogo já Willian? 41 41 minutos do segundo 1 a 0 Taíssa Chimelin Azambuja o 2 o Santos não é o Willian é o Igor viu Paulo Valim é Igor o Igor é que me passaram o nome de William aqui tá bem é Igor do Santos né isso obrigado aí Taíssa pela colaboração na transmissão olha só jogo parado posso ter bola pro Copo Seco tem um escanteio lá pelo lado esquerdo tá por tudo ou nada o Copo Seco né Paulo agora tem que se atirar com tudo se tomar o segundo ou não agora não faz diferença tem que tentar um empate né é mas ele tá fazendo o jogo tá jogando com equipe de qualidade que tem jogadores de velocidade tem um meio campo que sabe jogar né ele é a equipe do Santos né que é uma das equipes favoritas pra ganhar esse esse campeonato mas tá fazendo o jogo agora com cautela pra não tomar o segundo gol e tentar empatar e o jogador importante é o Guariente né o jogador que tá puxando ali o Wellington é aquele jogador que assegura a bola tá bem no jogo então tudo pode acontecer tem que torcer que ele não se machuca e tenha condições de seguir no jogo pra tentar empatar esse jogo aí a equipe do Copo Seco eu tinha a impressão de um escanteio ali a arbitragem deu apenas tiro de meta aí pro Santos né são 43 foi uma bola dividida verdade 43 no segundo tempo tempo regulamentar já esgotado já estamos aí entrando nos acréscimos claro que tivemos aquele período pra hidratação dos jogadores então a bola vai rolar por um bom tempo ainda nessa segunda até pelo menos uns 6 ou 7 de acréscimo a arbitragem da bobeada pintou o empate do Copo Seco tá no mano a mano desequilibrou tirou o segundo bate na marcação desperdiça olha a tentativa o Copo Seco teve a chance a bola do jogo agora Paulo Valim desperdiçada agora foi o William né ele não tocou ele foi fominha no lance tentou bater aí fecharam a marcação fechou mas o Santos tem que mexer no jogo que os jogadores começaram a sentir agora William o jogo né estamos aí na marca dos 44 nesse segundo tempo aqui em Vila Nova do Sul Jefferson Leite William enxergaram aqui o apelido o Tinei é Borrego mas manda ele pro campo aí em Berra os caras são bravos brincadeira Tinei o Jefferson Leite o que que tu me diz eu quero a tua resposta no ar agora pra ele é o Jefferson ele morou em Vila Nova né agora foi embora lá pra Serra mas grande parceiro nosso grande amigão abração aí pra ti grande abraço 23 aí tá entrando na equipe do Santos quem é esse aí confirma pra nós aí Paulo qual é o que vai entrar 23 no Santos é o 23 do Santos já te digo aí tem erro né 23 deixa eu ver aqui na minha lista e o Everton tá em campo Everton e o número 2 é o Igor tá na minha lista aqui foi uma falha minha porque me falaram que era o William e eu fui na onda né acontece acontece olha aí 44 44 minutos nesta segunda etapa municipal de Vila Nova do Sul estamos nos encaminhando pra reta final nos instantes finais de partida nos acréscimos o Santos tá carimbando a vaga na final por enquanto tem jogo lá pela ponta esquerda avança aqui pro Santos com camisa número 22 é o Dudu ele toca atrás ali vai chegando no ataque na troca de passes agora o Santos vai tentando de forma inteligente preservar a pós-tebola já que tá ganhando nessa reta final Denner lá na esquerda com o Marno Marno volta com o Denner tem a opção do passe ali no meio do campo pra preservar essa pós-tebola tenta o ataque na intermediária jogo parado arbitragem já vê uma falta toque de mão do jogador do Santos o copo seco é com tudo por tudo ou nada bom desarme no meio do campo bola limpa na bola recuperando tira a marcação do copo seco volta pro Santos aqui na direita de ataque na esquerda de ataque Marno cruzou chega a defesa cortando volta ali com a defensiva da equipe do copo seco saindo pro jogo lá na direita tentando tudo ou nada recupera a marcação do Santos são 46 no segundo tempo 46 minutos na segunda etapa aqui na direita essa bola vai chegando no ataque da equipe do copo seco do Santos marcação chega recupera o copo seco insiste ainda daqui a pouco tem o segundo jogo da semifinal e você vai acompanhar com a gente mais um grande jogo nessa tarde na semifinal da Vila Nova agora o Denner não quer saber de brincadeira tem um jogador do Santos que tá dois minutos caído na área do copo seco Paulo é essa aí era o que o Denner fez deu um bico pra fora pra ser atendido o jogador lá que tá sentindo né é faz uns dois minutos que ele tá ali agora sim recém não fosse o Denner ele colocou pra fora a bola tá rolando o jogo tá parado tá sentindo o atleta aí da equipe do Santos Tinei vamos aos parceiros enquanto isso muito bem nossos agradecimentos aos masters do apoio ao campeonato Banco Sicred Complexo Cotricel Calcário Andreasa e Andreasa Soluções em Britas e Pedras Celetro são então os apoiadores âncora desse campeonato municipal também loja Elegância e Ótica de Cristal Sol da Sul Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ótica Nova Borracharia do Negro Tchê Farmácia Vereador Alexandre Moura Agropecuária Parceira do Campo Vereador Tarciso Machado Vereador Jona Silva Oficina do Gordo Vereador Leandro Andrade Companhia da Ração Vereador João Araígo Larte Vereador Carlos Andreasa Emporo Econômico Autoelétrica do Zé Móveis Planejari Churrascaria Um Garato Padaria da Casa Hortaliças Brum Panda Esportes Vereador Orelmar Gomes Lessorelli Restaurante Lancheria Vereador Carlos Andreasa Prático Centro de Construção Pizza da Graze Delivery Taxi do Renan Auto Mecânica SSD Ednei Saldanha Agropecuária Brum Escritório Trintin Despachantes Sokolovics Também Farmácia Inova Incocep De Bergersburg Estela Ateliê da Beleza E Lenheira Moraes É o Timaço Aí com a gente Nova Defesa Bola com o Denner Já estamos na marca Dos quarenta e oito Na segunda etapa O placar é de um a zero Para o Santos Semifinal Campeonato T11 Vira Nova do Sul Bota o Dudu Camila 77 Manda aqui o Everton Freitas Tá na broca É que o Dudu Setenta e sete Ingressa em campo Aí Muito bem Aqui pela direita A equipe do Santos Vai para o campo De ataque Tenta a bola Na ponta direita Tentando chegar Se chegar é boa Arbitragem vai dando Posta e bola Para a equipe do Santos Um a zero O Santos Sobre o copo Tudo que o Santos queria É esta bola De escanteio Para ganhar um tempo Precioso Com quarenta e oito Na segunda etapa A situação É dramática Da equipe do copo seco Neste momento Dramática Na partida Perdendo por um a zero E ele está saindo aqui William E aí um a zero Um a zero E vamos conseguir a vitória Por que o Santos está por nós Um abraço para o pessoal Da Santos Está certo Está aí o Ian Tentativa ali Chega a marcação Da equipe do copo seco Cortando Mandando o balão Para a intermediária Chega a defesa Novamente Recuperando No meio de campo Essa bola fica Para a equipe do copo seco Lá pelo lado direito Passa a divisória do gramado Avança o copo seco Está com ela De novo a defesa Recupera para a equipe Do Santos Tentando o ataque Lá na esquerda A bola vai saindo Tiro de meta Para o copo seco Fazer a cobrança Quarenta e nove Gabi Romanzi A Isadora E a Isabela Estamos orando um beijo Para o tio Giovanni Técnico de enfermagem Que está trabalhando Na ambulância Obrigado Gabi Romanzi Ligada com a gente André Luiz Rodon Aqui de Itapejara Curtindo um belo jogo Vamos Santos O André Ligado com a gente Em Itapejara Aquele abraço Também o Gabriel Moreno Chegando aí na live Estamos na marca Neste momento Dos quarenta e nove Quarenta e nove Minutos Neste segundo tempo Um a zero Santos Em Vila Nova do Sul Futebol onze Com mais emoção Full HD No seu Facebook Imagem É cem por cento De alta definição Você não perde nenhum detalhe Olha o Denner Tentou Remate O goleiro Pega o rebote Chega o rebote Gol 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 Do Santos Para carimbar A equipe Santista Na grande final De Vila Nova do Sul Com quarenta e nove Minutos No segundo tempo No rebote Num belo Que mate Do Denner Tá lá O camisa Número vinte e dois Dudu É o nome da fera Dois Para a equipe Do Santos Zero Para o copo seco Paulo Valim É o goleirão Bateu roupa Uma paulada Ele não conseguiu segurar E aí estava ali No rebote O número vinte e três O Everton Bateu forte Firme Canto direito Dois a zero William Só um milagre Coloca o copo seco Já estava difícil Com um a zero O copo seco Não conseguia Articular jogadas Agora com dois Me parece que está sacramentada A colocação Do Santos Na grande final De Vila Nova Galera feliz da vida Thaísa Zambu já feito André Luiz Feito Galera feliz da vida Com esse segundo gol Aí do Santos Daqui a pouco tem a outra Semifinal Qual é que é o segundo jogo Aí Paulo Daqui a pouco a gente confirma Nova e Império Vila Nova e Império Daqui a pouquinho Vai ser um baita jogo Do futebol Vila Nova e Império É a nossa atração Dentro de instantes Acaba esse jogo A gente já vai para o segundo Falta Sentiu lá o jogador Da equipe de Santos Daqui a pouco Vila Nova e Império Fazem o segundo jogo Dessa tarde Será atração para você Luciana Leivas Valeu Vermelho aí Stephanie Silva Parabéns Santos Cartão vermelho Quem é que foi expulso O número dois aí Da equipe do Copo Seco O Elidiezer Vai para o chuveiro Mais cedo O Elidiezer Refrescar um pouco a cabeça Tomou o cartão Musta faz o teu Mandou a Stephanie Silva Na torcida Torcida pelo Musta Querendo que o Musta Mande uma para a rede Também Segundo tempo Vila Nova do Sul Está carimbando Está carimbando O passaporte A equipe do Santos Para a grande final Que era um dos favoritos E se confirma O favoritismo Fim de papo Santos Na final De Vila Nova Reportagem contigo aí Paulo É a verdade O Elidiezer está aqui Também comigo Eu vou chegar Na equipe Que perdeu o jogo Vamos ver se os gris Querem falar aqui Para depois chegar No vencedor Vamos chegar aqui No Robson Vamos ver se ele fala Aqui O Elidon Essa derrota Não quer falar Os gris não querem falar Vou chegar no Barém aqui Vou deixar para o Jogador Baré Vamos estar Cumprimentando A arbitragem Vamos Conversar com ele Aqui Grande vitória Equipe da Santos Classificada para a final E O jogador Baré Foi o grande responsável De muitas jogadas Equilibrou o meio de campo Ou seja William Cadenciou Essa equipe da Santos Desde o início Desse campeonato Que se observou Partida um pouco difícil Mas no finalzinho Conseguiram matar o jogo Boa tarde Pampiano William, Pacheco E o pessoal Todos aí Foi o que a gente Falou Desde o início Se a gente Botasse a bola No chão Tocasse a bola Para do calor também Três horas da tarde Horrível de jogar Mas Futebol Essas partes Tem Mas infelizmente Nós Se classifiquemos Agora para a final Agora outra batalha Vamos ver Quem vem Se vem vila Vem império Dependendo de quem vem Nós estamos preparados Agora agradecer O pessoal do Laranjeira Lá também Que a gente não pode Deixar também Agradecer A comunidade do Laranjeira Lá Que também Que nós Era o time de lá Agora tem o Santos Aqui Mas agradeço A comunidade do Laranjeira Que estava torcendo Para o Santos também Mas Futebol é essa É outra família Agora Mas tomara que o Laranjeira Vem próximo do campeonato Vamos ver Se o Santos Vai vir de novo Aí se o Santos Não vir Vem Laranjeira De novo Aí a comunidade Lá Também agradecer O pessoal do Laranjeira Um abraço Tá Bom trabalho Tá bom Obrigado então Grande jogador Da equipe da Vila Santos Contigo aí William Paulo Valim Mais algum atleta aí Vamos pegar Então os que já estão Em campo aí William Se o Valim Tem mais alguém Ele está confirmando As escalações ali Junto com o Celso Os jogadores Não querem falar Eles perderam o jogo Aí tem que respeitar É exato Vamos pegar alguém Aqui da equipe Do Vila Nova Então Valim Enquanto tu Vai vendo aí As escalações Outra fina Daqui a pouquinho Tem Vila Nova E Império Próximo atração Dessa tarde Fique ligado com a gente Vamos falar aqui De campo deles De campo deles E Deus quiser Tá bem Então é isso aí Vila Nova A equipe do Vila Nova Preparada Com todos os titulares Alguns dos guris Não vieram Mas A gente Está com Hoje tem Gente no banco E coisa e tal E aí Eu espero que o cansaço Da outra partida Não entre nessa daqui Mas Vamos lá Tinha mais gente Para vir Mas não puderam Infelizmente Mas vamos jogar Tá bom Obrigado então Boa partida Cuca Vamos Falar com mais alguém Aqui William Da equipe do Vila Nova Equipe Como falou ali Está Está bem preparada Já Para Para essa disputa Vem com todos os titulares E A gente vai falar Com Um dos grandes Apoiadores Da equipe do Vila Nova Aqui Vamos conversar aqui Com o Milton Gonçalves Esse cara aqui Vamos dizer assim William Que é o estelho Da equipe do Vila Nova De muitos anos Foi jogador Desde novo Participou Em várias diretorias Incentivou a equipe Em muitas vezes Apoiou financeiramente Enfim O Milton Gonçalves Tem uma história Muito forte Dentro da equipe Do Vila Nova Hoje ele Está fora da cidade De Vila Nova do Sul Com as suas atividades Mas sempre que tem oportunidade Ele está aqui E não poderia deixar Meu outro De estar aqui Dentro de campo Incentivando a equipe Do Vila Nova Para essa decisão É um prazer Do Vila Nova Vamos falar com o treinador Mais três jogador Mais três jogadores Temos três jogadores Para ficar no banco de reserva No jogo passado A gente não teve Só os onze Graças a Deus Correu tudo bem Ninguém se machucou Nada Mas hoje a gente Está melhor um pouco Vamos respeitando A equipe É uma equipe forte A equipe que marca bem Joga num estilo diferente Do Canvaí Tem que ser um jogo Bem estudado Tá bom Obrigado Beto Popular escurinho Boa sorte Boa partida Contigo Willian Nagabini Ei Bom, estou com o Jorginho aqui Ele vai falar para nós Desse jogo A importância do jogo Também E como vencer Essa partida Em frente do Vila Boa tarde Boa tarde Tudo bem A gente já veio De uma batalha Semana passada Depois daquele jogo Ele só mostrou Que o time tem força E completinho É outra história Aquele dia Falavam Escreviam uma história Negolhada E coisa Suaram E hoje Completinho Espero que a gente Dê o nosso máximo E consiga essa classificação Para o final Bom jogo Obrigado Está aí o Jorginho Falando com a gente Vai lá Vai lá Vou falar com o técnico Ferreirinha Do Império Ferreirinha Boa tarde Hoje então Grande dia Semifinal Finalzinho chegando Qual é a expectativa Hoje muita gente aqui Torcida dos dois lados Vai ser um grande jogo Com certeza Como vem o Império Está preparado É o espírito Como é que está Ferreirinha Boa tarde Boa tarde Celso Boa tarde aos teus ouvintes É o povo de Vila Nova Que se faz presente aqui Tenho certeza que vai assistir A um grande espetáculo Vila Nova Uma grande equipe Todo mundo sabe O Império está sendo preparado Para tentar buscar esse título Nós estamos com esse nosso objetivo E a questão é essa aí Celso Quem vem vai ser privilegiado Com um grande jogo E hoje O time completo Aquele dia teve o problema De ter um campeonato Paralelo Em outra cidade Claro que o time Já estava classificado Mas fez sus Entrou em campo Com nove E foi derrotado Por apenas um a zero E teve chance De fazer gol Inclusive empatar Poder até ganhar Perfeito Celso Perfeito A gente com o número Menor do jogador Fizemos um grande jogo Ali E como tu falasse A gente teve oportunidade Tanto de empatar Como de ganhar o jogo Estamos aí Vamos tentar fazer um jogo Um grande jogo Dentro da equipe Adiante da equipe Do Vila Nova Que é uma grande equipe E vamos tentar Vamos em busca Do nosso objetivo Que é a classificação Ferreria Te desejo Boa sorte Tudo é bom Obrigado amigo Bom trabalho Para vocês aí Valeu Esse é o Ferreria Técnico do Império O Império Que veio hoje Com o time completo Vê o time aí William Aqui no Yuri Contigo Paulo Está com a gente aí Yuri Boa tarde Esse jogo é difícil O que fazer Para avançar a partida E é um jogo Importantíssimo Para colocar na final A gente sabe Que o time do Império É um time bem marcador Então a gente vai Tentar manter a bola No pé aí Para conseguir sair Com a vitória Nesse jogo Bom jogo Obrigado Está aí o Yuri Está no goleirão ali Só um pouquinho Vê o Paulo Está certo Jogando a bola Em seguidinha aí Na 87.9 Na UP TV Estamos no gramado E trazendo Vê o Paulo A vantagem de campo Com o Celso Andriado Rua Goleiro aqui do Império Sabemos que Hoje É um jogo Um jogo Que decide muito É Final está chegando O Império Foi guerreiro O último jogo Ganhou Aliás perdeu De 1 a 0 Mas com 9 jogadores Foram guerreiros Tiveram chance De fazer gol Há pouco falei Com o técnico Ferreirinha E o time hoje Está completo Qual é a tua expectativa Como tu está vendo Esse jogo aí Com o Vila Nova Boa tarde a todos Vejo como Um grande jogo Expectativa que seja A melhor possível E que possamos Sair com a vitória Para Para o final Oi Só um pouquinho Eu preciso das escalações Aí depois Tá Só um pouquinho Rua vamos aproveitar Porque está tendo problema O microfone aqui Só um pouquinho O Rua vai terminar Aí as suas declarações Aí Que possamos fazer Um grande jogo Que Eles também mereçam Estar Nesse lugar Que nós possamos Vencer o jogo E passarmos adiante Para fazer uma grande final Contra O time do Santos Que Jogou melhor E mereceu vencer Espero que nessa tarde A gente também faça Jusam Um bom dia E vencemos o jogo Boa sorte Rua Obrigado Um bom jogo a todos Valeu Vamos pegar O William As escalações primeiramente Para a gente Vamos com o Império Vamos lá Devagarinho Para a gente apontando aqui Pode trazer Tá Rua Número 1 Marlon Número 6 Lateral direito Ok Ok Lucas Número 20 Lateral esquerdo Lucas Número 20 Perfeito Número 3 Zagueiro Jodinho Número 2 Tielson Zagueiro Ok Acertou Número 5 Baicon Volante Perfeito Número 8 Volante Eu sei se é Wilker Ou é Wilker Eu acho que é Wilker 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 Número 8 7 Igor Igor Número 7 Igor Meia direito O Ilker É volante Número 8 Isto Tá bom William Meia atacante Número 10 Ok Ok Noventa e nove Wanderson Wanderson Noventa e nove Atacante Perfeito E número 11 Ariel Atacante Ok Vamos ao Vila Nova Tá só um pouquinho Técnico É do Império Ferreirinha É contigo então Paulo Vila Nova Número 22 22 Perfeito Eike Número 15 Eike É isso aí Vinícius Número 4 Matias Número 12 Perfeito Camilo Número 2 Camilo 2 Bruno 13 Pico 11 Certo Daniel 14 Lucas 8 Cuca Número 7 Espera Dessa final Cuca 7 Yuri Número 10 E Pita Número 5 Perfeito Ok Eu tô com o Pita Aqui Pita Jogou no São Paulo Vem mais pra cá Pita Vem mais pra cá Pita Muito bem Pita Esse jogo aí Semifinal Final Tá chegando O final do campeonato Que tem pra mim Falar desse jogo De hoje Vila Nova Hoje completo E Agora Santos Já vai decidir Afinal Agora Tá entre vocês E Império O que que tu me fala É a expectativa Tua Pra esse jogo Não saiu Parece que não tá saindo Só um pouquinho Vem mais pra cá Pita Fica mais próximo Um pouco Tá me ouvindo aí Tá com problema aí É esse microfone A gente tá um pouquinho Tem que pegar um pouquinho mais de perto Vamos ver se nós escutamos Repita aqui Primeiramente Gratidão Por estar aqui Nesse gramado Acho que eu sou um dos jogadores Mais distantes Do futebol Vila Nova Mas gostaria de agradecer Ao Vila Nova Que confiou No meu futebol E vamos pra Jogo é jogo E vamos pro Pro mata-mata É tudo ou nada agora Um abraço Um abraço Boa sorte Obrigado Tô com o Cadu O jogo aqui goleirão O rapaz da foto Estou aí Quebrado Quebrado galera Daqui a pouquinho Em Tapejara Camisa número 15 Tenta inverter o jogo Lá o número 5 Michael No campo de defesa Quase se complica Ali a marcação Tenta o ataque Lá pela esquerda Equipe do Vila Nova A marcação Dá o combate Vai tirando Vai sobrando lá Com o Império Tentando sair pro jogo Pelo lado direito Vai a equipe do Império Trabalhando no campo De ataque Passa a divisão No gramado Chega a marcação De novo o Império Insiste Pela ponta direita Vai o Império Com ela Dá um toque de calcanhar O Império ainda tem essa Aposta e bola Toca mais atrás Vai na troca de passes Marcação Chega recuperando ali Com o jogador Da equipe do Vila Nova O Camilo Ela vai saindo Pra um lateral Pra equipe do Império Fazer a cobrança Comecinhos de jogo Abraço pro Ei Que mandou aqui O Laian Dutra Na direita A bola da equipe Do Império Na defesa Com o Camisa número 5 Michael Tenta o campo de ataque Aqui pelo lado direito Vai chegando O Vanderson Pela direita Sofreu a carga Falta em cima dele Jogo já parado No Municipal De Vila Nova Do Sul Agora o Alê Assumindo o arbitragem Paulo Verdade O Alê é bom Arbitro também E Já está lá Contando os passos Uma falta boa Na bola ali O Vilker Vai colocar na área Essa bola aí Provavelmente Vilker Na cobrança Aqui pelo lado direito Vai alçar dentro Da área da equipe Do Vila Nova Prepara o Vilker Para a cobrança Agora sim Autorizado O Vilker Preparou Chuverou Essa bola Dentro da área Atravessou a meta Saiu o goleiro Olha o sol É vintar o gol Do Vila Nova Chega a marcação Cortando a confusão Foi grande Dentro da área Vai insistindo ainda A equipe do Vila Nova Recupera a marcação Do Leandro Manda um balão Para o campo de ataque Aqui no lado direito O Vila Nova Tenta avançar Belo corte por dentro Com categoria O Yuri Conduzindo o Vila Sofreu a carga Falta boa em cima dele Paulo É o Yuri Bom jogador Ganhou a jogada Em velocidade O Maicon chegou ali E fechou a porta Para ele Falta né Uma falta boa Aí para o Vila Pela meia direita Aqui Entrada da área Melhorou bastante O gramado Melhorou bastante O gramado A prefeitura Trabalhou essa semana A gente ficou sabendo Teve a chuva Também colaborou bastante Mas a prefeitura Fez um trabalho De tratamento E o gramado Melhorou bastante Em relação a semana passada A gente vê mais Pontos verdes Uma melhora significativa Nessa semana No gramado E agora vai voltar Dia 12 somente Então dá um tempo legal Para o gramado Ficar melhor ainda Mas a prefeitura Vem fazendo um esforço Para manter o gramado Em boa condição Vai a cobrança de falta Da equipe Do Vila Nova Da intermediária Paulo Vinícius na bola Ali o número 4 E o Yuri Né Número 10 Vila Nova Pampiano FM Up TV Levando para você O futebol Olha só O chute direto Olha o rebote Para o gol O goleiro Pega e salva a equipe Rua Salvando a equipe Do império Duas bolas Perigosa Primeiro a falta Venenosa Depois o rebote Paulo É mas a batida Que o Willian deu É para poucos Ele deu um tapa Na bola Assim Lá Cracks Do passado Ela fez um efeito O goleirão Não conseguiu Segurar E por detalhe Não sai o gol Pegou uma curva A bola Um efeito O Rua não conseguiu Segurar Baita jogada Do Willian Faltou tu falar Alá quem? Cinco Alá Alá grandes jogadores Que batiam Dessa maneira Quem é que com o pé direito Batia Eu me lembro O Marcelinho Carioca Que pegava bem O Zico batia com as duas Mas o Marcelo também Batia de qualquer lugar E fez cada gol De longe O Marcelinho Carioca E esse efeito Na bola Ele dava também O homem era Cada bucha É o que eu estou a dizer Bola na defesa Da equipe Do império O goleiro E o Juan Pegou uma bola difícil O goleiro da equipe Do império Para colocar essa bola Em campo Começa mais uma Semifinal Em Vila Nova do Sul Você acompanhando Com a gente No Facebook E no rádio Juan Para colocar essa bola Em campo Novamente O goleiro Juan Ajeitando a luva Ali para colocar A bola em campo Para a equipe Do império Manda para o campo De ataque O goleiro Juan Esta bola Vai chegando lá Pelo lado direito Ela vai saindo É lateral Para a equipe Do império Cobrar Campo de ataque Lado direito Futebol Com mais emoção Para você Aqui na Pampiana 87,9 MHz Vila Nova do Sul Lá pela direita Vai trabalhando A equipe Do império Busca a bola Na profundidade Chega a marcação Lá do Leandro Mais um lateral Para o império Cobrar Pelo lado direito De ataque Na ponta direita Preparar para a cobrança Lá o meia dúzia Da equipe Do império O Marlon Vai cobrar Essa bola Para o império Lá pela ponta direita De ataque Futebol Com mais emoção 2023 Para você Para a cobrança Lá pela direita Agora sim Cobrada Curtinha Cruzamento Perigoso Olha só Ficou pingando Dentro da área Marcação Chega Cortando de qualquer maneira Para o Vila Nova A chegada Era perigosa Mais uma bola Para o império Que pressiona Paulo Verdade O Ei Que estava ali O número 15 Salvou Olha no pé De ferro Ele ganhou Essa bola Por detalhe Não sai Um lance De gol Lá na direita Vai trabalhando Chega a marcação De novo Mais um lateral Para cobrar A equipe Do império Na direita De ataque Com o meia dúzia Marlon Tentando pressionar Nesse momento O império No segundo tempo No semifinal De Vila Nova Primeiro tempo Perdão Mal começou o jogo Semifinal Aqui em Vila Nova do Sul Lá pela direita Prepara o meia dúzia Marlon Para a cobrança Desta bola Já colocada Na ponta Ela vai saindo Arbitragem Vai dando lateral Para a equipe Agora sim Do Vila Nova Fazer a cobrança Com Camilo Camisa Número 2 Está ali o Alisson Próximo Bandeirinha Tril de arbitragem Agora Formado Nas bandeiras O Alisson Do lado direito Arbitragem do Alê E aqui na esquerda O Everton Lopes Lá pela direita O Leandro Leandro Tem essa aposta Bola com Camilo Camilo Manda para o campo De ataque Da equipe Chega a marcação Fura ali O marcador Sorte que ela volta Ainda para a equipe Do Império Leandro Leandro Tem essa bola No meio De campo Veio ali o número 5 Vai na troca De passes Chega a marcação Recupera Coloca na esquerda Vai tentando Chegar a equipe Do Império No campo De ataque Na ponta Esquerda Agora a gente Perde o ângulo Tem um pontinho Cego na ponta Esquerda Vai tentando Ataque Ela vai saindo Arbitragem No lateral Para a equipe Do Império Fazer a cobrança Na ponta Esquerda Esta bola Para a equipe Do Império Cobrar No ataque Aqui na esquerda Já cobrada Vai lá o camisa Número 10 Na ponta Jogador da equipe Do Villa Do William Para a equipe Do Império Ela vai saindo Da vitragem Jogando o lateral Para a equipe Do Império Fazer a cobrança Já cobrada O Império Na ponta Esquerda Vai com ela Com a camisa Número 5 E o jogo parado Mais uma vez Aí Paulo É o Marco Estava aqui Número 5 Fez uma jogada Boa E foi derrubado Ali pelo jogador Que estava por ali Que era O Cuca Se eu não me engano E a bola Vai ser colocada Na área Não, na área O Cuca Era o Número 11 O Pico Que fez a falta Já vai ser metido Na bola O número 7 Está na bola O Igor O Alisson Está malhando Bastante Mandou um deco Domingos Homem é brincadeira Vamos lá Para a sequência Vai para a cobrança Desta falta Agora sim Preparar para cobrar Uma boa oportunidade A favor da equipe Do Império Preparou Chuverou Dentro da área Segundo pau Cabeçada Chega Marcação Cortando Mais uma bola Para o Império Lá pelo lado direito Paulo Verdade A bola foi cortada Ali pela defensiva Da equipe do Vila Está lá no outro lado Já foi cobrada Vai tentando o ataque Chega a marcação Por ali Agora tentando puxar O contra-golpe A equipe do Vila Nova Lá pelo lado esquerdo Vai com ela Para cima da marcação Na velocidade Do lado esquerdo Avança a equipe Do Vila Nova Conduz Na ponta esquerda Buscou Jogada Belo cruzamento Só E o goleiro providencial Juan pegando mais uma Paulo É a jogada do Yuri Lá jogada de velocidade Rapidez Como ele sempre faz Cruzou no segundo pau Mas o goleiro Bem colocado Juan Dois lances Fez a defesa Zero a zero No placar Vamos seguindo por aqui Lá pela direita Avança a equipe do Império Vai trabalhando Passa divisor do gramado Vai chegando no Igor Na troca de passes O Império No lado direito Lá com o Marlon Marlon recuando ali Com o Igor Igor com o Marlon Na ponta direita Conduz a equipe Cruzou dentro da área Segundo pau Corta a marcação Escanteio Para o Império Paulo Verdade Agora o Eike Salvou de novo O número 15 A bola foi muito boa Boa jogada Lá do lateral O Marlon Cruzou no segundo pau O zagueirão meteu para fora Escanteio Igor na bola Aqui pelo outro lado Pressão agora do Império Pressão do Império no jogo Grande abraço para você Que está acompanhando aí A nossa transmissão Nessa tarde Aqui direto de Vila Nova do Sul Futebol 11 em destaque São 9 minutos já No primeiro tempo Vila Nova 0 Império 0 Jogo mais equilibrado Até aqui em relação A primeira partida Desta tarde As duas equipes Ao menos tem ações de ataque Ao contrário Do primeiro jogo Que praticamente só o Santos atacou Olha só Escanteio Preparou Agora sim Bola chuveirada Dentro da área No miolo Rebote Vai pintar o gol Não consegue o chute E a tentativa de novo Da equipe do Império Lá pela esquerda Confusão Chega a marcação É uma falta De ataque Da equipe do Império A chegada era muito boa Do Vanderson, Paulo É muito boa Faltou a finalização E aí o Vinícius chegou e salvou Ganhou o lance Tomou a frente da jogada Recebeu a falta Bola com Cadu Plaguardia 0x0 Aqui na Amp TV E também na Pampena FM 87.9 Obrigado pra você que tá chegando aí Acompanhando a live No Brasil inteiro Do mundo afora Conectados via redes sociais Facebook Pampena FM .com.br Rádio Temos várias plataformas aí Pra levar o futebol Olha o chute Gás uma defesa Do Juan Chegada era boa Pelo lado esquerdo A equipe do Vila Nova Com o Lucas, Paulo É, o Lucas é jogador De qualidade Bateu forte O Juan Fez uma grande defesa Ele mesmo vai bater O escanteio Lá pela esquerda Agora a pressão Do Vila Pra tentar Abrir O placar Na esquerda Do Vila Tem o escanteio Chegada é boa Prepara pra cobrança Autorizado Mandou Bola aberta Cabeçada Bate na marcação Rebote por ali Ainda da equipe do Vila Nova Lá pela esquerda Recupera a marcação Da equipe do Império Tentando puxar O contra-golpe Vai saindo em velocidade Pelo lado direito A equipe do Império Tira o primeiro marcador William Boa jogada Faz o passe lá Com camisa Número 11 Ariel Ariel pelo lado direito Conduz Tem o William Opção do passe O William tenta ganhar Do marcador Faz uma falta Em cima do Leandro Jogo parado, Paulo É, o William Fez a falta ali Que senão seria uma jogada De muito perigo Porque o William É um dos jogadores De qualidade Da equipe do Império É um jogador Que pode se equilibrar O jogo Jogo parado Zero a zero Por enquanto Primeiro tempo Já estamos na marca Dos onze minutos Nesta primeira etapa Zero a zero A partida No municipal de Vila Vila Nova do Sul O goleiro Cadu Vai colocar essa bola Em campo novamente Para a equipe Do Vila Nova Já busca aqui O campo De ataque Chega ali A marcação Vai valendo tudo Lá o número cinco Tentando a jogada Uma bola boa Primeiro tempo Chegou junto Para a equipe São Leão Vamos seguindo aqui Olha Essa rapadura Chegou aqui Paulo Varim Uma rapadura Artesanal Quem é que faz Essa rapadura Aqui em São Sandriado Como é que é o nome Da Muito bom mesmo Senhora que está Comercializando rapadura Aqui no estádio Deliciosa Uma rapadura Caseira Mandou de brinde Muito boa mesmo Parabéns Depois a gente deixa Para o Paulo Varim Um pedaço aí Para ver se vai gostar Mas nós aqui Já aprovamos É que o Paulo Varim Tem um paladar Mais aguçado Aqui pela esquerda Chega a marcação Grande Olha aí aqui O número 20 Do Império Já colocando Esta bola em campo Pelo lado esquerdo Avança a equipe Do Império Pela ponta A bola vai saindo Para o lateral Futebol com mais emoção Pampiana e você Tudo a ver No futebol E a Up TV Levando para você Também essa semifinal Eletrizante Leandro O jogo está mais pegado Esse jogo está mais parelho Né Paulo Que o primeiro Parelho O jogo de meio campo As duas equipes Têm grandes jogadores E o Império É uma equipe de força Mostrou no outro jogo Com jogadores a menos Não tomou uma goleada Né Então quer dizer Hoje com a equipe Com os jogadores Todos em campos Vai dar para o Vila Uma complicação no jogo Com certeza Verdade Paulo Valente Vamos acompanhando aqui O Campeonato Municipal Vila Nova do Sul Nesta tarde bonita De domingo Você vai acompanhando Com a gente As emoções Do futebol Por enquanto O placar De 0 a 0 Vamos corrigir aqui Nossas Câmeras Agora sim Voltando o sinal Aqui 0 a 0 Neste primeiro tempo A bola lá Com a equipe Do Vila Nova O Leandro Tem a bola No meio de campo Vai chegando Número 5 Na troca de passes Um bom passe Ali com o Cuca Vai trocando passes A equipe do Vila Nova O PR tenta recuperar Agora uma falta marcada Jogo parado A favor da equipe Do Império Diego Riviaro Vou voltar A atividade Porque ver isso Não está fácil Mandou O Paulinho Não pode comer Rapadura Olha a Diabete Mandou aqui A Samanta e o Evandro Está louco Não mas essa aí Não vai me pegar Porque eu queimo tudo Essas doçuras aí Verdade Paulo Valim É que nem o Robinho Pedala bastante Vai trabalhando Lá no ataque Pedalava o Robinho Porque agora Ele está Numa situação complicada Ele e o Daniel Alves Os dois estão Estão querendo ver O sol nascer quadrado Olha o trabalho Aqui do Cuca Pela ponta direita Conduzindo a equipe Do Vila Nova Tentou dentro da área Chega a marcação Um goleiro só E pega ela Era uma chegada Boa Da equipe Do Vila Nova Novamente aí Paulo É uma cheadeira Com a arbitragem Queria o toque na área Mas não teve a intenção O braço não estava aberto Aqui no meio de campo Esta bola É disputada Ali pelo Cuca E também pelo jogador Michael Já recuperada Pela equipe do Império Lá com o Igor Na direita Faz o passe Vai avançando O ataque da equipe Do Império Tentando a bola Pelo lado direito Conduzindo por dentro Faz a troca de passes Pediu a falta A número 11 O jogador Ariel Ela vai saindo Para um lateral Apenas para a equipe Do Império Pelo lado direito De ataque Estamos no primeiro tempo 18 minutos A primeira tapa O placar é de 0 a 0 Um bom jogo de futebol Aqui no Municipal De Vila Nova do Sul Na ponta direita Chega a marcação Do Vila Já recuperando Ali no meio de campo Tenta sair Para o contra-golpe Cuca estava nela Marcação chega Dá o combate O Império tem a bola Na intermediária Chutou para o gol Fraquinha A bola do número 5 Michael Paulo É o Michael pegou mal Na bola também Ele pegou muito mal Fraco Estou mais no chão Acredito que a bola E o goleirão fez a defesa Aqui no meio campo Já domina o ataque Ali com o camisa Número 5 Da equipe do Vila Nova Tentando chegar o Pita Agora com o Lucas Lucas recua com o Cuca Aqui no lado direito Tem a liberdade Para avançar Se chegar é boa Na ponta direita Chega na velocidade Tirou o marcador Belo lance Chega a marcação Dando combate Em cima do camisa Número 12 Do Vila Chegava Bem chegava Firme pela ponta direita O Matias É o Matias Com muita força Lembra muito O lateral direito Que jogou no São Paulo Não sei se tu lembra Willian Não sei se tu lembra Quem era o jogador Que o Matias lembra Bola sendo juverada Na área Primeiro pau Chega a marcação No rebote Da equipe do Vila Defesa tira De novo Vila Nova Recupera Essa aposta É bola Aqui pelo lado direito Olha aí Com categoria Tentando a bola Pela ponta direita A equipe do Vila Nova Vai chegando A defesa Cortando Mais um escanteio Para a equipe do Vila Cobrar pelo lado direito De ataque Fui campeão Pelo Vila No salão Nos tempos Do treinador Miltinho Manda aqui O Diego Ruviaro Queira abraço Mais uma bola Que vai ser alçada Dentro da área Da equipe do Império Vila Tenta Tenta buscar Esse golzinho No Na quarta inicial De partida Já estamos na marca Dos 21 minutos No primeiro tempo Por enquanto Zero a zero Daqui a pouco Já aquele momento Para hidratação Dos jogadores Prepara Bola dentro do ar Chega a marcação Cortando Aqui pela ponta direita Essa bola fica Para a equipe do Vila Nova Tenta pedalar Marcação não cai na onda Não Chega bem Ainda coloca nos canos Você mete O louco Além de desarmar O jogador da equipe Do Império Colocou nas canetas Um lance de extrema Categoria Paulo Tem muita qualidade Ele fez uma jogada De futsal Agora Deu um toquezinho E saiu no lado Uma grande jogada Mas errou o lance Na sequência Da jogada Agora os jogadores Vão dar uma Uma parada Para dar uma recuperada Principalmente na parte física Com a temperatura que está Tem que tomar muita água Aí tu imagina correndo O que pode acontecer Com o teu corpo Vamos então Com o Tinei Trazendo para a gente Os grandes parceiros Do futebol Da Pampiana e UpTV Nossos agradecimentos Aos apoiadores Master Banco Sicredi Complexo Cotricel Calcar Andreasa E Andreasa Soluções em Britas E Pedras E Celetro Ótica de Cristal Loja Elegance Sol da Sul Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ótica Nova Borracharia do Negro Tchê Farmácias Vereador Alexandre Moura Agropecuária Parceiras do Campo Vereador Tarciso Machado Vereador Jonas Silva Oficina do Gordo Vereador Leandro Silva Andrade Companhia da Ração Vereador João Araí Goulart Vereador Carlos Andriaza Emporio Econômico Autoelétrica do Zé Móveis Planejari Churrascaria Ungarato Padaria da Casa Hortaliças Brum Panda Esportes Vereador Oromar Gomes Lê Sorelli Restaurante Lancheria Vereador Carlos Andriaza Prático Centro de Construção Pizza da Graça e Delivery Táxi do Renan Auto Mecânica SS de Ednei Saldanha Agropecuária Brum Escritório Trintim Despachantes Sokolovics Farmácia Inova Incocep De Bergers Burger Estela Atelier de Beleza E Lenheira Moraes Agradecimentos também Ao Poder Público Municipal De Vila Nova do Sul Prefeitura Municipal De Vila Nova do Sul E Secretaria de Desportos Com certeza Um grande abraço aí A toda a Secretaria De Desportos Prefeitura Municipal Prefeito Sérgio Toda a sua equipe aí Vice Luciana Que inclusive assumiu agora Nessa semana Nas férias do Prefeito Sérgio Aí assumindo É a primeira mulher Que assume né A Prefeitura aí De Vila Nova do Sul Então parabéns A esposa Do nosso Celso Andriaza Que está Nesse Nesse momento Como prefeita Em exercício De Vila Nova do Sul E o grande Sérgio Coragini Que está No seu merecido descanso Prefeito aí De Vila Nova do Sul E agora O mês de fevereiro Vila Nova Fiquei sabendo que vai ter Um carnaval Vai ter enterro dos ossos Vai estar agitada a coisa Isso é o São Andriaza Acho que o Celso não está me ouvindo Vai estar agitada a coisa Em fevereiro Com Um enterro dos ossos Em Vila Nova do Sul Laia Dutra Esse não é o Matias É o Nicão Ex do São Paulo Acho que ele colocou Por causa da semelhança Tu achou O Matias Parecido aí com o Nicão Paulo Valen Não O Matias lembra O Vitor Reserva do Cafu Aquele time do São Paulo Que foi campeão do mundo Quanto ao Mila Gol do Miller Ganhando Do Costa Curta Na velocidade E ainda batendo De costa Fazendo um gol fantástico E o São Paulo Sendo campeão Se ele tivesse a costa longa Não perderia Titular era o Cafu Não me lembro nem Que o Cafu Era titular Que dirá o reserva Do São Paulo O homem tem uma memória De elefante Brincadeira Paulo Valen É aquele São Paulo De 92 93 Era o Ronaldão Na zaga Cafu Gilmar Jogava naquele time O Palinha Jogava também Doriva Miller O próprio Dinho E também Antônio Cereza Zete no gol Zete era o goleiro Um baita time mesmo É Time massa Um dos melhores times Que o futebol brasileiro Já teve E o Valber jogava muito O Valber pra mim Era o Valber Junto com o Toninho Cerezo E o Palinha Eram os melhores jogadores Do time Mas o Miller E o Raí também Que jogavam demais Era um time massa E sem falar Que aquele time Ele enfrentou De igual pra igual O Milan E o Barcelona De igual pra igual mesmo Jogando E naqueles dois anos Se tu pegar A história do futebol E tu pegar Os melhores times Que o São Paulo teve Aquele ano Eles não perderam Pra ninguém Dentro do país Era impressionante O tempo que o futebol brasileiro Segurava os seus craques Hoje não segura mais Então tá difícil Bater a Europa Antigamente a gente Conseguia bater Esses clubes Ah tinha mais O Juninho também Que eu já tava deixando O Juninho de fora Que fez parte Daquele time Principalmente Do segundo time Que tinha Juninho Que tinha Valber Raí Enfim Só craque É o Juninho Paulista Depois surgiu O Pernambucano E aí batizar O Juninho De Juninho Paulista Pra diferenciar os dois É verdade Mas os dois Eram ótimos jogadores Só que o Juninho Pernambucano Era um jogador Mais decandencial O jogo Com muita qualidade técnica E o Juninho Do São Paulo Ele tinha muita expressão Velocidade De aí pra cima Da marcação Mas tinha muita qualidade No final Acho que o Pernambucano Jogou mais que o Paulista Se a gente Comparar os dois Foram dois grandes jogadores Agora o Pernambucano Acho que teve uma carreira Maior ainda na Europa Que o grande Juninho As recordações do futebol Aqui com o Paulo Valim Enquanto o jogo Tá parado aí A gente tá aguardando A sequência da partida A hidratação dos jogadores Tão importante Tomar bastante água A Organização Mundial Da Saúde Recomenda dois litros Por dia No mínimo Dois por dia Pra gente Tá com a saúde Em dia A Ana Ponta O Cuca Tá com ela Tentando a jogada Lateral Pra equipe Do Império Cobrar no campo de defesa São vinte e cinco No primeiro tempo Zero vila Zero Zero pra equipe Do Império Aqui pela esquerda O Império Tá com ela Troca de passe Jogo parado Arbitragem dando essa bola A favor Do Vila Da equipe do Vila Nova Tem uma bola aqui Pelo lado direito De ataque A equipe do Vila Movimentos Desta primeira etapa Foi uma inversão De lateral O cara O cara cobrou mal O lateral O Everton Tá mostrando ali Como ele mandou Errado a cobrança E é brincadeira Ao menos lateral O cara tem que saber Bater Aqui na direita Vai o Vila Na entrada Da área Cuca de cabeça Por dentro Chutou direto Pegou mal Rebote Na entrada Da área Tá por lá O camisa Número dez Da equipe Do Vila Nova Yuri Tentou a jogada Chegada perigosa Da equipe Do Vila Nova Paulo É incrível Aqui a defesa Do Juan Uma paulada Do Yuri Parece o Jefferson Goleiro Do Botafogo O Juan Impressionante É parecido É verdade Ele tem uma boa estatura Olha só A bola tentada Chegava A equipe do Vila Nova Recupera a marcação Da equipe do Império Para tentar puxar O contra-golpe Aqui pela esquerda Chega a marcação Do Leandro Dá o combate E o lateral É a favor Da equipe Pelo lado esquerdo Já cobrada Rapidamente Aqui pela equipe Do Império Pela camisa Nobre 21 Troca de passes A equipe do Império Vai com ela No campo de defesa Erra o passe E o lateral É a favor Da equipe Do Vila Nova Vamos acompanhando O primeiro tempo Aqui pela direita O Vila vai com o Matias Matias no campo De defesa Troca passes A equipe do Vila Nova Chegou o Leandro Leandro aqui na direita Com o Matias Avança Pelo lado direito Tentou tirar a marcação Chega o combate Na defesa Esta bola vai saindo Para mais um lateral A favor Da equipe Do Vila Nova No primeiro tempo De jogo 0 a 0 Aqui pelo lado direito A cobrança da equipe Com o jogador Matias Camisa Número 12 Matias Colocou na ponta direita Vai chegando Tocou atrás Vai na troca de passes Matias tenta A jogada Vai tentando pela direita Chega a marcação Tira a defesa De qualquer maneira Esta bola vai voltando Pelo lado esquerdo No ataque da equipe No ataque da equipe Do Império Aqui com o camisa Número 10 É que em relação A primeira partida O jogo é bem mais parelho Entre Império e Vila Nova A gente não tem aí Está difícil Até dizer qual está melhor Do jogo Olha só Tentativa no ataque Lá pelo lado esquerdo Vai para fora Apenas tiro de meta Para cobrar A equipe Do Vila Nova Primeiro tempo da partida São 29 Neste primeiro tempo Placar Zero para o Vila Nova Zero para a equipe Do Império Na semifinal do 11 De Vila Nova do Sul Vai colocando Olha o Celso André Chegando Com uma boa Coca-Cola Olha aí O homem não para Olha só A bola lá pelo lado esquerdo Vai avançando A equipe do Império Chegou a dar uma água da boca No Paulo Valina Quando ele falou Quando eu falei a palavra Coca-Cola Mas daqui a pouco Vai ter uma gelada Para ti Paulo Trindade Aqui pela direita Avança a equipe do Império Conduziu na ponta direita Protege a marcação E ela sai Arbitragem Dando escanteio Paulo É não Tiro de meta O Pico só protegeu A saída de bola O Michael estava lá Número 5 Todo o peso dele Você movimenta por tudo Que é lugar Bom jogador o Michael Aí tu imagina Se ele tivesse também Ali o que Uns 10 quilos A menos Correria por todo Esse campo Com certeza Estamos acompanhando A semifinal do 11 De Vila Nova do Sul Por enquanto 0 Para o Vila 0 Para a equipe do Império Tentativa no ataque O jogo está parado Tendo uma falta A favor do Império Na intermediária De ataque Paulo Falta a bola Agora Em cima do número 11 Da equipe Do Império Está caído o jogador Ali o número 11 Do Império Ariel É verdade Está caído o Ariel Está ali o Ale Dando uma assistência Ao atleta da equipe do Império Ver como é que está A situação dele 0 a 0 Vila Nova do Sul Grande confronto Uma tarde ventosa Aqui Um vento Bastante forte O José Moura Também com a gente Grande abraço Ismael Preto Estamos assistindo A transmissão Na capital Grande abraço Aí o ex-prefeito De Vila Nova do Sul José Moura Grande abraço Ligado com a gente E acompanhando a transmissão Também nessa tarde Vai para a cobrança A equipe do Império Um bom momento Para a equipe do Império Na intermediária Paulo De uma falta boa Se pegar bem na bola Pode levar a perigo Ao Cadu O William pega bem na bola Vamos ver se ele vai conseguir Acertar Um pouco longe O William bate melhor Mais próximo Que é um jogador de qualidade Mas tu sabe De repente pode acertar O chute Preparou a camisa Número 10 Da equipe do Império Para fazer a cobrança Bom momento Para o Império Na partida O William Preparou Falta boa O Império Pode tentar o primeiro gol Aí na categoria Do William Com o pé direito Preparou Mando Muito mal na bola Apenas tira o Demeta Paulo É uma batida Tentou com a parte De dentro do pé ali Em curva Mas não deu Ela subiu Tira o Demeta Para o Cadu Aí placar de 0 a 0 Aqui na 87 Pô no 9 Pampena FM Também na UP TV Olha 33 nesse primeiro tempo Vila Nova 0 Império 0 Semifinal da Campeonato de Futebol 11 Vila Nova Tinei E nossos parceiros Esses empresários Que dão esse respaldo Desta confiança na equipe Pampena e UP TV No Futebol 2023 É isso aí William Apoio Apoio dos Master Sicrede Complexo Cotricel Calcário Andreasa Soluções Embritas E pedras E seletro Ótica De cristal Loja Elegance Sol da Sul Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ótica Nova E Borracharia Do Negro Muito obrigado a você empresário Que tá com a gente aí Colocando a sua marca No futebol de Vila Nova É muito importante Pra esse futebol Permanecer cada vez mais forte E a Pampena FM Sempre marcando presença No futebol Vila Nova Vence aqui pela esquerda Pra cobrança Agora sim autorizado Bom momento A favor da equipe do Império Primeiro tempo O jogo tá equilibrado São 33 na primeira etapa Agora sim Autorizado Pra alçar Dentro da área Preparou Mandou Chuverou No miolo Chega a marcação Cortando Corta a defesa De qualquer maneira Com o Lucas Sobra aqui na esquerda Ainda pro Império Mas uma falta de ataque Tá marcado E o jogo parado Paulo É uma falta em cima Do Pita ali O William Chegou O Pita é pequeno Baixo E ele acabou sentindo Reclamou da chegada Do William e o Pita Público muito bom A arquibancada Aqui na sombra Tá lotadinha Claro A arquibancada do sol O pessoal tá evitando Lá do outro lado Agora desse lado aqui A sombra Tá lotada Nessa tarde Lá pela direita O Wilker Wilker vai com ela Conduzindo Chega a marcação Cortando Volta no meio De campo Ainda insiste A equipe do Império Tentou o ataque Chega a marcação Dando combate Volta com a defesa Aqui na direita Do equipe do Vila Nova Leandro Passa a divisão Do gramado Conduz a equipe O Leandro Pra equipe do Vila Nova Mandou no lado direito Chega a marcação Cortando Responde a equipe do Império Um erro de passe Ali do camisa Número 20 O Lucas A de graça Sobra aqui na direita Pra equipe do Vila Nova Avançar pro lado De ataque Tentativa do Matias Ela sai Para um lateral Fernando Ferreira Bom ter voltado Futebol 11 Muito joguei nesse campo Onde nasci Me criei Grande abraço Fernando Ferreira Que tá com a gente Lá em São Gabriel Ele que é Dessa região aí Né Fernando Grande abraço aí E parece que tu é Ali do interior De São Cepé Né Eu recordo Que tu é do interior Aqui de São Cepé Divisa com Vila Nova do Sul Um grande abraço Aqui Avançar Me manda A localidade Fernando Que eu não me lembro agora Né Mas eu sei que tu é Do interior aqui de São Cepé Ligado com a gente Um grande abraço A bola vai trabalhada Aqui pela equipe do Império Jogo parado Bola pra equipe do Império Pelo lado esquerdo Paulo Vai voltando na defesa aí Jogo novamente Ficando A favor da equipe Do Vila Nova Aqui pelo lado direito Pra cobrança Grande jogo Vila Nova Opa Zero Império Zero São trinta e cinco Trinta e cinco minutos Rodados nesta Primeira etapa O jogo é bom Equilibrado Jogo mais equilibrado Mais estudado As duas equipes Não se expõem muito E não dão esse espaço maior Pra chegada Das Dos times Aqui pelo lado direito Esta bola a favor da equipe Do Tupansi A terra do Fernando Ferreira Tô certo ou errado Tupansi Agora me lembrei Que o nosso saudoso Querido Rivadavia Barbosa Corrêa Mexia bastante com o Fernando Que era lá do Tupansi Agora me lembrei Olha só Tem um corpo no chão O William Que isso rapaz Tu me deu um susto Agora tem um corpo no chão Eu cheguei a arrepiar O jogador tá caído Tem um corpo no chão Rapaz Agora me assustei Tá realmente sentido O homem tá vivo O homem tá vivo Isso aí deu bula né Tem um narrador Que falava isso aí É verdade O corpo estendido no chão Tá caído ali O atleta número 20 O Lucas Sentiu ali a dividida Tá saindo lá O Fernando Ferreira Diz que nasceu nos potreiros E reside na coxilha verde Olha que maravilha Residindo aí na coxilha verde É verdade Vamos dando sequência aqui Pra partida Aqui no municipal De Vila Nova do Sul Grande campeonato Divisa com Tupancim Mandou o Fernando aqui Onde ele mora Beleza Maravilha O interior aí De Vila Nova E São CPE A bola aqui com o Juan Mandando pro campo De ataque Tentativa O outro goleiro Cadu já pega ela E coloca em campo Novamente Lá o Cadu Cadu vai colocando Mandando pro campo De ataque Esta pós-tebola Vai com ela Olha a marcação Em cima Dá o combate Insiste o Vila Aqui na direita Cuca Ali com o jogador Lucas na ponta direita A marcação chega O Lucas Dá o combate Volta com a defesa Da equipe Do Império Ela vai sair Dar o Wilker Tentando essa bola Pós-tebola Aqui na direita A favor da equipe Do Império Paulo Valim O Wilker recebeu Um carrinho ali Do Lucas Mais um carrinho De jogo Leal Mas o árbitro Deu falta Porque carrinho Determinado Carrinho é falta No ataque Só aquele carrinho De lado Carrinho de lado Não é uma Por que tu puxa Só a bola Não é o popular Tesoura Tu estica uma perna Só Tu leva a bola E tira do adversário A bola Nem toca no adversário Esse é o carrinho Que vale Mas o carrinho De frente Com a intenção De ir na bola Mas tu vai sempre Por cima da bola E aí é falta Diz que o Paulo Valim Era mal Gostava Só ia da tesoura Deixava uma Para me proteger E outra Eu ia no carrinho Mas quando tinha que levar As duas Aí a outra Era para pegar o adversário É viu A maldade do homem De campo Não era fácil Vamos para a sequência Esta bola vai ser O Sanda Dentro da área Preparou O Dinho também Era só com carinho Que ele chegava Olha só A bola trabalhada Cabeçada O goleiro Pega firme Paulo Valim É o Pita apareceu Na pequena área Um testaço Muito fraquinho O tamanho do Pita Ele deu um testaço Mas o Juan Estava colocado Fez a defesa Zero a zero No placar O goleiro Juan Pega ela São trinta e nove No primeiro tempo Trinta e nove No primeiro tempo Zero Ninguém balançou a rede Ainda Ninguém balançou a rede O jogo é mais equilibrado É mais estudado Nessa primeira etapa Lá e cá Agora está bom Lá pela direita Avança Bate na marcação A tentativa da equipe Do Império No campo de ataque Dá uma bike Por ali Consegue chegar Na intermediária De ataque Lá do direito Lá o camisa Número sete O Igor Tira o marcador Gira Vai com ela O Igor Na direita Tem essa posse A bola O Igor Ele pisa Coloca na ponta Lá na chegada Do Michael Michael Vai com ela Chega a marcação Da equipe do Vila Nova O Pita Escanteio Para a equipe Do Império Paulo Escanteio O Michael Na bola O Pita Estava por lá Fez o corte Escanteio E falando sobre Ainda Carrinho William Sabe o que O que o Paulo Roberto Falcão Falou Depois do Tecone O Paulo Valim Jogou uma barbaridade Não, não Ele falou o seguinte Que ele também Se protegia, né Eu só O homem sabe tudo Até o que o Falcão Falou em 77 Ele lembra Tinha brincadeira Não lembro nem o que eu falei Há cinco minutos atrás E o Paulo Valim Lembra que o Falcão Falou lá em 77 Com a camisa do Inter É uma memória de elefante É brincadeira Vila Nova 0 Império 0 São 40 minutos Nesse primeiro tempo Chega a marcação Cortando lateral A favor aqui Da equipe do Império Vila Nova Pelo lado direito Grande confronto Vamos acompanhando ao vivo Aqui no municipal E claro que depois tem O sagrado pastel Do Lessorelli Aquele pastel Rapaz Alô Nosso amigo Grande O Fabiano O Fabiano lá no Lessorelli Já nos aguarda Com a fritadeira quente Aquele pastelzinho No Lessorelli É top É um pastel de qualidade Toda a sua equipe Lá no Lessorelli Aqui em Vila Lava do Sul Olha só a chegada Aqui na ponta direita O goleiro Juan sai e pega ela O Fabio Rineu O Fabio Rineu Que é o Que coordena o Lessorelli Celso Andréas O Fabiano Rineu Exatamente Que coordena o Lessorelli Ele e a sua esposa Que coordena A Tati O restaurante Na Vila Nova Olha a bola vai chegando E está sempre ligado Com a gente Olha só a bola vai chegando Vai ficando a favor Da equipe Do Vila Nova O jogo está se encaminhando Para um 0 a 0 Porque as duas equipes Marcam, marcam Correm Mas não tem aquela chance De gol clara De entrar na área Uma possibilidade De fazer o gol Tu não vê Tu vê uma disputa De meio campo Lá e cá Mas o jogo igual Em marcação Mas não tem Penetração ali Dentro da área Para o gol sair Que giro hein Que jogada De categoria do Lucas Número 8 Depois ele erra Mas ele fez um lance bonito De ter feito Recupera a marcação Volta lá na esquerda A favor da equipe Do Vila Nova Tenta buscar o ataque Muito erro de passes Neste momento As duas equipes Errando bastante O Império na direita Vai com ela O Igor tentou A jogada na ponta A goleira O Cadu só E pega A linha dele Fazendo a defesa São 41 Já nesta primeira etapa De jogo 0 a 0 Na esquerda Cabiro passa Divisora do gramado Vai avançando A equipe Do Império No meio de campo Vai chegando ali No caminho Número 5 Michael Belo lance do Michael Tentou na primeira Recupera a marcação O Igor Tentou por trás A defesa Aqui na ponta direita A equipe do Vila Nova Esta bola Sai para fora Paulo Essa bola aí Do jogador Está pedindo desculpa Não deu Sai não tem Nem que tivesse um motor Conseguiu chegar O Matias Nesta bola Muito na frente Placar de 0 a 0 A bola é do Império Lucas na bola Lucas na bola Já batendo Este lateral Rapidamente Tenta sair para o jogo Com a equipe do Império Respirar O Vila Nova Marca a pressão Lançamento dentro Da área Sai o goleiro Juan para pegar Esta bola Paulo Colocada lá Tentava o Lucas Entrando ali na área Mas não deu Mais para o goleirão Fez a defesa Placar de 0 a 0 O jogo se encaminha Para o final Verdade 0 a 0 0 a 0 O jogo nesta primeira etapa Aqui em Vila Nova do Sul É o Futebol 11 Em destaque Para você Ligado Nesta bela tarde Olha só O Império Na intermediária Pode arriscar Bate na marcação A tentativa do William Recupera a marcação Da equipe do Vila Nova Vai saindo Para o contra-golpe Vila Nova Vila do lado esquerdo Tem o Camilo No campo de defesa Passa a divisória Do gramado Vence a pós-demora Na troca de passes Vai chegando A equipe do Vila Nova Pediu falta Levou em cima do Bruno Jogo parado É o Tiel Eliezer O jogador Do Vila A falta Em cartão amarelo Acho que o juiz Não deu para ver Se ele levantou o cartão Mas uma falta Boa para o Vila Na entrada da área 0 a É o jogo por aqui Vila Nova Império Por enquanto Ninguém balança Agora uma falta Boa para o Vila Cobrar por ali Está ajeitando Com carinho Com carinho A pelota O jogador da equipe Do Vila Nova Camisa número 4 Vinícius Ele vai alçar Dentro da área Da equipe Do Império O momento pode ser Bom aí para o Vila Essa bola vai ser Chuverada Alçada dentro da área Bom momento para o Vila Tentar alguma coisa Por enquanto O placar é 0 a 0 Poucas chances Claras Lítidas E gol O jogo bastante Trugado Vinícius na bola Prepara Vinícius Agora sim autorizado Para cobrança O jogador da equipe Vinícius Preparou Tomou distância Para cobrar Esta bola Vai Vinícius Ah Vinícius Aí está todo mundo Esperando lá Tomando essa bola Por baixo Aí não dá certo Está toda a galera Lá esperando Lá pela esquerda Bola para o lateral Para a equipe do Vila Nova Tem a opção ali Com o camisador 11 Chegando O pico Tem a bola na ponta esquerda Limpou Primeiro Belo lance Cruzou Bola Pegou mal na bola Mas o lance Tinha sido bom Tiro de meta Paulo A bola lá pela esquerda Primeiro momento A bola parada Não veio para a área Aí tentou a jogada No fundo Não deu certo Saiu pela linha de fundo Tiro de meta Vai colocar em jogo A bola Aqui no campeonato De Vila Nova Vamos chegando aos 45 Tempo regulamentar Já se esgotando Claro que vai ter aí A questão dos acréscimos Que já está rolando por aqui Por conta do momento Da hidratação O Juan manda para o ataque Chega a marcação No meio do caminho Fica no meio de campo Vai recuperando a bola A equipe do Império Aqui pelo lado esquerdo O Império tem Esta aposta de bola Ali com o camisa Número 20 Vai avançando Pela esquerda Dando passar pela marcação Chega a defesa cortando Vai voltando aqui Com a defensiva Da equipe do Império Faz a inversão Lá o camisa Para o 99 Wanderson Lado direito Não consegue chegar Por lá o William Esta bola volta Para a equipe Do Vila Nova Tenta a jogada Pela ponta esquerda Com o número 10 Mas o Yuri Ela vai saindo Arbitragem Jardão lateral Para a equipe do Vila Nova Fazer a cobrança Mário Cabreira O amigo Yuri Estou assistindo A sua transmissão Lembrando das nossas jornadas Com o São Gabriel Saudades Abraço no Valim Está faltando o Vanusa É verdade Hoje o Vanusa Está merecido descanso Nosso grande Jorge Borges Grande abraço E Mário Cabreira É verdade Breve estamos de volta Com as jornadas Do nosso São Gabriel Temporada 23 Vamos estar juntos Se Deus quiser De novo E torcendo Para que seja Um grande ano Para o nosso futebol Profissional De São Gabriel Olha só Bola na defesa Da equipe Do Império O jogo parado Fim de papo Paulo Vamos tentar falar Com os jogadores Aqui Vamos tentar chegar Neles aqui Final desse Primeiro tempo Vou tentar falar No melhor jogador Para mim Até então Vamos ver aqui Vinícius O melhor jogador Desse primeiro tempo Para mim Como tu veio Esse empate O que fazer Para tentar fazer o gol Boa tarde O jogo está aparelho As duas equipes Estão qualificadas Vamos tentar Ficar um pouco mais Com a bola Tabelar Aparecer para o jogo E se Deus quiser No final Sair com a vitória Tá certo Bom descanso Esse aí O zagueirão Jogou muito bem Muito firme Ali atrás É verdade Errou aquela batida Da falta ali Mas não vai acertar Todas também Vamos tentar Falar com o Rua Aqui Os jogadores Não querem Rua Chegar no Rua Aqui Jogo difícil Mas o time Está lutando Está complicado Mesmo Apesar do calor Jogo bem disputado Com poucas chances Mas Vamos procurar agora No segundo tempo Corrigir alguns erros Acertar para a gente Poder abrir o placar E vencer o jogo Tá certo Tá aí o Rua Goleirão Quero falar com o Willian Aqui também Não sei Cadê o meu outro Companheiro O pessoal O pessoal Esse primeiro tempo O que fazer O time chegou Tentou Mas está faltando Aquele último passe Aquele toque Dentro da área Para sair A tabela Para o gol É isso aí Como tu bem disse A gente está chegando Só que a gente está pecando Na hora que chega perto do gol Não está sendo O último passe Para a bola se ajeitar Para nós bater para o gol Mas o jogo está bom O jogo está aparelho A gente está chegando Eles estão chegando também O negócio é No detalhe Vai definir o jogo Tá certo Obrigado aí com o Willian Falando aqui com a gente O placar Zero a zero Vamos ver se você consiga falar aqui Lucas Chegar no Lucas aqui Lucas Uma faladinha aqui com a gente também Esse primeiro tempo É um jogo difícil O time tem que fazer Uma condição melhor Aqui no teu análise Para fazer o gol Eu acho que o time do Vila Está jogando pelos meios A gente tem que abrir mais Para as laterais ali E vamos embora Vai dar Está certo Está aí o Lucas Está aqui o meu companheiro já O Esperente E Catega No microfone Que é o Celso E o Tinei Está certo Estamos juntos Show do intervalo Toma aí por ti Celso André E também trazer as tuas informações No show do intervalo Na nossa jornada esportiva Nesta bela tarde futebolística Aqui de Vila Nova do Sul Com vocês aí Tinei Celso Paulo Valim E companhia limitada Vamos aí trazendo Timasso de apoiadores também Daqui a pouquinho Fique com a vontade Tinei Não Estamos te ouvindo aí Você foi a Raio Vá Aqui eu acho Oi William Agora sim Vamos chegar aqui Com o pessoal do Vila Nova Vamos falar aqui com o Pita Pita que eu Tudo bom Pita Uma partida difícil O tempo Pita está cansado Passando a responsabilidade aqui Para outro jogador Vila Nova Vamos falar com o rapaz Aqui Primeiro tempo Bem truncado Jogo bem disputado Mas a equipe do Vila Nova Bem preparada também Tentou fazer o gol Mas não está muito fácil O primeiro tempo O jogo está bem parelho Está muito truncado Como tu falou Muito balão Pouca bola no chão Pouco jogo jogado Jogo parado Muitas faltas Agora no final Nós demos uma encaixada Comecei a trocar uns passes Melhoramos E agora vamos voltar mais forte Para o segundo tempo Ok Obrigado jogador da equipe Do Vila Nova Vamos achar mais um aí Valim Tem mais alguém aí? Vamos falar com o goleiro Cadu Goleiro Cadu Boas participações Primeiro tempo Equipe do Vila Nova Disputando É um jogo bem disputado De ambas as partes aí Não tem favorito ainda E o goleiro foi exigido Mas não tanto ainda As águas Não está tranquilo Tranquilo É a primeira parte Antes de dar um O tempo ali da água A gente estava um pouco Espaçado as nossas linhas Onde aconteceu ali Que a gente acabou Sofrendo um pouco Voltamos Recuperamos Erguei a cabeça aí Continuar Que se Deus quiser Vamos sair com a vitória E classificar Tá bom Obrigado goleiro Da equipe do Vila Nova Valim Contigo Esse primeiro tempo Jogo difícil Acabou a pilha desse aí Vila Paulo Não adianta Valim Tá sem bateria Esse aí Você foi a Rayovac Pegar um patrocínio Da Rayovac Da Panasonic Da Everlast Vamos lá Uma boa tarde Pessoal aí Que tá escutando A rádio Pampiana Um jogo bem disputado Uma semifinal Nós sabíamos Que essa é uma partida Bem disputada Uma partida muito corrida Cada lance Cada lance É uma disputa Então nosso time Tá conversando Com o professor Ferreira Agora aqui Vamos acertar Começar mais uma bola Pelo chão Cadenciar mais a jogada Pra nós chegar O primeiro gol E vamos lá É uma partida disputada E nós estamos em busca Do objetivo Chegar nessa final E é o nosso objetivo E vamos pro segundo tempo Nos últimos 45 minutos Pra nós sair Com resultado positivo Obrigado aí Por falar com a gente Aqui na Pampiana E na AmpTV Valeu Vamos conversar agora Aqui William Com o vereador Tarciso Tarciso Luz Que é o presidente Da Câmara de Vereadores A Câmara né Tarciso E tu também Especialmente A tua pessoa Sempre apoiando O esporte De Vila Nova do Sul E aqui acompanhando Incentivando tua equipe Diga-se de passagem Que tu é Vila Nova Tem o porquê De torcer Porque foi jogador Muitos anos Da equipe do Vila Nova Partida um pouco difícil Boa tarde Tinei Boa tarde Ouvintes da Rádio Pampiana É realmente Um jogo Bastante complicado Como é uma semifinal Ninguém esperava Um jogo fácil Então um jogo Bem para ele Vamos ver Se no segundo tempo A gente consegue A vitória Vereador Tarciso Também Que sempre ajuda O esporte A nível de vereador Né Tarciso Sempre colaborando Com a comunidade Sim a gente sempre Procura ajudar Independente de De eu ser Vila Nova Qualquer time Que precisar De alguma coisa Sabe pode contar Comigo Eu torço Que tenham Quanto mais equipes Melhor na Vila Nova Estou bem feliz Com a volta do ESO Está voltando A equipe tradicional A gente torce Pelo sucesso Do futebol Em Vila Nova Tá bom Obrigado Vereador Tarciso Machado Que também tem investimento No Societe Está andando bem O Societe Lá Tá graças a Deus Está andando bem Em breve Com certeza Um campeonato municipal De Societe Lá Tinei Ok Obrigado Vereador Tarciso Vamos falar Com o vereador Carlos Andriaza Vereador bastante Participante Na comunidade Da Vila Nova do Sul Sempre apoiando Também o esporte Né Carlos Sempre Tinei Boa tarde a todos Estamos aí Assistindo a essa bela partida Que por se não Me surpreendia A honestidade De jogadores em campo Né Tinei Um jogo limpo Um jogo claro E esperamos Que o ano que vem Se Deus quiser Nós temos promessa De gente do governo Que vai nos dar Um gramado novo Aqui pra esse Pra esse estádio Aqui em Nidio Oliveira Vamos torcer Que dê tudo certo Né Tinei Vamos Que ganhe o melhor Que vamos disputar Agora no próximo fim De semana A final Essa notícia Do campo É excelente Vereador Carlos Que o estádio Ele é bonito Bem estruturado Mas o gramado Realmente Ele deixa um pouco A desejar A bola nunca Corre como deveria Em função Da grama Cacurutos Ou seja Enfim Mas vamos torcer Que o vereador Juntamente com Sua equipe Seus companheiros De política Consiga trazer Isso aí Que com certeza Ganhe o esporte De Vila Nova do Sul Ganha Vila Nova do Sul Com tudo isso Ah que dúvida Tinei O futebol É futebol Vila Nova do Sul Tu vem vindo Aqui da cidade Aqui pro estádio Tu enxerga Todos os carros Da cidade Praticamente aqui Então uma coisa Que nós políticos Temos que incentivar E a nossa função Como vereador É buscar recursos Justamente Pra beneficiar Nossa população Exatamente Parabéns Vereador Carlos Pelas suas colocações Obrigado vereador Bom jogo pro senhor Um abraço Uma boa transmissão Contigo Valim William Maravilha Tinei E Paulo Trindade Vamos então daqui a pouquinho Segura o tempo Se você quer montar Se quiser trazer mais algum atleta Eu vou tentar falar com o Leandro Aqui Vem vindo aqui Ó o Leandro não vai escafate Tá aqui o homem E aí esse jogo Leandro O que é que tu acha O que é que tem que fazer Pra fazer esse gol Pois é né A gente só precisa botar a bola Um pouquinho mais no chão O jogo tá bem truncado E muito balão né E o campo não Esse campo é meio complicado De jogar Mas vamos Vamos lá Pra fazer o gol De saída agora No segundo tempo Tá certo aí o Leandro Falando com a gente aqui Também Sobre a partida O campo O jogo É De muita marcação né William Com certeza O Michael tá vindo aqui Michael Essa movimentação Que tá fazendo aí Tu tem fôlego Segundo agora Pra fazer essa movimentação Assim Boa pergunta né Vamos ver Vamos ver Pode faltar tudo Menos vontade né Vontade não pode faltar Em qualquer momento Se der pra aguentar Os 45 Aguentar mais os 45 Consegue a classificação Se Deus quiser Tá certo aí o Michael Um dos grandes jogadores Do Império Jogador que Tem uma movimentação Que eu já tinha falado né William Movimenta muito bem Sai pro jogo Pela esquerda Pra direita Na meia cancha E tá fazendo um grande jogo Também Vamos ver se agora No segundo tempo As equipes Acham o gol né Faltou o gol Né Porque fizeram um grande jogo A equipe do Império Tem bons jogadores Principalmente no William E no Wilker Que é o número 8 Um jogador de qualidade Tem o Lucas também Tem muita qualidade Pela direita E o Marlon Pela esquerda né E a equipe do Vila Tem grandes jogadores também Principalmente o zagueiro Que chamou atenção O Vinícius Pela sua força né Determinação Firme ali atrás E principalmente aí Pelos jogadores De frente também Principalmente o Yuri Que é um jogador De qualidade E velocidade William Pacheco Vamos que vamos Então Paulo Valim Vai começar o segundo tempo Expectativa Para que os times Saiam um pouco mais Para o jogo Para tentar Não adianta O 0x0 vai para a pênalti Não é bom para nenhum dos dois Então Tem que se arriscar Tem que tentar Alguma coisa diferente As duas equipes Para quem sabe Fazer esse gol E levar Até a grande decisão Por enquanto O que a gente vê Realmente são times Com medo Com medo de sair para o jogo Nesta primeira etapa Celso William E agora então Santos esperando Vila Nova Ou Império né Agora que Eu a única Eu me esqueci de perguntar Se der empate Se é que é pênalti Ou vai ter ainda Eu acho que é pênalti né É pênalti direto Tem que ter impressão Que seja pênalti direto Não vai ter dois tempos Ainda de Eu acredito que não Não Isso está errado Mas eu acho que não Então está aí Vamos ver quem sairá Aí para a disputa A final com o Santos Império Ou Vila Nova Formação Formação aí Vamos lá Segundo tempo começando Sim Saiu o Pita E entrou o Daniel Com a 14 no Vila E saiu também O Lucas Número 8 E entrou o Guilherme Com O Guilherme entrou Com a 19 Tá William Perfeito São alterações aí Quem é que entrou O Daniel Com a 14 Entrou no lugar do Pita Número 5 Jogador de pequeno tamanho Aquele E O número 8 O Lucas Saiu Deu lugar para o Guilherme Camisa 19 Na equipe do Vila Daniel com a 19 No Vila E o outro que entrou Ali é o O número 14 No Vila Também O Daniel E o outro jogador Que entrou Não Entrou mais um Eu não vi Niquitibe Não não Teve uma alteração Com o Daniel Entrando na equipe do Vila E teve outra alteração Teve O Lucas saiu Número 8 Entrou o Guilherme Número 19 No Vila também Perfeito Certo Guilherme Guilherme com a 19 Também entrou no Vila Perfeito Eu tava sem a caneta aqui Agora a gente já tá Atualizado Segura o tempo Já começou então aqui Municipal de Vila Nova do Sul Enquanto o placar É de Zero a zero Segunda etapa Vamos ver se Os times Se assanham um pouco mais Tentam se arriscar Pra tentar o gol nessa segunda etapa No primeiro jogo Já tivemos aí o Santos Confirmado na grande decisão Fazendo dois a zero Sobre o copo seco Sem Dificuldades né Dois a zero pra equipe do Santos O Juan vai colocando essa bola em campo Para a equipe do Império Manda pro campo de ataque No meio de campo chega a marcação ali do Vila Dá o combate aqui pela esquerda ali Leandro busca a ponta esquerda Vai chegando o Vila com perigo Vai com ela Trabalhando Marcação chega Dá o combate Chega a defesa cortando o lateral Pra equipe do Vila Nova cobrar Lado esquerdo de ataque O Vila tem essa aposta e bola Aqui pela esquerda Pra cobrança Zero a zero Semifinal da Vila Chega a marcação cortando Olha o rebote A defesa tira Dia doze Atenção Marque essa data Doze de fevereiro A grande final aqui De Vila Nova do Sul No estádio Decisão terceira E que também a final Vai ser um grande jogo Sem dúvida nenhuma Dia doze de fevereiro E no próximo final de semana A UpTV transmite O rodeio do CTG Caiboté Na sede Rodolfo Leão Machado Aqui em Santa Margarida do Sul Os três dias aí de filmagem lá Das provas de laço e gineteada Estaremos acompanhando Esse grande evento também Olha só a bola chegando Pra fora Posta e bola pro Vila Escanteio Vila Nova, Paulo É a verdade, né? O Lucas chegou ali Deu um bico na bola, né? O que ele tinha que fazer Era o último homem Olha, na pequena área Por detalhe Não sai o gol do Vila Escanteio aqui Pelo lado esquerdo Pra equipe do Vila Bom momento pro Vila Nova no jogo Esse grande confronto Que vamos acompanhando Nessa tarde Esse semifinal do Municipal De onze com três minutos Agora sim Escanteio pra cobrança Pelo lado esquerdo Preparou Vai cobrar A equipe do Vila Nova Alçada Segundo o Paulo E a cabeçada pro gol Desvia da marcação Tirando a bola perigosa, Paulo É, o Bruno deu o primeiro testaço Depois o Cuca completou Mas não pegou bem, né? Ela foi pela linha de fundo À direita do goleirão Juan Que tá colocando em jogo O placar zero a zero Vai Juan pra cobrança desse tiro Tiro da meta A favor da equipe do Império Manda pro campo de ataque Juan Aqui pelo lado direito Tenta responder a equipe do Império Já chega a marcação do Vila Já manda Pro campo de ataque Pela esquerda Sai pro jogo Yuri Tira a marcação Falta em cima dele O jogo parado Bola a favor da equipe do Vila Nova Aqui pelo lado esquerdo Ele já cobra curtinha Ela com o camisa número dois Ali, Camilo No meio de campo Tenta um ataque A equipe do Vila Nova Um balão Sem direção Posta e bola pro Império Jogada feia Da equipe do Vila Nova, Paulo É, os times estão levantando demais A bola, né? Olha, tem que Tentar colocar essa bola no chão Por mais que o campo não ajude Tu tem que tentar jogar Senão, se começar a levantar Não vai dar Zero a zero Municipal de Vila Nova do Sol Vivo pra você que tá ligado aí Com a Pampiana FM Up TV Agora o Juan Pra colocar essa bola em jogo Pra equipe Do Império O goleirão Juan William Sim Vamos sair os nossos apoiadores Vamos sair os nossos apoiadores Masters Se crede Onde o seu dinheiro rende o mundo Melhor Também Calcário Andreasa E Andreasa Soluções Em Britas e Pedras Seletro Ótica de Cristal Loja Elegance Sol da Sul Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ótica Nova Óculos Relógios Borracharia do Negro Tchê Farmácia Vereador Alexandre Moura Agropecuária Parceria do Campo Vereador Tarciso Machado Luz Vereador Jonas Pereira da Silva Oficina do Gordo Também Vereador Leandro Silva Andrade Companhia da Ração Vereador Araí Machado Goulart Carlos Andreasa Vereador Emporio Econômico Apoiadores Como Alta Elétrica do Zé Móveis Planejari Churrascaria Ungarato Padaria da Casa Hortaliças Bru Panda Esportes Auri Omar Antônio Gomes Vereador Le Sorelli Restaurante Lancheria Vereador Aliás Prático Centro de Construção Pizza da Graze Delivery Renan Táxi do Renan Automecânica do Ednei SS Agropecuário Brum E Trintim Escritório E despachantes Sokolovics Estela Ateliê de Beleza Lenheira Moraes De Berg's Burgers Nincosep E Farmácia Inova Maravilha Que timaça hein Só Parceiros Grandes aí Da nossas queridas Vila Nova Empresas Do comércio Vila Novense Que respalda o nosso futebol Lá na direita O Vila tenta chegar E a equipe Do Império de Escola Um lateral Pra cobrança São sete minutos Já neste Segundo tempo O placar é de zero a zero Ninguém balança a rede Poucas chances Segou o jogo truncado Cuca na direita Tenta por trás A marcação Chega a defesa Muita marcação Nos dois lados A marcação firme Do Império Agora tira Formação A esquerda Tenta sair pro jogo A equipe do Império Sim Saiu o Ariel Aí na equipe do Império E entrou o Raí aliás Perdão Raí Entrou aí na equipe Do Império Qual o número? Número nove Nome de craque Ele tem né Com certeza né Nós tava falando do homem Na ponta esquerda Vai avançando A equipe do Império Chega a defesa Cortando De qualquer maneira O Império Dentro da área Vai pintar o gol Gol Igor Que golaste Do Império Sete minutos e vinte e três Desse segundo tempo O Império abre o marcador Com Igor número sete Num chute Rasteiro no canto esquerdo Sem chance Pro goleiro Cadu Um pro Império Zero pro Vila Nova Paulo A jogada foi rápida Ele pegou bem na bola né Ele recebeu essa bola Bateu rápido no cantinho Direito do goleirão Cadu Um a zero pro Império Aí Pode sair A chance do Império Chegar na final Olha Num jogo tão truncado Como esse Um a zero Já é uma diferença considerável Vai obrigar o Vila A se expor agora Coisa que não vinha fazendo Não tava se expondo o jogo Vai ter que sair pro jogo agora Pro tudo ou nada Na segunda etapa Tem muito jogo Mas agora o jogo Vai ganhar emoção Nesse segundo tempo Com esse golzinho Marcado pela equipe do Império Um belo gol do Império Pelo Camisa Número sete Igor Vai trabalhando no campo de ataque A equipe do Vila Nova Tentando responder já de imediato Com o número treze O Bruno Manda um balão pra cima Lá na direita Essa bola vai sobrando No ataque da equipe do Império Estamos acompanhando Esse grande confronto No futebol de Vila Nova do Sul Semifinal ao vivo pra vocês Lá na direita O Império vai avançando Olha aí rapaz O homem pisou na bola Nossa senhora O número catorze ali Da equipe do Império Ele realmente maltratou a bola Paulo Valim É verdade É complicado né Número catorze Da equipe do Império O Daniel Lá na direita Avança o Guilherme Tentou Bola vai saindo pro lateral Pra equipe do Vila Cobranar lá do direito de ataque São dez minutos No segundo tempo Placar de um a zero Pro Império Sobre o Vila Nova Gol marcado no segundo tempo Cuca na direita Tirou o marcador Belo lance Cruzou o segundo pau Chega a marcação Vai insistindo aí Do Vila lá com camisa Número dez Tentando essa jogada Aqui pelo lado esquerdo Da equipe do Vila Nova Vai com ela por dentro Perdeu É rapaz O homem demorou demais Olha o contra golpe Da equipe do Império Engatou numa quinta marcha Tentou a jogada Aqui pelo lado direito O Igor Ele tá com moral Porque ele guardou a bucha E ele vai com tudo pra cima Tá com Gana de gol Chega a marcação Cortando da equipe Do Vila Nova Já recupera Essa aposta é bola Lá no lado direito Tenta sair pro jogo Essa bola vai voltando Na defesa aí Da equipe do Império Lá na esquerda sai Marcação chega Dá o combate Recupera com o número Quatorze Daniel Daniel manda pro Cuc Cucacuca na intermediária Chega a marcação Cortando pra equipe Do Império Não quer saber de brincadeira No meio de campo A disputa de bola Olha o balão Rapaz O homem O Igor tá com moral O homem tá jogando Com muita gana Com muita vontade Na direita O Império Avança pela bola Oh maravilha Rapaz O homem Falhou na bola Feio Oh beleza O número cinco O Michael Chutou o vento Aragando Paulo Valim É aquela que tu bate Na outra perna Né William Pega tua perna Esquerda Junto com a direita E aí Por torcedor Fica uma alegria Mas o Império Tá bem no jogo Melhorou A equipe O Igor tá fazendo Uma grande partida O jogador do Império Agora foi com tudo Lá na tela Rapaz E deu um princípio De confusão Por ali Não é É O Império Tá ganhando o jogo Tem que ter a cabeça No lugar Saber levar o jogo Deu empurra Empurra Uma confusãozinha ali Chegou o árbitro Também Já pra Dar um parate quieto Na galera E agora a bola Vai voltar pro jogo Você ligado No futebol Semifinal De Vila Nova do Sul Ao vivo Nesta bela tarde Aqui na Vila Tá um ventinho Soprando Não tá aquele calor Escaldante Aquele forno De São Gabriel Aqui tá um pouquinho Mais agradável Nesta tarde Aqui na esquerda Avança A equipe do Vila Chega a marcação Cortando Vila tenta insistir Ainda com o Yuri Na ponta esquerda Ele vai com ela Pra cima da marcação Bem demais a defesa Corta na boa Na bola Já puxa o contra-golpe Pra equipe do Império Aqui pela ponta direita Tem a liberdade Pra avançar Tá na entrada Grande área Tocou por dentro Chega a marcação Do Cuca Providencial Império chegava bem Paulo O Raí né Mas ele errou o passo Ele tentava o William Ali na entrada da área Não deu Foi cortada O Império Se defende bem E sai no contra-ataque Aqui na direita Pra cobrança Número 5 Com o Michael Pra equipe do Império Que neste momento Tá na vantagem No marcador Paula vai indo pra fora Grande confronto Aqui em Vila Nova No Sul Pra você que tá ligado Com a Pampiana E UpTV O placar De 1 a 0 Pro Império São 13 minutos No segundo tempo Vai tentando o ataque Ali a equipe do Vila Nova Bem demais a marcação Da equipe do Vila Nova Tava agora fazendo uma inversão Lá pelo lado direito Tentando puxar o contra-gol Passa a divisória do gramado Avança com o Camilo Trabalhou na ponta direita Chegada é boa Com o Perigo Não consegue chegar na bola O ataque da equipe do Vila Nova O ataque da equipe do Vila Nova Tiro da meta Tava o Guilherme lá Mas a bola foi muito profundada Com muita força Ele não chegou O placar De 1 a 0 Pro Império E agora Começa A tranquilizar o jogo Muito obrigado Pra você Pela sua parceria Pela sua audiência Nesta tarde Ensolarada De domingo Acompanhando o futebol Seja em Vila Nova Seja em qualquer lugar Que você esteja Acompanhando Esta transmissão Esportiva Vamos dando sequência Por aqui Aqui pelo lado Esquerdo Agora um balão Rapaz Mal colocado O jogador do Império É lateral Aqui pro Vila Cobrar pelo lado esquerdo Com o Camilo Pra fazer esta cobrança São 14 minutos Nesta segunda etapa Não pode deixar o Vila Apitar o jogo Mandou o Edson Alves Edson Alves falou Feito Na torcida Pela equipe do Império O Vila tem essa bola Do campo de defesa Lá pelo lado direito O Império já recupera Esta posse de bola Tenta sair pro jogo Em velocidade Coloca na ponta esquerda Puxando a corrida Melhor pra marcação Do Vila Que tira de qualquer maneira E o lateral O Eike Tirou por lá Que não é o Eike Batista Né? O Eike Batista É Aqui ele tem Barra na agulha Aqui na esquerda Vai trabalhando aqui A equipe do Império Tá no campo de ataque O daqui também tem Olha só Lá na esquerda Vai trabalhando a equipe Com o Raí Perdeu o Raí Na direita Cuca Conduzindo pro contra-golpe A equipe do Vila Nova Ele pede pra alguém aparecer Tocou de calcanhar Chega a marcação Agora sim Estou te ouvindo Olha só A bola recuperada Lá pela direita O Vila Nova Vai puxando contra-golpe Jogo parado Falta marcada Paulo É Falta em cima do Vinícius Ali Do William E o Arto em cima do lance Marcou Como que vamos Gurizada São 15 Nesse segundo tempo Placar É de 1 Pro Império Zero Pro Vila O gol foi marcado Por ele Igor Número 7 Vai lá pelo lado direito Pra cobrança A equipe do Vila Nova Pra alçar Dentro da área De toda essa distância Tentou Bola Chuverada Aqui pelo lado esquerdo Vai saindo Arbitragem Vai dando o que Paulo Valim Escanteio Aqui pelo lado esquerdo Yuri na bola Prepara pra cobrança Pelo lado esquerdo Yuri agora sim Autorizado pra cobrança A bola a favor da equipe Do Vila Nova Bom momento do jogo Preparou Chega a marcação Cortando de qualquer maneira Aqui pelo lado esquerdo Insiste aí do Vila Mais um lateral Pra cobrança Aí Paulo Mas agora a bola É do Império Porque o Yuri Agora não conseguiu Dominar a bola Ela mordeu E saiu pra lateral Mas com Bola já foi cobrada Vamos o que vamos Segura-tubo São 15 minutos Os rodados na segunda etapa Chegando a marca dos 16 O Império Tá chegando na grande decisão Do Municipal de 11 Aqui de Vila Nova do Sul No campo de ataque Vai trabalhando a equipe do Vila Com o número 10 Yuri Yuri coloca a frente Vai a troca de passes Vinícius Chegou bem Costurou dentro da área Chega a marcação Cortando de qualquer maneira Sobra na ponta esquerda Vai por lá O camisa número 10 Do Vila Nova Coloca mais atrás Chegou Camilo Cruzou Chega a marcação Cortando Tira a defesa Bate na defesa De novo Volta a bola Para a equipe do Vila Nova Camilo perdeu Pode puxar o contra-golpe Para a equipe do Império Aqui pela ponta direita Se chegar é perigo Vai na velocidade Na boa Camisa número 9 Tentou tirar o marcador Chega a defesa Deu combate E tira ela Número 9 Insiste ali Da equipe Que é o Raí Aqui na ponta direita Está o Raí com ela Mandou para fora Apenas Tiro de meta Para a equipe Do Vila Nova Paulo É verdade O Raí Com velocidade Em cima do Bruno Ganhou O Bruno Fechou a porta Não deu nada 1 a 0 No placar Segue o jogo Aqui Em Vila Nova Lá pelo lado direito Vai avançando A equipe Do Vila Nova Tentando achar Um espacinho Está complicada A Vila do Vila Por enquanto Bem complicada No meio de campo Vai Leandro Passa a divisória Do gramado Leva ela Aqui pelo lado esquerdo A equipe do Vila Nova Agora com Camilo Camilo conduziu Trabalhou na ponta Lá com o número 10 Yuri tenta a jogada Pela ponta esquerda E tenta ganhar A marcação chega Escanteio a favor Da equipe do Vila Nova Mais um Paulo Mais um escanteio Para a equipe do Vila Nova Fazer a cobrança Aqui pelo lado esquerdo Prepara o Vila Cruzou dentro da área Segundo pau Cabeçada Para o gol Esta bola Passou muito perto A tentativa do Matias Desviando a trave Paulo Vale É o Bruno Deu um testaço Passou a direita ali Mas passou perto Por detalhe O Vila não empata Parece o número 12 Ali de longe Que ao menos Parecia que era o O Matias Número 13 Que deu uma cabeçada São 18 minutos Quase 19 Nesta segunda etapa Tira de meta E para o Juan Colocar em campo O goleirão da equipe Do Império Já chega a marcação Ali no combate Com o Bruno Coloca no meio de campo Leandro Olha aí Bobeou Burmiu o jogador Do Vila Nova Teve que dividir Para recuperar ela E seguiu Jocuca No meio de campo Avança para o campo De ataque Está lá no ataque A equipe do Vila Tentativa pela esquerda Já busca A ponta Marcação Chega Vai dar o combate Esta bola Sai Lateral a favor Da equipe Do Império Para cobrança No campo De defesa Por enquanto Vila Nova Zero Império Um É na semifinal De Vila Nova Do Sul Já cobrada rapidamente Ali Vai avançando A equipe do Vila O jogo já está parado Novamente Uma falta Para o Vila Falta boa Para cobrar Em Paulo Alô Paulo Uma falta boa Dali Entrou o William Dezesseis No Vila Vamos ver quem saiu Saiu o Camilo Número dois Camilo Dois Dezesseis Que falta boa Uma falta Muito boa Para a equipe Do Vila Nova Está por ali O número dez Yuri Pode ser A chance Para buscar O empate A equipe Do Vila Nova Quatro homens Na barreira Se Yuri Caprichar É uma falta Muito boa Para mandar Para a rede Prepara o Yuri Para cobrança Nessa bola Agora sim Autorizado Yuri Preparou Bateu direto No gol Grande Defesa Do Juan Sensacional É o Juan Voou bonitaz Para tirar Essa bola Do ângulo Paulo É o jogador Bateu com qualidade No ângulo Direito O Juan Fez uma ponte Uma baita defesa Salvou o Império Bom goleiro Muito bom goleiro O Juan Da equipe Do Império Aqui na esquerda E ali Como falou o César Ele tem dificuldade Do Sol Que pega justamente Nele agora Mais dificuldade Ainda para o goleiro Da equipe Vai para a cobrança Aqui pelo lado esquerdo Vai Leandro Vai conduzindo Para o ataque A equipe do Vila Nova Arbitragem Dá mais um lateral Para o Império Cobrar Agora são 20 minutos 20 minutos Nesse segundo tempo Placar de zero Para o Vila Um Para a equipe Do Império Aqui no Municipal De Vila Nova Gabi Romanzi Da Império Mandou a Gabi Na torcida Parou o jogo Para tomar água Para recuperar a úlha Está aí com 20 minutos E 21 agora Parando para a hidratação Dos jogadores Vai daí Tinei Com os nossos parceiros Muito bem Nossos agradecimentos Aos patrocinadores Apoiadores Master Banco Sicredi Complexo Cotricel Calcar Andreasa E Andreasa Soluções em Britas E Pedras Celetro Ótica De Cristal Loja Elegance Solda Sul Serviço de Tornos E Soldas Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ótica Nova Borracharia Do Negro Tchê Farmácia Vereador Alexandre Moura Agropecuária Parceiros do Campo Vereador Tarciso Machado Luz Vereador Jonas Silva Oficina do Gordo Vereador Leandro Andrade Companhia da Ração Vereador João Araí Machado Gularte Vereador Carlos Andreasa Emporio Econômico Alta Elétrica Do Zé Móveis Planejare Churrascaria Ungarato Padaria Da Casa Hortaliças Brum Panda Esportes Vereador Auromar Gomes Lessorelli Restaurante Lancheria Vereador Carlos Andreasa Prático Centro De Construção Pizza Da Graze Delivery Taxi do Renan Automecânica SS De Dinei Silva Saldanha Agropecuária Brum Escritório Trintin Despachante Sokolovics Farmácia Nova Incosep The Burger Burger A sua hamburgueria artesanal em Vila Nova Estela Atelier da Beleza E Lenheira Moraes Estes são os apoiadores de mais um campeonato de futebol 11 aqui de Vila Nova do Sul Agradecimento Também A Prefeitura Municipal De Vila Nova Vila Nova do Sul E Secretaria De Desportos Valim Informação Saiu aí Na equipe Do Vila Vila trocou E o Camilo E entrou William Camisa 16 Camilo 2 Pelo 16 William E a equipe do Império Permanece a mesma O Império é a mesma O último jogador Que entrou Foi o Raí Número 9 Está tudo ok No Império Os jogadores Já Tomaram A sua água E agora Estão voltando Para o jogo De novo Para O restante Da partida E Perfeito Está ok Vamos dando sequência Então Agora 23 No segundo tempo Depois daquela hidratação Aquela aguinha gelada Para os jogadores E vamos dando sequência Para esse bom jogo Stephanie Silva Para cima Império Diz ela aqui Também ligada Torcendo Para o Império E a galera Que torce Para o Vila Cadê? Não estou vendo Aqui na live Só da Império Por enquanto Será que ninguém Está torcendo Para o Vila Na live Não acredito Não estou 24 Vão dando sequência Lateral Para a equipe Do Império Fazer a cobrança Lá pelo lado direito Vamos retomar A partida Aqui No Municipal De Vila 24 24 No segundo tempo Semi-final Vivo E o público É muito bom Lota Aqui bancada Aqui à esquerda Também Toda O turma Aqui Do 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 campo Um público Excelente Vindo prestigiar O futebol Onze Tenho certeza Que na final Vai ser maior Ainda Lateral O Império Já fazendo a cobrança Olha a bike Tentando em bicicleta Puxou para o ataque Está marcado impedimento Do jogador Da equipe Do Império Tentava jogada Pela direita Aposta de bola Para a equipe Do Vila Nova Para fazer a cobrança Aqui com a camisa Número 16 Para colocar Essa bola em jogo O William Que entrou agora Na equipe Do Do Vila Aqui pelo lado direito A equipe do Império Tem essa aposta de bola Tenta por trás Da marcação Aposta da marcação Aposta corrida Sai a bola Sai a bola Lateral Para a cobrança A favor da equipe Do Vila Nova Aqui pelo lado esquerdo Chegando o William Para a cobrança Pelo lado esquerdo Avança Cuca Tem a bola Com o William Recupera a defesa Do Império Dá de graça Olha o Império Puxando contra a gol Pelo meio de campo Belo lance Número 10 Entortou o William Na marcação Chegou no ataque A bola vai nas mãos Do goleiro A chegada era boa Paulo A chegada era boa Mas é que o Raí Não conseguiu dominar a bola Faltou para o Raí Qualidade para dominar a bola A bola era boa Olha a chegada O remate para o gol Grande defesa Do goleiro Juan A chegada era boa Essa aí foi um milagre Essa aí foi uma paulada Do William Era gol E ele conseguiu Tocar na bola E salvou Grande defesa Do goleiro Da equipe do Império Vila Nova Quase busca o empate Tem uma muralha Que está pegando tudo Que é o goleiro Juan Do Império Para mim O melhor do jogo Até aqui Pelas suas grandes intervenções O goleiro da equipe Do Império Prepara na cobrança Agora sim Autorizado Lá pelo lado direito Chuveirada No miolo da grande área A bola vai ficando ali Sobrando Olha aí Olha a tentativa Chega a marcação Insiste ainda A equipe do Vila Nova Está por lá No bate e rebate O Vila tentou Pela esquerda Cuca tentou O domínio A bola vai saindo Para mais um lateral Não saiu Perdão Aí tenta dar jogada Lá pelo lado direito A equipe do Império Recupera a marcação Novamente Essa bola da equipe Do Vila Nova Com camisa Número 2 Camilo O Vila Nova Tinha jogado por lá O jogo parado O Camilo já saiu Uma falta A falta é boa É uma falta em cima Do Guilherme Do Lucas Que puxou o Guilherme Não sei o que ele fez Que o árbitro deu falta E uma falta boa Está lá de novo O Iuri Número 10 Esse jogador aí Bate muito bem na bola Preparando para a cobrança A equipe do Vila Nova Um foilinho aqui Derrapadura Na garganta Agora sim Isso aí acontece Para a cobrança Lá pelo lado direito A equipe do Império Prepara Vila Nova Zero Império Um Segundo tempo Agora sim preparou A equipe do Vila Nova Bom momento Cobrança desta falta Pode ser direta Para o gol Autorizado Direto O Juan Faz uma defesa Magistral Uma defesa Com reflexo Impressionante Nessa bola É o goleiro do jogo Uma cacetada Do Iuri Uma baita defesa Do Juan Salvando Pressão total Do Vila O que está pegando O Juan Um dos responsáveis Para essa vitória Até aqui Da equipe do Império Jogando uma barbaridade Tem escanteio Lá pela direita A equipe do Vila Nova O cara foi Colocou em jogo A bola Preparou Bola chuveirada Atravessa a meta E não entra Incrível Mais uma grande chance Que teve O Vila Nova Paulo Agora É a vez do Leandro Sozinho ali William Não sei o que ele fez Eu acho que ele Nem na bola Tocou Se não era gol Não sei A bola pegou nele É impossível O jogador Errou o gol Chegada muito boa Chegada muito boa Do Vila O Vila cresceu No jogo O Vila cresceu O Império parou Perdendo O meio-câmbio Nesse momento O Vinícius Veio Império Chega a marcação Cortando Arbitragem vai dando Esta aposta Bola a favor Da equipe do Império Para a cobrança Vila Nova 0 Império 1 O jogo Nesse segundo tempo Semifinal De Vila Nova do Sul Trinta minutos A segunda etapa Vai descolando Escanteio Para lá Para a cobrança A equipe Do Império Lado esquerdo De ataque Você vai acompanhando O melhor do futebol De Vila Nova do Sul Ao vivo Nesta tarde Agora sim Autorizado Para a cobrança Bola chuveirada Primeiro pau Corta a marcação Vai de novo Ali essa aposta Bola para a equipe Do Império Na intermediária Cruzamento Dentro da área Se dominar E girar Mandou o goleiro Faça uma defesa Sensacional No arremate do Raí Agora foi o Cadu Que se agigantou Ali evitando Este gol Do Império Mas para aí William Lá Marcelo Gróia Impressionante A defesa Do Cadu Agora Lembrou o Marcelo Gróia Baita defesa Cara Com os dois braços Aberto Claro O jogador Não pegou tão bem Mas foi suficiente Para fazer o gol E ele fez uma intervenção Extraordinária Grande defesa Do goleiro Da equipe Evitando este gol O Cadu É um goleiraço Também A gente conhece Do futebol Da região O goleiro Já foi profissional Então tem uma bagagem Muito grande Olha o trabalho Da equipe Do Império Lá pelo lado direito Do Império Vai saindo para o jogo O Vila Nova Perdão Tentando o ataque Pela ponta direita Vai chegando Vai chegando no camisa Número 4 A equipe do Vila Trabalha esta bola A marcação Chega em cima dele Ele tentou O cruzamento Dentro da área Esta bola Vai para fora Escanteio Escanteio Para o Vila Nova Fazer a cobrança Lá do direito Trinta e um No segundo tempo Zero Vila O Império Vai para cobrar Essa bola Vai chuveirar Dentro da área A equipe do Vila Nova Aqui pelo lado direito Preparou Chuverou No miolo Da grande área Gol Gol Do Vila Nova Ela desviou Do Bruno E foi para a rede O Vila Empata o jogo São trinta e dois No segundo tempo Para esquentar A reta final Empata o Vila Nova Paulo É a verdade Daniel cruzou A bola E o Bruno Estava ali Ele falou Primeiro eu coloquei Para fora Eu vi ele falar aqui Mas tiver uma chance Eu vou fazer E guardou Um a um No placar Bruno empata Bruno empata Um segundo tempo Pegado O Vila Nova Cresceu no jogo E merecia Me parece o empate Né Paulo É merecia Porque o treinador Acertou Ele colocou De volante O zagueiro De qualidade Cartão amarelo Agora para o jogador Lá O noventa e nove O Vanderson Tá O que eu estava falando É o seguinte Ele colocou O Vinícius Que é um grande jogador Que joga de volante Ele adiantou Colocou o time Para frente Em duas bolas paradas Já teve uma chance Com o Bruno de cabeça Que ela passou perto No segundo lance O Bruno foi na área Tem altura A bola veio nele E ele fez o gol Do empate E agora tem chance De virar o jogo também Porque nesse momento O Vila É melhor na partida O Lian Dutra Busca Nelson Luiz Para cima Vila Nova Gol do Vila Nelson Luiz Dá-lhe Vila Nova Mandou a Alexandra Patrick Alves Maíra Dacil ficou triste E com gol O Lian Dutra Bora Vila Stephanie Silva Para cima Império É a torcida ligada O jogo tá pegado O jogo tá bom Segura o tempo Semifinal de Vila Nova Tentativa Chega a marcação Cortando Vai ficando essa bola Ali na meia cancha A favor da equipe Do Império Recuperando essa aposta É bola Sai pro jogo Lá pela esquerda Equipe do Império Chega a marcação Cortando De novo Formação Volta na defesa Do Império Com camisa Número 4 Mandando pro campo De ataque Pela esquerda Caiu ali o jogador Ficou sentindo Abraço aí pro sincero Brites também Coordenando essa grande Equipe aí Da Pampiano FM Diretor geral Aí grande abraço Deve estar ligado Com a gente também Sincero Brites Aquele abraço também Acompanhando em Caxias do Sul Leandro Alves da Rosa Acompanhando Dali Vila É galera que tá ligada aí Na OTV Na Pampiana Tem cartão vermelho Tá expulso O jogador da equipe Do Império Do Império É o Thiago O meio campo parou né O meio campo parou né O meio campo parou né Não sei se o Ferreirinha Não conseguiu colocar Ninguém no meio O Ariel saiu E ele colocou o Raí Mas o Raí não entrou Muito bem no jogo É um jogador muito fraco Basicamente Falando em físico Não acolhe esse jogo É muito fraco Pra enfrentar os zagueiros Do Vila E aí acabou perdendo Força no ataque Não assegurava essa bola E o time O treinador do Vila Vindo isso Colocou o zagueiro De volante Que é muito bom O jogador O Vinícius E aí o time Ganhou o meio Ganhou força E ganhou corpo E pode virar o jogo Sentiu o número 4 Do Vila O pessoal tá chamando A ambulância O número 4 ali Tá sentindo bastante Quem é o número 4 Que eu não tenho Na minha lista Vinícius É o jogador Que no esquema de jogo Que ele fez Que deu certo Adiantou Agora achei aqui na lista Vinícius Tá sentindo bastante Estão pedindo ambulância Tá indo lá A equipe Da enfermagem Pra dar esse respaldo O jogador da equipe Do Vila Nova Que tá sentindo Nesse momento ali O jogador Vinícius Tá aí a equipe Da ambulância Ingressando no gramado Pra dar esse auxílio Ao atleta Da equipe Do Vila Nova A equipe Do SAMU De Vila Nova Parece a prefeitura Tá chegando pra dar esse auxílio Ao atleta da equipe Do Vila Nova Que ainda tá caído No gramado Sentindo bastante Isso aí Paulo Varim Não vamos entrar no gramado Por enquanto Pra respeitar Mas o que que houve Infelizmente Cara Todo mundo trabalha amanhã E eu acho que o cara Se machucou valendo lá Todo mundo sabe Que é uma brincadeira Claro Vale Mas é uma brincadeira Aí o cara amanhã Tem que trabalhar Vai trabalhar como Vai explicar o que Tá aí o Pico Colocando Que a falta foi feia E merecia o vermelho É isso é lamentável Não tem porque Realmente Essa chegada mais ríspida Como falou aí o amigo Amanhã todo mundo Vai pra Lida Que é um campeonato amador Ninguém vive do futebol Então tem que ter Esse cuidado maior Pra os trabalhadores E outro detalhe né O jogador é um bom jogador Pra mim era o melhor jogador Do jogo até o momento Eu já tinha escolhido ele No primeiro tempo E ele de volante Tava bem né Tava bem no meio também Ali fazendo grandes jogados Tá sentindo bastante O atleta aí da equipe Do Vila Nova O Vinícius né Então tá indo E a gente espera Que você recupere bem Aí o atleta da equipe Do Vila Nova Que tá indo na ambulância Nesse momento Pra ser atendido aí Acho que No hospital Não sei se Na posto de saúde Funciona no domingo Aqui Tinei Não Então vai ter que ir pro hospital De São Cepel São Gabriel Aí pro atendimento O jogador Da equipe Do Vila Nova Que tá sentindo Bastante inclusive A ambulância Estará levando ele Nesse momento Para o atendimento médico Tudo corra bem Aí com o atleta Vinícius Da equipe Do Vila Nova Que teve uma chegada forte Inclusive o atleta Do Império Acabou sendo expulso Muito bem Celso André Aza tá perto lá Pode trazer um panorama Da situação do jogador Aí O que aconteceu Com o jogador Do Vila Nova Que tá sentindo Bastante Nesse momento Vou pegar no Cuca Cuca O que houve ali O jogador O Vinícius Ele sentiu um estalo Na canela Acho que quebrou É Tomara que não Estão torcendo Que não tenha Dado fratura Viu Na canela Pode ter sido Uma Uma fratura Exposta É pode ser Vamos ver aqui Que tem mais Vamos ver aqui O que que deu ali Com o Vinícius Vamos levar pra A maior avaliação Não soubemos o que que houve Ainda foi na canela Jogada Não sabe se quebrou Não Foi forte a chegada Agora vamos esperar O diagnóstico do doutor Lá pra não saber Obrigado Pegou na canela ali Celso É Eu acho que Foi pela Tornozelo ali Canela Acho que foi Mais torção E o rapaz Saiu chorando muito Muita dor Então Vai agora pra avaliação Mas eu acho Se Deus quiser Não foi nada Que é De quebradura Eu acho que foi Tornozelo Canela Alguma coisa assim Uma torção Vamos torcer que seja Só a torção Que não seja a fratura Pra o Vinícius Se recuperar Né William Estava jogando bem O jogo A equipe dele Estava bem No jogo Principalmente agora Depois de ter empatado A partida Com possibilidade De virar E E a E a Que eu ia ter Falar assim Futebol Pode acontecer Essas coisas Incrível Futebol É questão De segundos Tu pode Levar uma lesão Sim Tu pode Machucar Pode torcer Um tornozelo Tudo pode Acontecer No futebol Não tem a dúvida Eu acredito Que o jogador Do império Não tenha Tido Uma intenção De machucar Foi um acidente De trabalho Em último caso O jogador Aí Ia pensar Machucar ele Ele foi Para a bola Para tentar Dividir A jogada E acabou Chegando Firme demais Que é Do jogo Com certeza O jogo parou Agora Arbitragem Está lá Agora Conversando Com Alguns profissionais Ali no meio De campo E a partida Deve ter sequência Daqui a pouquinho Lembrando que a gente Não tem aqui Iluminação Já estamos chegando No final da tarde 19 horas e 17 minutos Claro que agora Escurece um pouco Mais tarde Mas mesmo assim Daqui a pouco A gente vai ter Uma iluminação Um pouco mais comprometida Vamos ver como é Que vai ficar a situação Aí A arbitragem Está no meio De campo Esperando Como é que vai ficar A situação Em relação A ambulância Porque Se a ambulância Está levando O atleta Por exemplo Para São Cepé Vai levar quase uma hora Para chegar lá Se levar para São Gabriel Vai levar uns 40 minutos No mínimo Então Se A espera é pela ambulância A gente vai parar No mínimo mais meia hora Esse jogo aqui Ou 40 minutos Com Esta saída da ambulância Que vai ou para São Cepé Ou São Gabriel Não sei se vai para São Cepé O pessoal tem ido para São Cepé Então Se tiver que esperar Essa ambulância Se não vier outra ambulância Para cá Vai ser quase uma hora Agora De espera São cerca de 60 km Aqui a São Cepé Então Vai demorar Consideravelmente Para retomar a partida Eu acho que é isso aí Paulo Vanito Pode confirmar com a gente Mas Tem que ver com a arbitragem Né William Já vou falar com o árbitro Do jogo ali Para a gente ver Sobre a ambulância Para esperar chegar Para esperar chegar Não Já está aqui Como é que é o seu nome? O Ronaldo O Ronaldo está falando Fala aqui no microfone Não quer falar? Tá certo Vamos chegar ali No árbitro Para a gente ver William Vamos encaminhar no árbitro Lá a gente pergunta Para o árbitro do jogo Bom O importante é que O Paulo Valim Trouxe informação aí Que Já está a caminho A ambulância Então não vai precisar Esperá-la ir lá Em São Cepé Daí realmente A gente ia Não ia levar quase uma hora Para ir Mais uma para levar Voltar ia ser quase duas horas Então ia ser praticamente inviável De seguir A partida Com o árbitro aqui Qual é a situação do jogo Agora A gente vai ver contigo A respeito do Do jogador ter machucado A gente vai ter agora Que esperar a ambulância voltar Para dar o reinício da partida A princípio Foi uma pancada forte ali Que teve no pé de apoio Do jogador E agora vamos ver O que é que vai dar Lá no posto de saúde Lá Vê qual é a informação Que vai chegar até nós Aqui Para a gente dar seguimento Na partida Tá certo Obrigado pela informação Certo Tá aí o árbitro do jogo Passando para a gente William Perfeito Paulo Vamos aguardando então Aqui Jogo parado Quanto isso Tinei pode trazer Um pouco mais Aos parceiros Apoiadores Que dão esse respaldo Para a cobertura Da semifinal De Vila Nova do Sul Contigo aí Tinei Isso aí William Apoio dos Master Banco Secred Complexo Cotricel Calcar Andriaza Soluções em Britas e Pedras Ciceletro Ótica de Cristal Loja Elegance Sol da Sul Farmácia Nossa Senhora Aparecida Ótica Nova Borracharia do Negro Tchê Farmácia Vereador Alexandre Moura Agropecuária Parceira do Campo Vereador Tarciso Luz Vereador Vez Planejari Churrascaria Churrascaria Ongarato Padaria da Casa Hortaliças Brum Panda Esportes Vereador Aureomar Gomes Lessorele Restaurante Lancheria Prático Centro De Construções Pizza da Graze Delivery Taxi do Renan Automecânica SS do Ednei Saldanha Agropecuária Brum Escritório Trintin Despachante Sokolovics Farmácia Innova Incocep De Berger's Burger A sua hamburgueria artesanal em Vila Nova do Sul Estela Ateliê de Beleza E Lenheira Moraes Nossos agradecimentos a todos os apoiadores culturais Desse campeonato também A Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul E Secretaria de Desporto e Lazer Muito bem amigos Pra quem tá ligado aqui O jogo parou Em virtude de um atleta Que acabou sentindo Um atleta Da equipe do Império Do Vila Nova Perdão Foi atingido Em uma jogada E acabou sentindo E com isso Teve que ser atendido aí E levado pro hospital Possivelmente Antes vai ter uma triagem Aqui no Posto de Saúde De Vila Nova E se depender Ele pode ir pra O hospital da cidade de São Cepé Então a gente aguarda a chegada De uma nova ambulância Pra dar prosseguimento A partida Por aí Celso André Fica à vontade O Paulo Valim Aí no gramado Pois é Infelizmente Coisa que acontece No futebol Né William Estamos esperando Então a decisão O que que vai acontecer Porque Daqui um pouquinho Já começa a escurecer Né De repente Vai pra Se der o empate Como tá Vai pros pênaltis É isso Tem que ver Com a arbitragem Se vai ter Vou ver isso aí Já vou trazer Informação pra vocês aí Eu acredito Que seja pênalti direto Um abraço aqui Pro Jonas Santos Tá com a gente Abraço Vila Novenses O Jonas tá em Porto Alegre Acompanhando a nossa Transmissão aí Também O Nelson Luiz Rosa Dizendo aqui Vamos ouvir Bom O jogo tá parado Nós vamos aguardando aí Esse atendimento Vê que que William William Estará falando William Trazer informação aqui Com o seu Com o Renato Bonotto Né Ele que Comanda aqui O esporte Vila Nova do Sul A respeito O Renato A ambulância Caminho A outra ambulância Claro que deu esse acidente Que a gente não esperava Coisa do futebol Mas já tá A caminho Né Isso aí Acontece Mas a gente não Coisa que a gente não gosta Que aconteça Né Mas a ambulância Com o rapaz Já tá Na ação CP Com ele Pra fazer os exames Tudo certinho E já tá vindo Outra ambulância Do postão Pra poder A gente recomeçar A partida Renato Outra Outra pergunta Se Se persistir O empate Vai pra Penalidades É Não temos Prorrogação Vai direto Penalidade Penalidade Bom Vamos aguardar Esse desfecho Então Qualquer coisa Nós Voltamos a falar Isso aí Vamos aguardar Isso aí Tu viu William Pois é Estamos então Aguardando Vamos a pênalti Esperamos também Que o rapaz O Vinícius Que não tenha sido Nada de Demais Né Ele saiu Eu pude ver Na ambulância Ele Estava muito Chorando muito Sentindo muita dor Né Mas esperamos Que ocorra tudo bem Ele foi pra cidade Já tá a caminho A cidade de São Cepé No hospital Lá da cidade de São Cepé Esperando então A ambulância Já tá chegando A próxima ambulância A outra ambulância Pra retomar O jogo Deco 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 Domingos A gente A taça Mas é uma grande brincadeira É um futebol Que Ninguém vive dele Pelo contrário William E o jogo Pelo nós vimos O andamento Não tinha nada De agressão Nada E não foi Pelo que a gente viu Nada intencional Foi Nada intencional Foi Foi Um jogo Uma jogada normal Girou né Ele foi girar Pelo que os guris Me contaram ali Ele foi girar E a perna do Dele ficou Presa E o outro jogador Acabou chutando Mas não teve maldade nenhuma Não tô Não pisou Ele chutou Como fosse chutar a bola Num jogo normal E pegou Pegou o jogador Bom Nossos ouvintes Que tão chegando No rádio agora Né William Tinei Paulo Valim É O que aconteceu Foi um acidente Que acontece Né Futebol No futebol Sempre Pode acontecer Né E O pessoal tá esperando O andamento Então A partida tá Um a um Quem ganhar Vai para a final Né Com o Império Pois não Olha só O Deco Domingos Ele disse que tá junto Lá com o atleta E Ele realmente vai Pra São Cepé Vai ter que ir pra São Cepé Pra um atendimento médico Então Vão deslocar agora De ambulância Pra levar ele Pro município De São Cepé Um abraço aqui também Pro vice-prefeito De Santa Margareta do Sul Ailton Júnior Tá ligado com a gente Um grande abraço aí Da vizinha Santa Margarida Vai dar tudo certo Também tem um futebol amador Bastante forte aí no Campo Onze William Vamos lá então O Deco O irmão do Do Vinícius Né Também é jogador Também atleta Mas Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se Deus quiser né Paulinho Sem dúvida Estamos torcendo aí Pro Vinícius Que ele Que não seja Uma Uma Coisa séria né Que seja realmente Uma torção Mas que não seja aí Fratura Que a gente torce por ele Que ele se recupere No aguardo da ambulância Porque não sei se alguém Falta tão Terminar Vai querer vencer a partida Por mais que Que não tenha A prorrogação né Não adianta De repente em poucos minutos Tu perdeu o jogo As equipes vão entrar Pensando nisso aí também Na verdade Vão correr o risco né Que quem Quem quiser ganhar Vai correr o risco Vai correr o risco Tomar um contra-golpe Daqui a pouco Perde o jogo Mas é Situações que ocorrem Na partida Mas também o corajoso Pode levar a melhor E fazer o gol Com certeza Então são Variações do futebol Celso Andreas aí Com o árbitro turco Trazer a informação aí Eu tô com o quarto árbitro Aqui O User User A respeito Do acontecimento agora Coisas do futebol né Estamos esperando aí A outra ambulância Para andamento O que que você pode me dizer aí Vamos dar uma guardada Porque ainda tem Pode ir para a pênalti ainda Tem ainda mais tempo né O que que o senhor tem Para me falar Sobre isso A gente acabou de falar aqui Com o Renato Que é o responsável Pelo Pelo campeonato Aí ele disse que é perto O posto aqui A gente tá aguardando Se o sol der mais Uma baixadinha A gente vai chamar os capitães E ver o que que é melhor Que a gente pode decidir Talvez jogar até os 40 O jogo foi Paralisado aos 34 Tá Porque a gente depende Da iluminação A gente não tem iluminação Artificial aqui no estádio Então é só da Da iluminação natural Só do sol E Se persistir O empate A decisão seria por pênaltis Como já foi Mais de 75% Da partida Já poderia ser encerrada Mas Acredito Com um resultado Já Normal Como tá empate Aí Se voltar Agora A ambulância Acho que a gente joga Mais um pouco Acredito Pelo bom senso Até uns 40 A gente conversa Com os capitães Repetindo E depois a gente já vai Direto pros pênaltis Porque sem iluminação Não tem como Se baixar demais O sol Vai ficar ruim pros goleiros Pode acontecer Pode acontecer também De esse jogo Ser transferido Esses minutos Para Como se fosse Na final Vem a final Ou não Outro dia Vamos que demore um pouco Tomara que Venha logo E dê certo Não Acredito que não Pelo tempo Já transcorrido De jogo Como eu disse Mais de 75% Da partida Já seria dado Como um resultado Final Se ocorresse Algum outro problema Que não pudesse Ter continuidade O jogo Então Como já deu Esse 75% Na pior das hipóteses A gente vai direto Para as cobranças Ter pênaltis Então vamos aguardar O nome é O nome é Meio difícil Eu não consegui decorar Yosef Mas pode chamar de turco O turco Popular turco Bom trabalho aí Tá bom? Eu falei turco Para não me complicar É O nome do homem É Eu acho que é O Cláudio O Tinei É lá da terra do Arábia Como diz o Tinei Arabiano É da Sarábia É da Sarábia O homem é da Sarábia Não Como é que é o nome dele Celso? Bah agora Cara Muito difícil Eu vou no turco Popular Os caras que Fus estudar Nós em São Gabriel A gente chamou de turco Para abreviar É Mas quem sabe Eu ouvi um comentário Que o Pode No ano que vem Ter iluminação No estádio E grama nova Deus quiser E aí termina Esse problema Não me trago A grama da arena Do Grêmio Que vai ficar pior Tem que ser Do Beira Rio Eu sou gremista Mas a grama Tu é gremista Mas tu sabe Que o gramado Do Beira Rio É um dos melhores Do Brasil É bem melhor Ou do Jacone De Caxias do Sul Que é um tabu Bom demais Mas nada de artificial Tá faltando Aqui pela qualidade O local É propício Para uma grama natural O local aberto Bom para grama O Tinei O Tinei Que não ia gostar De grama artificial Burrego não gosta É brincadeira Tinei Estou demitido Estou demitido Espera aí O Tinei tem uma coisa Para falar aqui Esse pijaminha aí O Tinei Como é que é o teu apelido E o pijaminha Que o homem Tá aí dentro Será que o homem Cestou demais hoje Cestou Veio direto Para o campo Esqueceu de trocar Demora Dessa ambulância Mandou aqui o Laiano O Ronaldo Tá aqui rindo Que pode ser Um gramado artificial Aí o Tinei Não vai poder Pastar aqui Um abraço Aqui para o Lázaro Matos Não pode ir meu filho Bela transmissão Parabéns Lázaro Matos Em Porto Alegre Tiraram o melhor Jogador da partida Mandou o Fábio Elton Becker Força Vinícius Elton Becker Vinícius para mim William Falando aí para os ouvintes Que estão ligados com a gente Na TV E também na rádio O Vinícius mudou o jogo Depois que o treinador Colocou ele Avançado ali Para frente O time começou a jogar Começou a aparecer as jogadas E É um jogador de força Um jogador de vontade Estava em todas as partes do campo Tanto que a hora que ele se machucou Ele andava lá na direita Então Muito bom jogador E fez o Vila jogar Nos minutos que o Vila precisava O Vila mudou o jogo O Lázaro Matos diz o seguinte Diz para o Celso Que o gramado do Beira Rio Não é o melhor do Brasil É o melhor do mundo Aí tu forçou também um pouquinho Lázaro Não vamos forçar É bom o gramado Mas não é o melhor do mundo William É muito bom É muito bom Não é um tapete Igualmente Mas o melhor do mundo Forçou um pouquinho É não Aí forçou O Lázaro Um minuto ainda Mas com uma iluminação Bem mais complicada Principalmente para os goleiros Eu não sei Agora tem que ver o bom senso Dos jogadores Como falou o árbitro Se vai ter sequência A partida Acabou de chegar a ambulância Está ali Pode filmar lá Uma ambulância Vamos ver aqui Da marca Ford É Ford Novinha a ambulância Bonita ambulância Do município Mais uma Está bem na ambulância Essa Vila Nova do Sul Saiu uma Já veio outra novinha Vamos ver Estão discutindo Aqui no meio de campo O que vai acontecer Esse Vamos jogar Em dez minutos A noite cai Em dez minutos A noite cai Dez minutos A noite cai É exatamente o que eu estou pensando Aqui Já se foi a Brava de Sol Tem que ir para os pênaltis Tiago Silva Diz que tem que ir para os pênaltis Também O pessoal acompanhando a live Tem alguns jogadores Que querem jogar o jogo Mas eu acho que não vai dar Para jogar Porque senão Não vai dar para bater os pênaltis Exatamente O Sol Tem só Agora é pouco tempo Depois que o Sol Ele dá tchau Olha Questão de segundos Só se a gente pegar uns candeiro E colocar na volta da goleira Pegar os carros E acender os farol Ali meteu o jogo Verdade Aí dá Ligar a sinaleira De todos os carros Da volta Que dá uma boa iluminação Será que vai ter pênaltis? Será que vai ter Sequência do jogo? Eu acho que o bom senso Seria ter pênaltis 11 minutos Quem sabe a gente vai Até os 40 minutos Joga mais 6 minutos E vai direto para os pênaltis Por quê? Porque se a gente jogar Os 11 minutos Depois vai terminar o jogo A gente vai Vai ter que discutir Quem é que vai bater pênalti Nós vamos perder 20 minutos Nessa história E aí não vai ter iluminação Perfeito Bom senso aí do Turco O árbitro Bom, tá aí A decisão William Foi o que eu tinha falado 6 minutos de jogo Tá bom? Termina em 6 minutos Se persistir o empate Vai para a penalidade máxima Ok? Ah, eu errei por um Entendeu, William? Olha, eu particularmente Eu falei 5 minutos Eu acho que tinha que ir para o pênalti direto Tá ficando bem escuro já É, mas foram que decidiram, viu? Não, mas ele foi bem Eu falei 5, né? É Ele ficava 5 minutos E ia para os pênaltis Eu acho que até para a visibilidade dos goleiros Era bom ir para o pênalti direto, hein? Mas é a decisão dos dois times, né, William? Não, cabe respeitar, claro Mas a opinião pessoal minha Vai começar de novo a Pelé Era Porque vai escurecer daqui a pouquinho já Já são 19h36 A iluminação já está bem fraca, né? O último braseiro de sol já se foi, então Liga as lanternas na hora do pênalti Vamos achar as lanternas aí Não, é só ligar os carros e pronto Vamos dar sequência, então Temos 5 minutos de jogo pela frente ainda A ambulância demorou muito, né? É, demorou bastante Vai estar bem escuro, gente Na hora dos pênaltis Mas enfim, vamos dando sequência Vamos embora Começando, então Muito bem, a equipe do Vila Nova Mandou para o campo de ataque Vai tentando a jogada Chega a marcação do meio do caminho Cortando Vai sobrando, tentando o contra-golpe A equipe Chega a marcação do Vila Nova Manda um bico para a área adversária A bola vai para fora Aposta e a bola vai ficando a favor da equipe do Impera A gente vai dar um ganho máximo aqui na câmera também Porque já vai ficando escuro até para a câmera, né? A gente vai tentando clarear o máximo possível aqui Para a imagem não ficar escura Para o nosso seguidor que está acompanhando em casa E vão dando um ganhozinho a mais Aqui já está ficando bastante escuro Fim da tarde Em Vila Nova do Sul Futebol 11 Por enquanto o placar De um a um Vamos, vamos o Impera Manda aqui a Gabi Reta final de partida 25 Faltando para as 8 Vai lá para a cobrança O goleiro Juan Mandou para o ataque Juan no meio do caminho Chega a marcação da equipe do Vila Vai trabalhando Cuca Jogo parado Falta a favor da equipe do Impera Para a cobrança Segundo tempo de jogo aqui no Municipal De Vila Nova do Sul Bola para a equipe do Império Vai chegando ali Camisa Número 3 Vai colocar o Jorginho Essa bola em jogo Ali Jorginho com ela O Juan vai meter na área O Juan vai tentar na área Reta final de partida Estamos com o tempo regulamentar Já esgotado Vai Juan Para a chuva Era na área Lá na esquerda Marcado impedimento Fez uma linha de impedimento ali O Vila Fez uma linha de impedimento E o jogo Está parado Bola a favor Lá pelo lado direito Estamos nos encaminhando Para as penalidades máximas Mas temos ainda Uns 3 minutos de jogo Vai trabalhando lá Pelo lado esquerdo A equipe do Império Chega a marcação Da equipe do Vila Já recuperando Vai trabalhando Saindo para o jogo Vila lá pelo lado direito Vai para o tudo O lado da equipe do Vila Nova Vai com ela Pelo lado direito E ataque Por dentro Faz a jogada Trabalhou mais atrás Vai na troca de passes Chega a defesa Da equipe do Império Com o Jorginho Corta de qualquer maneira Vai ficando no meio de campo Aqui essa aposta de bola Agora manda para fora O jogador do Vila Não quer saber de brincadeira Camisa número 16 Da equipe do Vila Nova William Lateral A favor da equipe Do Império Lá pela esquerda Vai se encaminhando Para os pênaltis Já temos mais de uma hora Desde que começou O segundo tempo A gente está com o cronômetro Rodando Já são uma hora e dois minutos De jogo Na segunda etapa Pão a um Claro que o tempo De parada Também que nós tivemos Nós paramos Mais de 25 minutos O jogo vai conduzindo A equipe do Vila Nova Aqui pela direita Avança o Império Para saber o que chega Um minuto Para acabar Um minuto Pode ser o último A partida Tudo bem Raí Tudo bom O Raí Jogador do Império Aí o empate Agora o pênalti Tudo ou nada Quem sabe o final Isso aí Vamos para o tudo ou nada Foi um jogo Bastante truncado As duas equipes Agora no final Perderam Nós tivemos um expulso E eles perderam um Com o acidente Espero que o jogador Não tenha se machucado Futebol é isso aí E agora vamos para o tudo ou nada Boa sorte Obrigado Vamos para os pênaltis Gurizada A emoção da penalidade máxima Daqui a pouquinho Para decidir quem é Que vai na final O jogo Segundo tempo Foi movimentado Com gols Com um a um Com uma expulsão Com o jogador Sendo atendido Indo para o hospital E parou por mais de 25 minutos A partir da segunda Por isso que nós vamos Para a penalidade máxima Para definir Já noite Neste domingo Quase 20 horas 15 para 20 Nós vamos ter que sair daqui Direto para Para fazer um rango Ia comer um lanche Agora eu vou ter que comer um Olha o Império Já vai bater aí Número 10 Vamos lá então Olha o Império Vai para a cobrança Nessa penalidade máxima Primeira cobrança do Império Aumentar o ganho Vai ficar ruim para o goleiro A gente Escuro aí para o goleiro A gente vai aumentando o ganho É, mas vai ficar ruim para os dois Com certeza Para os dois goleiros Não vai ficar muito bom não A visibilidade William Vamos lá A equipe do Vila O primeiro que vai bater O 16 do William Depois o segundo O 19 do Guilherme Depois o Cuca E depois o Daniel O número 4 E o Uri O número 10 A equipe do Vila Muito bem Vai para a cobrança A primeira cobrança É da equipe Do Império Quem é que está indo para a cobrança aí Paulo É o número 1 O William O William prepara para a cobrança A bola para o Império Penalidades máximas aqui no Municipal De Vila Nova do Sul Pênaltis Será que o Império vai abrir o marcador? O jogador preparou muito o terreiro Para bater a bola Prepara para a cobrança Agora sim Autorizado o jogador da equipe Do Império Preparou Chutou Golaço Bem cobrado 1 a 0 Império Bem cobrado O ângulo superior direito Aquela bola que o goleiro não pega O jogador William É isso? É isso Batei agora para o Vila Nova Batida do William Perfeito Agora vai o número 16 aí Da equipe Do Vila Se não me engano É o William também O William também O William também Outro Se é o William Bom Prepara para a cobrança Desta mola Preparou Vai a equipe Do Vila Nova Um dando gás Ganha aqui Vai escurecendo rapidamente Tem que dar mais ganho Na câmera aqui Porque agora vai escurecendo rápido Prepara para a cobrança A equipe Do Vila Nova Agora sim Autorizado Tomou distância Quem é que vai aí para cobrar Agora sim autorizado Preparou Bateu Gol Pênalti bem cobrado Empata Baita gol Baita gol Baita gol Baita gol Baita gol Lá me asses aí Vem cobrado o pênalti Tirou do goleiro O goleiro é um baita goleiro Mas Isso aí não deu para ele Número 7 agora Do Império Quem bate Paulo Igor Prepara o Igor Número 7 aí Para a equipe Do Império Para fazer esta cobrança Desse 1 de pênaltis aqui do Municipal de Vila Nova do Sul Ao vivo Para você que está conectado aí Acompanhando a transmissão Prepara o Igor Para cobrar Mandou Gol Bem cobrado também pelo Igor 2 a 1 Para o Império Mas o goleiro quase buscou né É mas agora o goleirão foi nela O Cadu por detalhe hein Cadu foi no canto certo Vem Guilherme aí 19 Vem Guilherme 19 2 a 1 por enquanto Para a equipe do Império Para a cobrança Por enquanto A vantagem é da equipe Do Império 19 aí da equipe do Vila Nova Para cobrar essa bola Número 19 Daniel na cobrança Guilherme Ah é o Guilherme Perdão Eu tinha como o Daniel aqui na lista Vai o Guilherme Preparou Guilherme autorizado Tomou a distância Bateu Bem cobrado Golheiro para um lado Bola para o outro Golheiro para um lado Bola para o outro Bem batido Verdade 2 a 2 por enquanto É bem batido Bem colocado No canto esquerdo Golaço do Guilherme Baita gol Número 99 Valinho do Império É o Vanderson Vanderson vai para a cobrança Penalidade Eu acho que as últimas cobranças Vai ser com o Candiero Ali no goleiro Está ficando escuro Não tem que botar um Candiero Do lado do goleiro Ou botar com o Valovalinho Iluminar com os carros Aí para Não foi uma ideia É uma boa ideia Para as circunstâncias do dia Vai para a cobrança Agora sim Prepara um atleta da equipe do Império Toma a distância Cobrar mais um pênalti Preparou Pega o goleiro Cadu Ele já estava desenhando Ele já estava desenhando Na outra Agora faz uma grande defesa Paulo Sem dúvida Canto esquerdo Vanderson bateu Não com muita força O Cadu foi nela Toda jogada do Cadu Fez uma baita defesa Número 7 agora Número 7 do Vila Nova O número 7 do Vila É o Cuca Cuca Próximo batedor Prepara o Cuca Para a cobrança 2 a 2 Por enquanto O jogo nesta segunda etapa Agora já estamos os pênaltis Segunda etapa Olha o Cuca Bem cobrado Cantinho Tirando o goleiro Juan 3 a 2 Vantagem do Vila Nova Paulo Número 6 do Império Lá embaixo Perto da trave Gente a trave O Valdo batia muito assim Da seleção brasileira Jogou no Grêmio Era só a gente a trave Ele batia E o Cuca bateu bem Agora o número 6 do Império Paulo Esse é o Darlan Não Marlon 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 Troquei E está ficando difícil Muito escuro hein É está escurecendo Está ficando ruim para o goleiro A vira do goleiro Marlon para a cobrança A gente deu todo o ganho Que podia aqui na câmera agora Está pegando ainda Está pegando ainda Vamos lá Prepara o Marlon para a cobrança Tomou distância Errou Zolão no travessão Ela foi no travessão Para fora depois Está aí por enquanto A vantagem É do Vila Nova Consolidada 3x2 O Vila pode abrir um 4x2 agora hein É mas eu acho que o Daniel Fizer agora Eu acho que vence É eu acho que vence Eu acho que não chega mais A outra equipe Exatamente Daniel Fazendas Termina tudo Eu acho Eu estou achando É isso William Com certeza Já errou 2 o Império Se ele fizer O Vila Nova Está Na final 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 contra o Santos Daniel Tomou distância Contra o Juan Daniel Preparou Chutou Gol Gol Que coloca o Vila Na final Do Municipal de Futebol 11 De Vila Nova Do Sul Paulo Valim Celso Eu vou chegar aqui No time vencedor Vou deixar para o Celso ali Os jogadores estão fazendo festa aqui Wilker Vou falar com o Wilker Aqui Paulo Do Império Pode falar com o Cuca Aqui o que Mas bateu Pode falar com o Cuca Depois fala com o Wilker Aqui Até falei que o Valter Que batia daquela maneira A gente atrapa Então pegou bem na bola Mas ela foi bem no cantinho É golaço hein Cuca Sim eu fui ali Já sabia o que ia fazer Já estava decidido Fui com tudo E só correr para o abraço Parabéns pela classificação Muito obrigado Vamos batar muito para a final Tá certo aí o Cuca Vitoroso e faceiro Tô com o Wilker aqui Wilker do Império Não deu Mas foi um grande jogo O pênalti é isso aí mesmo Isso aí Valeu Nel Isso aí Gente da cabeça erguida Nossa equipe O que demonstrou durante o campeonato Tá aí registrado Pela Pampiana O que o nosso time fez No último jogo Com nove jogadores Isso mostra a raça O empenho dessa equipe Essa equipe tá de parabéns A Vitória Ela queria que vim Para uma das equipes O nosso time Teve chances Criou as chances Quase matamos o jogo Com dois a zero Não conseguimos Isso é parte do jogo Mérito do goleiro deles Mas a nossa equipe Tá de parabéns Eu como capitão Como um cara que vem jogar Aqui na Vila Nova com os guris Eu digo A equipe do Império Está de parabéns É uma equipe que Tá grande Tá crescendo Anotem A equipe do Império Tá crescendo O que demonstrou Durante o campeonato E durante essa partida É exemplar Sirva de exemplo Para as outras equipes É verdade Quero parabenizar você E foi muito bom Um grande jogo Um pênalti Que a gente falou Tudo pode acontecer Se for o guerreiro O outro jogo Que aconteceu com nove E agora Um jogo Um belíssimo jogo E o pênalti é pênalti Um abraço Obrigado Boa sorte para vocês Parabéns A gente agradece Parabéns pela transmissão de vocês E como você disse Pênalti é pênalti Tem que ganhar um Infelizmente nós não fomos Os classificados Mas estamos da cabeça erguida E vamos para o terceiro lugar Isso aí Belas palavras Tocou o Carlos aqui E eu até cheguei a fazer A leitura do jogo Eu coloquei Que tocou o Vinícius Aqui Agentando É um jogador que joga no meio Também estava muito bem na partida Uma pena ter ser machucado Mas o jogo mudou ali A equipe começou a jogar E conseguiu empatar Carlos Isso Eu falei no jogo O Vinícius É uma pena que Você machucou Tireu os problemas Dessa lesão E não sei a gravidade ainda Mas deu equilíbrio Um jogo de pegado Um time forte Um time que marca forte E a bola estava sempre muito viva A gente não conseguiu jogar No primeiro tempo O segundo tempo já deu Uma equilibrada melhor E agora vamos Se Deus quiser para a final Vamos ver Qual é a gravidade Da lesão do Vinícius Que é um jogador importante também Joga tanto como zagueiro Como volante Então a gente vai ver isso aí Mas se Deus quiser Não vai ser nada Vai dar tudo certo Parabéns pela classificação Vamos mais uma só Que está escurecendo Estou aqui Bem ligeirinho Com o Guilherme Vem cá depois Vai falar aqui Vem cá Vem cá Com o torcedor Vem aqui O Pastelão está aqui Com a camisa do Inter Aqui E o Guilherme Pastelão Tu como torcedor Faceiro Feliz Muito feliz Muito feliz O time do coração Que se criou jogando Espero que agora na final Dê tudo certo E essa camisa bacana Essa aí é o manto sagrado Guilherme Tudo bem Guilherme A vitória O pênalti Tudo pode acontecer Foi um bom jogo Foi um grande jogo Jogo que foi empate Deu aqueles problemas Que o rapaz se machucou Tudo do futebol O que tu tem para falar Tu que vem de Santa Maria Jogar Gosta muito do futebol Uma festa hoje Prestigiar O esporte Do nosso município Então sempre é um orgulho Poder jogar Rever os amigos Então A gente fica triste Pelo episódio Torce para que o nosso Colega aí Fique bem Afinal das contas Acaba sendo tudo Uma brincadeira E sobre o jogo Um jogo difícil Um jogo pegado Acabou indo Pelas circunstâncias Para os pênaltis Mas tivemos a Tranquilidade Conseguimos converter Todos os pênaltis Nosso goleiro Foi feliz ali também Então Preparar aí agora Que tem um jogaço aí Que é a final Parabéns Guilherme Valeu Isso aí Paulo Valim Eu queria falar com o Paulo Com o Renato Mas não achei O Renato Que é o Gomes Que é o Gomes Difícil de achar Né Celso Pode falar O Paulo já está por aqui em cima A gente vai Fechando Acho né Porque já estamos Desmontando Aparelhagem Obrigado Olha só um pouquinho Tem um torcedor O Chefinho É Chefinho Feliz Feliz Vintes aí Nossos patrocinadores E a final Ficou pra quando? Doze de fevereiro Doze de fevereiro Vamos esperar a galera aí Hoje foi uma grande festa Muita gente Tu viu William? Lotadíssimo o estádio aqui Enidio Oliveira E agora a final Se Deus quiser Mais um grande Uma grande final Foi um grande jogo De duas grandes equipes hoje Né Mas um tem que ganhar né Então Circunstância Foi o jogo Foi nos pênaltis Terminou assim então Vila Nova E Qual é O último Vila Nova E Santos Será final E Santos Exatamente William Um abraço Um abraço também ao Valim Um abração a todos Valeu Celso Valeu Alconides Aí na retaguarda Um grande abraço a todos E até a final Se Deus quiser Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos